Getúlio Vargas. Lira Neto. Convertido em audiolivro por Ricardo Ramos. Para Adriana. Prólogo. Onze aviões sobrevoam o Rio de Janeiro. Na fuselagem, ostentam o emblema fascista, 1931. Na tarde daquele 15 de janeiro de 1931, uma quinta-feira escaldante de verão carioca, as 10 mil pessoas aglomeradas ao longo da murada da Praia do Flamengo voltavam os olhos para o horizonte. Os relógios marcavam 4,5 em ponto quando 11 gigantescos hidroaviões Sevoia Machete S-55A, de fabricação italiana, surgiram em voo baixo, por trás do pão de açúcar. As aeronaves vinham dispostas em impecável formação, tomando o aspecto de uma pirâmide no ar. As fuselagens prateadas brilhavam sob o sol, destacadas no fundo azul de um céu sem nuvens. No mesmo minuto, obedecendo a um movimento rigorosamente cronometrado, a proa de um destroyer cinzento de 107 metros de comprimento apareceu por trás da silhueta do Morro Caradicão, a entrada da Baía da Guanabara. O navio, com a bandeira de Itália e o pavilhão negro do regime fascista de Benito Mussolini tremulando no mastro, se ingrou rápido pelas águas, acompanhado por outras sete embarcações de guerra, dispostas em fila. Não se tratava de um ataque militar. Era uma manobra festiva. No alto, os onze aviões avançaram na direção da praia e, ainda em formação, deram um rasante sobre o público. Observados de perto, eram ainda mais impressionantes. Com 24 metros de envergadura, 16 de comprimento e 5 mil quilos cada um, arrancaram aplausos e gritos de entusiasmo. No leme, avistavam-se as três cores oficiais da nação italiana, verde, branco e vermelho. Em cada um dos flutuadores de pouso, estava pintado o facio, o feixe de varas dourado acompanhado da machadinha, símbolo da justiça na Roma Antiga, reincorporado como insígnia pelos fascistas. Viva o Brasil! Viva a Itália! Viva Getúlio Vargas! Viva Mussolini! Bradava a multidão! Na Avenida Rio Branco, na fachada do edifício Asenclever, onde funcionava a sede dos diários associados e a sucursal brasileira da Arst Corporation, o conglomerado de comunicação do magnata norte-americano William Randolph Arst, um entusiasta do fascismo, alto-falantes apontados para a rua multiplicavam o ruído dos motores Fiat de 1.120 cavalos que equipavam os aviões. O radiotransmissor principal estava instalado na cabine de comando da aeronave que seguia imediatamente à frente das demais. Com o manche nas mãos protegidas por um par de luvas brancas, quem a pilotava era o próprio comandante da aviação italiana, Italo Balbo, 33 anos, o mais jovem ministro de toda a Europa. Vestido com uniforme escuro, Balbo era o comandante da expedição aérea que saíra de orbitê-lo no dia 17 de dezembro e, depois de escalas em Cartagena e no norte da África, cruzar o Oceano Atlântico pelos ares até chegar ao Brasil, fazendo paradas prévias em Natal e Salvador, percorrendo um total de 10.400 quilômetros desde o ponto de partida, estabelecendo um novo marco na aviação mundial. As As Gloriosas da Itália Nova, lia-se na manchete do Fluminense Correio da Manhã. Os heróis italianos, identificados por um distintivo negro com o emblema do Facil, concluíram a sua última etapa, no maior empreendimento de aviação de todos os tempos, dizia a matéria. Nunca será demais exaltar tão épico feito, em que o valor de um povo forte reponta como a própria esperança de mais brilhantes dias para a história da civilização. A travessa aérea sobre o Atlântico não era mais uma novidade desde 1922, quando os pilotos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral a efetuaram pela primeira vez. O ineditismo e a façanha de Balbo residiam no fato de fazê-la em formação de esquadrilha, o que acrescentava dificuldades consideráveis à missão, dada a necessidade de manter velocidade e posição constantes durante todo o trajeto, para que os aviões não se desgarrassem ou, mais grave ainda, se entrechocassem nos céus. Balbo e toda a Itália estavam orgulhosos da proeza, considerado uma verdadeira ódio ao poder da máquina, e particularmente dos homens que as controlavam, forjados na disciplina férrea do regime fascista. Ave, Roma. É mais uma vez o prestígio incontrolável da alma latina em que se afirma no universo, através do valor secular do povo italiano, saudou ainda o correio da manhã. A travessia, sustentava o periódico, era um testemunho eloquentíssimo do valor civilizador de Itália moderna. Italo Balbo não chegará por acaso ao comando da força aérea de seu país. Na fase anterior à tomada do poder na Itália pelos fascistas, ele se notabilizara por ser um dos mais truculentos seguidores do Duce, o termo pelo qual os italianos se referiam a Mussolini, derivado do latim, dux, vocábulo que em português equivale a líder. Balbo se vangloriava de ter ateado fogo e destruído a época e inúmeros escritórios, gráficas, bibliotecas, cooperativas e círculos culturais ligados a grupos socialistas e comunistas de Ferrara, onde nascer e tivera sua iniciação política. Em julho de 1922, comandaram um ataque de 24 horas ininterruptas a prédios pertencentes a movimentos de esquerda na cidade. Nossa passagem foi marcada por altas colunas de fogo e fumaça, descreveu, com orgulho, no diário que publicaria decorridos exatos dez anos do episódio. Nosso objetivo era desmoralizar o Estado, destruir o regime e todas as suas veneráveis instituições. Quanto mais nossas ações fossem consideradas escandalosas, melhor. Além dos incêndios criminosos de Ferrara, também pesavam contra Balbo as acusações de ter sido conivente, em 1923, com o assassinato de um sacerdote antifascista, o padre Giuseppe Minzoni, pároco de Argenta. Mas o maior feito de seu currículo em prol do regime de extrema direita que então controlava a Itália ocorrerá cerca de um ano antes da morte de Minzoni, quando Balbo foi o mais jovem dos quatro idealizadores da famosa Marcha sobre Roma, a manifestação que em outubro de 1922 reuniu cerca de 26 mil camisas negras, grupo paramilitar encarregado de promover ações políticas por meio da violência, para invadir a cidade eterna e exigir a tomada do poder no país. A marcha marcou a ascensão de Mussolini e a chefia do governo italiano e a posterior nomeação de Balbo para o Ministério. Com experiência quase nula em aviação, fez um curso de pilotagem após assumir o cargo e logo em seguida criou a mística do voo em massa, as travessias oceânicas com esquadrilhas aéreas que se transformaram em um dos símbolos máximos da propaganda fascista no exterior. A chegada de Balbo ao Rio de Janeiro fora antecedida por uma tragédia na equipe. Numa decolagem noturna na cidade de Bolama, então capital da Guiné-Bissau, última das escalas africanas antes de o grupo rumar para o Brasil, dois aviões apresentaram problemas logo nos primeiros minutos de voo. Um deles conseguiu descer no meio do oceano e ficou para trás. O outro teve menos sorte. Após um curto circuito, explodiu no ar, matando cinco tripulantes a bordo. Os corpos, carbonizados, jamais seriam resgatados das águas do Atlântico. Na Itália, Mussolini decretou luto oficial em toda a península. Por isso, em vez dos treze aviões que partiram de orbitê-lo, apenas onze ameriçaram na enseada de Botafogo. Recepcionados por autoridades brasileiras no Hotel Glória, onde ficariam hospedados, Italo Balbo e seus 51 companheiros de viagem, entre aviadores, técnicos e oficiais militares, inclusive o chefe do Estado-Maior da Aviação Italiana, o general Giuseppe Valle, piloto de dirigíveis durante a Primeira Guerra Mundial, receberam as honras de representantes oficiais de Mussolini no Brasil. Ao se postar diante do microfone para pronunciar seu discurso de agradecimento pelas boas-vindas do povo brasileiro, Balbo sublinhou cada frase com gestos largos, que lembravam os trejeitos histriônicos do próprio Dulce em suas aparições públicas. A diferença é que, ao invés da careca luzidia do chefe, o ministro italiano ostentava uma vasta cabeleira negra, da mesma cor do cavanhaque pontudo que cultivava desde os tempos de incendiário em Ferrara. Trago a saudação de Itália fascista ao Brasil novo, declarou Balbo, em alusão ao fato de o país onde acabara de desembarcar estar sendo dirigido por um regime recém-surgido dos rescaldos de uma luta armada. Apenas dois meses e meio antes, o caúcho Gertúlio Dornelis Vargas, aos 48 anos de idade, assumir o comando da nação, após uma junta militar destituir o então presidente da república, Washington Luiz. Na agenda brasileira de Balbo, o principal compromisso era justamente uma audiência solene, no dia seguinte, com o chefe do governo provisório instaurado após a vitória da chamada Revolução de 30. No bolso do uniforme, o italiano levaria um telegrama de Mussolini que daria o tom da conversa com o brasileiro Gertúlio Vargas. Os corações de nossos povos irmãos batem juntos pela primeira vez. Certamente, não será a última, dizia a mensagem. O protocolo do Palácio do Catete, então sede do governo federal, no Rio de Janeiro, capital da república, exigiu dos convidados uso de casaca, colete preto e gravata branca. Os militares deveriam trajar farda de gala. Italo Balbo, em um elegante uniforme branco, chegou com sua comitiva rigorosamente às 15 horas, como indicado no convite. O ministro italiano tinha obsessão pelas coisas excelentemente organizadas, matematicamente certas. Depois de passar pela sequência de seis colunas neoclássicas do hall de entrada e subir à escadaria de ferro fundido para chegar ao piso nobre do prédio, onde estava localizado o salão de honra, Balbo deparou-se com imagens que por certo lhe eram familiares. As esculturas, afrescos e vitrais com motivos da mitologia grecoromana não escapariam ao olhar de um observador habituado a celebrar os monumentos e iconografia da Roma imperial, reapropriados pelo fascismo como símbolos da superioridade cultural latina e, mais especificamente, italiana. No alto, em um nicho vermelho, a afrodite de capa do Palácio do Catete era uma cópia em metal da obra verdadeira, de mármore, custodiada pelo Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. As pinturas nas paredes exibiam reproduções de obras do pintor renascentista italiano Rafael Sanzio e o remetiam à Vila Farnesina, em Roma. Conduzido ao salão amarelo, Balbo pôde observar a ornamentação suntuosa e o mobiliário pesado, de inspiração veneziana. Era como se um pedaço da Itália houvesse sido transplantado para os trópicos, provocando em um olho mais treinado uma certa, inevitável, sensação de artificialismo. Conduzido, enfim, ao salão de honra, decorado com réplicas de pinturas que igualmente aludiam a temas da mitologia greco-romana, o ministro de Mussolini foi anunciado e levado à presença de Gertúlio Vargas. Conforme o testemunho do correspondente do jornal paulistano Folha da Manhã presente à solenidade, Balbo, com o peito estufado e apinhado de medalhas militares, perfilou-se diante do governante brasileiro. Rígido, de joelhos unidos, levantou subitamente o braço direito, deixando a palma da mão voltada para baixo, em posição estendida. Era a célebre saudação fascista. Gertúlio olhou o visitante e, após alguns poucos segundos de hesitação, estendeu-lhe a mão, em um cumprimento convencional. Em fila indiana, todos os membros da comitiva italiana repetiram o gesto de Balbo. Como retribuição, tiveram as mãos apertadas por Gertúlio. Tudo entre sorrisos, notou o repórter da Folha, destacando a informalidade do chefe de governo brasileiro, em contraposição ao cenário e à postura marcial dos convidados. Conversei com o Italo Balbo, espírito ágil, inteligente, e muito simpático, anotaria Gertúlio mais tarde, em um caderninho de bolso, a capa revestida de tecido preto. Desde o dia 3 de outubro do ano anterior, data do início do movimento que o conduzira ao comando da nação, ele começara a redigir um diário pessoal, no qual deixava preciosas anotações acerca do cotidiano e do exercício do poder. Já encheram um volume inteiro com elas e começaram o segundo. Sobre a chegada da expedição aérea italiana ao Rio, a que assistira do mirante localizado no alto do Morro Mundo Novo, nos fundos do Palácio Guanabara, residência oficial da Presidência da República, registraram o seguinte comentário. Foi um espetáculo admirável. A audiência solene no catete não demorou mais do que alguns minutos. Ao final, Gertúlio recebeu das mãos de Balbo uma comprida caixa metálica, no interior da qual havia uma raridade cartográfica. Um mapa do continente americano datado de 1751. Era um presente de Itália ao povo brasileiro, sublinhou o representante de Mussolini. A conversa entre Gertúlio e Balbo teria continuidade e desdobramentos decisivos poucas horas depois, à noite, em um banquete oferecido aos militares estrangeiros no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A mesa, Gertúlio sentou-se em frente a Balbo e ao lado do embaixador italiano no Brasil, Vittorio Serruti, e do nuncio apostólico, representante da Santa Sé no país, o monsenhor italiano Benedetto Aloysio Mazela, religioso que em 1943 prefaciaria a obra em defesa da ação católica, de autoria de Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da organização Tradição, Família e Propriedade, TFP. Para apresentar ao ministro fascista os sabores exóticos da culinária brasileira, o jantar teve como atrações principais um caldo de tartaruga, filés de rubalo, carneiro ao forno e macuco assado. A hora da sobremesa, com potas de frutas tropicais e sorvete de bacuri, Italo Balbo levantou a taça de champanhe e fez um brinde ao Brasil. Disse que Mussolini desejava cultivar com o máximo empenho as relações de amizade entre os dois povos e governos. Depois de ouvirem o hino nacional brasileiro, a marcha real italiana e a jovineza inoficial do fascismo, os convidados seguiram para a biblioteca, onde lhes foram oferecidos cigarros, charutos, licor e café. O jornalista do Correio da Manhã aproximou-se da roda em que Getúlio e Balbo conversavam, e assim pôde ouvir e descrever parte da conversa. Para a surpresa do repórter, Getúlio falava um italiano fluente. O povo italiano adora café, comentou Balbo, após levar a xícara quente aos lábios. Em todas as nossas cidades, sejam elas grandes ou pequenas, há um café em cada esquina. E estão sempre cheios. Estou certo de que em nenhum país da Europa se bebe mais café do que na Itália. Getúlio sorriu, rolando um grosso charuto entre os dedos. A palestra chegara onde lhe queria. A missão Balbo, espetaculoso golpe de publicidade fascista, tinha motivações evidentemente políticas, mas também financeiras. O governo italiano pretendia negociar com o Brasil a venda dos aviões militares que fizeram a travessa aérea do Atlântico. A recomendação Duduz era de que Balbo e seus homens voltassem para a casa de navio. Getúlio propôs então ao ministro italiano da aviação uma espécie de escambo. O exército brasileiro ficaria com as aeronaves. Em troca, em vez de dinheiro vivo, o país remeteria para Roma a toneladas de café em grão. O negócio, costurado depois pelos representantes comerciais dos respectivos governos, acabou aprovado. O Brasil pagaria 8 mil contos de réis, 8 mil pontos 000 dólares 000, na grafia da época, o equivalente então a cerca de 88 milhões de dólares, em sacas de café, para ficar com os modernos Savoyer Marchetti. Foi um negócio e tanto. Mais de 20 milhões de sacas do produto estavam apodrecendo nos armazéns reguladores nacionais. Nas administrações anteriores, a política oficial de proteção ao café, principal item da pauta de exportações brasileiras, consistira na compra pelo governo dos excedentes de produção. Por algum tempo, o artifício interferirá na lei da oferta e procura, mantendo os preços em alta no mercado internacional. Mas desde outubro de 1929, com o crash histórico da Bolsa de Nova York e a crise econômica mundial dela decorrente, os compradores mundo afora sumiram. Os preços, por conseguinte, despencaram. A saca de café, que chegara a custar 200 mil réis em agosto de 1929, caíra para míseros 12 mil réis naquele início de 1931, o que a rigor deixava o país à beira da bancarrota. A missão Balbo e a consequente negociação das aeronaves militares italianas ajudaram a minorar apenas uma pequena parte do problema, é bem verdade. Dali a menos de um mês, para socorrer os cafeicultores e aplacar o pânico instalado no setor, o governo federal recorreria ao velho expediente e decretaria comprar pelo Ministério da Fazenda de 17,5 milhões de novas sacas, mais da metade da safra anual que seria registrada no fim daquele ano. Dali a mais alguns meses, Getúlio apelaria para uma medida ainda mais extrema. A incineração pura e simples dos estoques, numa tentativa desesperada de manter os preços estáveis. As despedidas de Balbo ficariam marcadas por um escândalo diplomático. No Rio de Janeiro, o aviador e sua equipe foram alvos de seguidas recepções. Homenageados em um baile de gala no luxuoso Copacabana Palace e com uma corrida especial no Jockey Club, figuraram ainda como convidados de honra de um espetáculo musical no Teatro Lírico, cujo ponto alto seria a apresentação dos tenores Machado Del Negri e Francisco Pesi, que entoaram canções do mais assumido repertório fascista. Entusiasmado com as atenções dispensadas, Balbo decidiu conhecer também São Paulo, ao ser informado de que na cidade existia a maior colônia de italianos no país. Na capital paulista, as homenagens prosseguiram, ainda mais acaloradas. Contudo, terminariam em tumulto. Com os aviões já praticamente negociados, a comitiva viajou para São Paulo por Via Ferreira e, no mesmo dia da chegada, participou da inauguração da nova sede do Consulado Italiano na cidade, em um prédio localizado na Praça da República. Numa concorrida solenidade, nas dependências do Instituto Médio Dante Alighieri, o futuro Colégio Dante, na Alameda Jaú, as centenas de alunos da instituição e de outros estabelecimentos de ensino em talo brasileiros foram orientados pela direção e pelos professores a receber Italo Balbo com a saudação fascista, o que valeu uma nota de protesto na Folha da Noite. A demonstração do jornal provocou algum constrangimento aos anfitriões, mas algo muito mais grave ainda estava por vir. Antes de embarcarem de volta ao rio, de onde deveriam tomar o vapor para a Europa, os aviadores foram surpreendidos por um burburinho na Estação da Luz. O que começou com um simples empurra-empurra derivou para cenas explícitas de pugilato. Imigrantes italianos adeptos do movimento anarquista entraram em confronto com os compatriotas simpatizantes do fascismo em São Paulo. No meio da confusão, manifestantes das duas facções rivais acabaram cercando o automóvel no qual se encontrava o embaixador italiano Vittorio Serruti e o comandante da esquada de guerra que escoltaram os aviões durante a travessa transatlântica, o almirante Humberto Butti. Para escapar do conflito, Serruti saltou do carro e abriu caminho a esmo, distribuindo palavrões e cotoveladas em meio à multidão, tendo ofendido e atingido indistintamente anarquistas e fascistas ao longo do caminho. Butti conseguiu acompanhá-lo de perto, mas ambos foram barrados pelo inspetor de polícia encarregado de impedir o acesso dos manifestantes à plataforma. O embaixador ainda tentou forçar a passagem. Mas o policial, por não conseguir distingui-los dos demais, e sem conseguir entender uma única palavra do que gritavam, conteve-os com um enérgico empurrão. Não sabia o que eles diziam, mas pelo tom e pelas maneiras, compreendi que pronunciavam irreverências. Depois o rapaz mais tarde à imprensa. Revoltado com o bloqueio, o almirante desferiu uma sonora bofetada no rosto do inspetor. Serruti aproveitou para também atacá-lo, desfechando-lhe um soco de cima para baixo. O golpe passou de raspã, conseguindo apenas fazer com que o quepe do policial se deslocasse para a frente de seus olhos. O inspetor, sem enxergar nada por alguns instantes, disparou um murro cego, mas vigoroso, em direção aos oponentes. A pancada atingiu em cheio o rosto do embaixador, que ficou grogue. Recuperado da condição de inferioridade antes que Buti pudesse correr em auxílio do companheiro, o rapaz pegou o embaixador pelas lapelas do paletó e continuou-lhe aplicando uma série de safanões. O que Procó só terminou quando os demais membros da comitiva conseguiram se aproximar e, com a ajuda de um intérprete, explicaram que aqueles dois senhores desgrenhados eram autos representantes do governo italiano. O policial, lívido, percebendo o tamanho da complicação na qual se metera, pediu desculpas a ambos. O almirante retribuiu um gesto, mas o embaixador se negou a fazer o mesmo. O episódio resultou em um protesto dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, que exigiram afastamento do embaixador do país e um pedido formal de desculpas do governo italiano pelo desacato a um representante da polícia brasileira. Getúlio precisou entrar em ação. Por causa do revídio do inspetor contra Serruti, considerou que o mais recomendável era dar o assunto por encerrado, após uma rápida reunião de conciliação entre as partes e uma indicação à imprensa para que não se escrevesse mais nenhuma linha sobre o caso. O pedido do chefe do governo provisório foi prontamente atendido. De todo modo, Vitorio Serruti não demoraria muito mais tempo no Brasil. Dali a pouco mais de um ano, Mussolini o transferiria para a embaixada italiana na Alemanha, onde o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, Adolf Hitler, preparava o terreno para sua ascensão ao poder. Embora o Palácio do Catete tenha estendido seus tapetes vermelhos ao fascista Italo Balbo, Getúlio Vargas ainda não deixara claro a opinião pública qual rumo ideológico pretendia imprimir ao governo após a tomada do poder. Particularmente em um momento histórico no qual o mundo assistia ao surgimento de governos totalitários à esquerda e à direita, a questão fazia todo sentido. Havia até mesmo quem desconfiasse de que estivesse em andamento um processo de aproximação com a União Soviética, a poderosa nação surgida cerca de oito anos antes, em 1922, após o triunfo da Revolução Russa de 1917 da vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, na guerra civil que consolidou o domínio dos bolcheviques comandados por Vladimir Lenin. O jornalista e advogado paulista Plínio Barreto, redator-chefe do Estado de S. Paulo, publicação que apoiou abertamente a Revolução de 30, apontava uma suposta inclinação esquerdista do novo governo brasileiro. Recebidos com entusiasmo, os revolucionários começam, agora, a causar inquietação ao povo, denunciou Barreto. O motivo desta reviravolta, manifesto a todos os olhos, se encontra na crença que justo ou injustamente se arraigou no espírito público de que estamos condenados a uma ditadura militar de caráter comunista. Entretanto, de Montevideo, o engenheiro militar Luiz Carlos Prestes, no exílio desde 1927 e às vésperas de ir morar na União Soviética a convite do governo daquele país, tratava de negar qualquer vínculo da Revolução de 30 e do governo de Getúlio, com a causa marxista. No Brasil, comentou da América Latina, os mistificadores servem-se da palavra revolução para enganar grosseiramente as massas, acusava Prestes. Os que temiam a bolchevização do regime baseavam suas suspeitas no fato de estarem sendo organizadas por todo o país, com o apoio de membros influentes do governo federal e de pessoas bem próximas a Getúlio, as chamadas legiões revolucionárias, organizações que buscavam atrair o operariado com mensagens de forte conteúdo social. Os integrantes dessas agremiações utilizavam como distintivo uma sugestiva abraçadeira vermelha. Em São Paulo, o primeiro manifesto dos legionários foi distribuído à população com a ajuda de um aeroplano que inundou a cidade com panfletos de linguagem ardente. Diziam os folhetos. Da vitória nas armas, não se conclui que a ação revolucionária tenha chegado ao seu termo e que os combatentes possam dar por fim do seu trabalho, e que a nação, milagrosamente, esteja reintegrada no uso e gozo das suas prerrogativas inalienáveis. Povo de São Paulo, ide hoje para o vosso trabalho, cada um de vós, com uma faixa vermelha no braço, expressão da certeza de que está disposta a cumprir sua missão. Em simultâneo, seria formada em Belo Horizonte a legião mineira, de assumir distração direitista. Em contraste com a braçadeira vermelha, seus afiliados adotaram como símbolo a camisa Kaki. Apesar de antagônicos nos aspectos externos, os métodos dos dois grupos eram de tal modo semelhantes que muitas vezes chegaram a se confundir. Como traço adicional de afinidade, existia a defesa intransigente que faziam do governo provisório. Afinal, ambas as correntes haviam nascido das fileiras revolucionárias que içaram Getúlio ou Catete. A Revolução de 30 contara com o apoio e a coalizão dos mais diferentes matizes ideológicos, que então se sentiam no direito de cobrar sua parte correspondente no governo, impondo à nação os respectivos interesses. Posto no meio de um fogo cruzado, Getúlio até ali procurava contemporizar, ora afagando uns, ora agradando outros. A indefinição e a dualidade ajudariam a plasmar a imagem de um político de poucas palavras e muitos sorrisos, apto a trair sobre si uma cordilheira de adjetivos recorrentes, que logo se encravariam em sua biografia como inevitáveis clichês. Passaria a ser, desde então, a eterna esfinge, o impenetrável, o enigmático Getúlio Vargas. O Rio Grande do Sul até aqui era uma floresta africana, que só produzia leões. O senhor Getúlio é a primeira raposa dos pampas, definiu o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Chateau, dono dos diários associados e uma das línguas mais venenosas da imprensa brasileira. A imagem do leão era uma referência ao passado belicoso do povo gaúcho, historicamente envolvido com guerras de fronteiras e conflitos internos. A metáfora política da raposa, bicho manhoso e astuto, ficaria para sempre associada à imagem de Getúlio. Maquiavel é pinto para o senhor Getúlio Vargas, reforça a Vachatô. Só havia uma única certeza àquela altura dos acontecimentos. A despeito do viés ideológico que seu governo viesse a tomar, entregando-se aos braços do fascismo ou as mãos dos comunistas, Getúlio estava disposto a fazer um governo forte, sem nenhuma consideração aos princípios da representatividade parlamentar e do liberalismo econômico, valores que estavam em cheque deste que a crise da Bolsa de Austriete empurraram os Estados Unidos para o abismo da Grande Depressão. O desemprego em massa, o fechamento de bancos, as falências e os suicídios em série abalavam naquele instante a crença na democracia liberal e no Estado mínimo em todo o Ocidente. Em seu lugar, surgiram as propostas regeneradoras de regimes centralizadores, com forte ingerência do Estado sobre a economia e a tutela vigilante sobre a vida privada dos indivíduos. Desse desencanto político radical, por diferentes caminhos e em diferentes conjunturas, brotaria o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e, em certa medida, com suas especificidades, o getulismo no Brasil. Dê-me a ordem que eu lhes darei boa administração, dizia Getúlio. Porém, nem propriamente fascista, muito menos comunista, ele inauguraria um autoritarismo todo particular, temperado por uma imagem pública bonachona, de um chefe de Estado capaz de sair do palácio sem nenhum guarda-costas e, como um cidadão comum, ir ao dentista de táxi, abdicando da prerrogativa do carro oficial. Foi exatamente o que Getúlio fez na manhã de 14 de novembro de 1930, apenas 11 dias depois de tomar posse como chefe do governo provisório, ao visitar o odontólogo Belé R. Brandão, cujo escritório ficava a Rua São José, nos autos do Café Rio Branco, ponto de encontro boêmio, frequentado por artistas e gente ligada ao futebol. Os habituês do estabelecimento ficaram surpresos com aquele novo dirigente da nação que caminhava de terno de linho branco e sapatos bicolores entre os comuns dos mortais, deixando atrás de si, como um rastro característico, as baforadas do inseparável charuto. A respeito da sem-cerimônia de Getúlio, uma saborosa marchinha popular, de autoria do irreverente Lamartine Babi lançada naquele janeiro de 1931, sintetizava com perspicácia a imagem popular construída e desfrutada pelo novo governante brasileiro. Só mesmo com a revolução, graças ao rádio e o parabelo, nós vamos ter transformação. Neste Brasil verde e amarelo. G.I.G. T.U.T.U. Elihu.Liu. Getúlio. Certa menina do encantado, cujo papai foi senador. Ao ver o povo de encarnado sem se pintar, mudou de cor. Estava tudo lá, na letra da marchinha que Almirante gravou acompanhado pela Orquestra Guanabara e o Bando dos Tangarás. A luta armada, a habilidade de Getúlio para lidar com os novos meios de comunicação, o apelo nacionalista às cores da bandeira brasileira, a capacidade de atrair e aceitar adesistas de um décima hora. O refrão irresistivelmente pegajoso, ao soletrar as letras de seu nome à maneira infantil, conferia uma intimidade lúdica e uma identificação afetuosa entre o líder carismático e o povo. O título da música, G.I.G., também referida no celo do disco como seu Getúlio, quebrava a solenidade do cargo, cunhava um apelido e o aproximava ainda mais dos milhares de brasileiros que ouviam a canção pelas ondas do rádio. Por outro lado, Getúlio governava com a Constituição suspensa, um tribunal revolucionário arrolando dezenas de inimigos do novo regime, o judiciário cerceado e o congresso arbitrariamente fechado. A demonização da política e dos políticos profissionais seria uma das marcas mais fortes do governo provisório, que logo se revelaria não tão provisório assim. A tese da morte da política seria explorada à exaustão não só pelos discursos oficiais de Getúlio, mas também na própria imprensa, por meio de charges que faziam humor a favor, ao retratar essa mesma política sempre como uma velha croca, com traços de mejeira. Na revista satírica Careta, A imagem de uma bruxa dependurada na forca em cujos trajes se lia a expressão política profissional falava por si. Na edição seguinte, a mesma publicação traria na capa, em cores, a ilustração da fachada do Congresso Nacional, onde se via afixada uma enorme placa de alugue a si. Pelas escadarias, O estereótipo do político, Tifraque e Cartola, mas com a roupa em frangalhos e o olhar macambuzio, indicava o propalado declínio da classe. O jeca, representação tradicional que a revista fazia do povo, aparecia em trajes revolucionários e exclamava, apontando para a cena. Eis a república dos meus sonhos. Por trás da animosidade pública ao parlamento, Inconsciente ou não, a tentação totalitária está sempre à espreita. Getúlio soube explorar a távica indignação popular contra os congressistas e direcioná-la em seu proveito pessoal. Ele próprio sendo um político de carreira, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-ministro da Justiça, ex-governante do Rio Grande do Sul, apresentava-se como alguém que esterpara definitivamente a política da vida nacional, como se faz a um câncer, em nome da moralização dos costumes em prol da eficiência administrativa. Ao mesmo tempo, já nos primeiros decretos assinados como novo dirigente da nação, Getúlio estabeleceu a anistia aos exilados e presos políticos perseguidos pelos governos anteriores, além de criar o Ministério do Trabalho da Educação e Saúde. Pela primeira vez no Brasil, um presidente reconhecia a questão social, em vez de tratá-la como mero caso de polícia. Ao implementar uma inédita política trabalhista, Getúlio estabelecia novas perspectivas em um país que, apenas quatro décadas antes, período relativamente curto quando encarado em uma perspectiva histórica, vivia sob o escândalo repugnante da escravidão. Se o trabalhismo inaugurado por ele tinha como objetivo reprimir os esforços de organização independente do operariado urbano e submetê-lo ao controle do Estado, só os próximos anos diriam. Mais instantânea foi sua conivência com a repressão da polícia do Distrito Federal à Marcha da Fome, programada para 19 de janeiro de 1931, quando Itálio Balbo ainda se encontrava em terras cariocas. A manifestação, anunciada em cartazes pregados pelos muros e postes do Rio, foi precedida de uma ação policial preventiva, que apreendeu boletins de propaganda e arrancou da cama, em plena madrugada, operários e organizadores, para depois levá-los à cadeia, onde foram postos em comunicabilidade ameaçados de degredo na ilha de Fernando de Noronha. A intenção única e pré-estudada da manifestação consistia em perturbar a ordem, tanto assim que os cartazes eram impressos em letras vermelhas, justificou a nota oficial da polícia distribuída à imprensa. Entre uma contradição e outra, Getúlio iniciava ali a mais longa trajetória de um único indivíduo no comando da República Brasileira. Ao todo, contados os dois períodos à frente do poder, passaria 18 anos e meio no catete. Só morto o abandonaria, apontando contra o próprio peito o cano frio de um coach calibre .32 com cabo de Madre Pérola. Tempos gestos suficientes para fazer dele o personagem mais importante, mais dramático e mais controvertido da história política nacional. Ninguém como Getúlio desperta o tanta paixão e tanto ódio. Quase 60 anos após sua morte, seu fantasma e as representações coletivas em torno de sua figura ainda nos rondam, provocando contestações, desafiando exegetas, contrapondo analistas. Para muitos, ele deixou uma herança de inestimáveis realizações a serviço da soberania do país em nome do engrandecimento de seu povo. Para outros, transmitiu um legado maldito, que atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade brasileira, conforme afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao tomar posse da cadeira presidencial, em 1º de janeiro de 1995. O sucessor de FHC, Luiz Inácio Lula da Silva, pensaria de modo exatamente oposto. Lula, que jamais escondeu sua admiração por Getúlio, chegou a copiar-lhe uma imagem clássica, quando exibiu para os fotógrafos amantes nada de petróleo, do mesmo modo que o gaúcho fizeram em 1952, quando da campanha pela criação da Petrobras. Em setembro de 2010, o mesmo Lula assinou a Lei 12.326, que oficialmente inscreveu o nome de Getúlio Dornelhas Vargas no livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Bem antes de tudo isso, no longínquo 3 de dezembro de 1930, exatamente um mês após Getúlio ter assumido no Rio de Janeiro a chefia do governo provisório, um senhor de bigodes muito brancos escreveu-lhe uma carta, diretamente de São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Pela dificuldade de comunicação à época, a mensagem só encontrou o destinatário em meados de janeiro, quando ele já estava em volta na intrincada tarefa de escolher, entre os muitos áulicos que o rodeavam, os homens que o acompanhariam ou não no governo. Havia, no meio destes, esquerdistas, direitistas, liberais, civis, militares, revolucionários sinceros, descarados oportunistas. Presumo que sairás daí velho, devido ao excessivo trabalho intelectual dia e noite. Olha, faz como um marechal de ferro, Flumariano Peixoto. Confia em todos, desconfiando igualmente, dizia tal carta. A assinatura era de um general quase nonagenário, de nome Manuel do Nascimento Vargas, o pai de Getúlio, eterno florianista, veterano da guerra do Paraguai e de muitas outras batalhas travadas nas coxilhas gaúchas. Getúlio, ao longo de toda a vida, jamais ousara desobedecer a uma ordem paterna. Não seria daquela vez que iria contrariar o velho general Vargas. 1. A terra ali é vermelha feito brasa. Dizem que é portanto o sangue derramado nela, 1865 a 1896. No meio da tarde, ouviu-se o estrondo. O barulho vinha de dentro de casa. Não parecia estampido de tiro, coisa comum numa terra em que as questões eram resolvidas a bala. Era como se algo bem pesado houvesse despencado com violência e se espatifado ao chão. A sombra do velho umbuzeiro, cenário habitual das confabulações partidárias, o general Manuel do Nascimento Vargas, então com 51 anos, interrompeu a reunião e se apressou em investigar a origem do abalo. Naquela tarde do verão de 1896, ele convocara a sede da Fazenda Itu, localizada a cerca de 30 quilômetros do centro de São Borja, um grupo de estancieiros locais para tomar chimarrão e, como de costume, tratar de negócios e de política, pautas que, para o general Vargas, membro do Partido Republicano no município e proprietário de largas faixas de terra ali na fronteira com a Argentina, constituíam, no fundo, o mesmo assunto. Aquele homem baixote, tronco volumoso, ombros largos, maxilar quadrado, vasto bigode, olhos negros encimados por serradas sobrancelhas, adentrou acelerado na sala de jantar, seguido de perto pelos demais membros da reunião interrompida. O general deparou-se então com a cena que o deixaria perplexo. O solene quadro a óleo que retratava o poderoso Júlio de Castilhos, presidente do Rio Grande do Sul, o equivalente a governador, à época, líder dos republicanos de todo o Estado, estava caído no piso da sala, a tela amarrotada, a moldura estilhaçada. Ao lado do retrato, havia um enigmático guarda-chuva aberto. Nem houve tempo para Manuel Vargas conjecturar uma explicação para o caso, pois logo se ouviu o ganido na sala contígua. Vamos disparar, nho-nho, senão nós entremos na madeira. Além de constituir notória confissão de culpa, o grito tinha um autor evidente. A voz era do pretinho Gonzaga, filho de ex-escravos, meninote que vivia por ali a dedilhar sempre o mesmo cavaquinho feito de lata velha, as cordas de crina de cavalo. Um diabinho, o preto Gonzaga, amigo mais chegado do terceiro dos então quatro filhos do general Vargas, o franzino Getúlio. Um era a sombra do outro. Gonzaga e Getúlio viviam juntos, feitos-se há meses. Se o primeiro tinha responsabilidade no entreveiro, o segundo estaria naturalmente envolvido, como aliás atestavam as palavras de pânico do moleque. Era caso para distribuir bordoadas aos dois, sem nenhuma piedade, considerou o velho Vargas. Afinal, destruir o quadro de Júlio de Castilhos, naquela casa, equivalia a um crime de lesa pátria. No lar do republicano Manuel do Nascimento Vargas, Júlio de Castilhos era considerado um mito, o herói que sete anos antes conspirara a favor da proclamação da República Brasileira e lutara pela derrocada do majoritário Partido Liberal, a gremiação adversária chefiada pelo poderoso Gaspar Silveira Martins, que chegou a ser retratado em uma caricatura de época ao pé da qual se lia a proverbial legenda. Eu posso, eu quero, eu mando, eu chovo. Mas, no início da república, quem então mandava e fazia chover no Rio Grande do Sul era Júlio de Castilhos. Por isso, enquanto cuidava de desaparecer do local do desastre, o pequeno Getúlio, que a esse tempo ainda não chegara aos 14 anos nem à altura do peito dos amigos de mesma idade, tinha consciência de que estava bem encrencado. Tudo não passara de um acidente, podia ligar a seu favor. Conforme ele próprio recordaria décadas mais tarde, ao admirar o guarda-chuva do pai, tentou experimentá-lo, para se exibir aos olhos de Gonzaga. Porém, não percebeu que se plantara rente demais à parede e, pior ainda, da pintura a óleo tão idolatrada pelo general Vargas. Deu-se a tragédia. As pontas das varetas abertas do guarda-chuva engancharam na moldura de madeira torneada e, ao tentar desvencilhá-las, Getúlio provocou a queda do quadro, que saltou do prego e foi ao chão. O menino não se arriscaria a enfrentar o pai para gaguejar-lhe a devida explicação e o necessário pedido de desculpas. Conhecia bem a natureza das zangas paternas. Ao ouvir o som das botas do general que se aproximava, não hesitou. Seguiu a recomendação do pequeno comparsa e disparou dali. Pensou em se esquivar pela porta dos fundos da casa. Mas, por temer ser avistado pela mãe, denunciado pelos irmãos mais velhos ou, quem sabe, delatado por algum criado, decidiu escapar pela janela da sala ao lado, acompanhado de Gonzaga. O primeiro esconderijo que lhe ocorreu foi exatamente a copa do velho umbuzeiro. Os dois, Getúlio e Gonzaga, galgaram troncos e galhos em segundos. Ali, suspensos a seis metros do chão, permaneceram ocultos entre a folhagem da árvore subacual o general Vargas, minutos antes, conferenciava os visitantes. Lá de cima, o menino Getúlio ouviu o pai, colérico, ordenar um peão da fazenda que procurasse pelos dois pirralhos e os trouxesse, de pronto, à sua presença. Iria aplicar-lhes a imediata lição. Se o pai o ameaçava com o relho, cumpriria a promessa. O general, Manuel Vargas era um homem rígido, incapaz de quebrar uma jura. Desde a mocidade, orgulhava-se da fama de audaz. Ninguém ousava lhe pisar no poncho, como se dizia por ali, na fazenda Itú. Se o general Vargas disse que é assim, então é porque é, rendiam-se os próprios oponentes. Aos 20 anos de idade, em 1865, aquele rio grandense de passo fundo largaram a vental sobre o balcão da loja de secos e molhados na qual trabalhava e se alistou nas tropas brasileiras que seguiam para a guerra contra o Paraguai. À época, atendendo a convocação geral e compulsória, apresentara-se ao 28º Corpo Provisório de Cavalaria da Guarda Nacional, sediado em São Borja, então um pequenino município de apenas 11 ruas de terra vermelha como Brasa, traçadas à margem direita do rio Uruguai, remanescente do primeiro dos antigos sete povos das missões, fundados pelos jesuítas espanhóis ainda no século XVII. Quatro meses após Manuel Vargas ter sentado praça, São Borja, situada em zona de fronteira, foi invadida por uma coluna paraguaia de 12 mil homens, que partiram de Encarnacion, adentraram o território argentino e depois tomaram o povoado de Santo Tomé, localizado na margem exatamente oposta do rio Uruguai. Os samborgenses jamais esqueceriam aqueles dias de horror. Advertida, a maior parte dos moradores conseguiu fugir antes do ataque, deixando tudo o que possuía para trás. Os soldados inimigos atravessaram o rio com a ajuda de lanchões e, comandado pelo coronel Antônio de La Cruz Estigar e Bia, pilharam São Borja durante uma semana inteira. Além dos litros de cachaça e das barricas de farinha e açúcar incorporadas ao farnel dos combatentes, os invasores se apoderaram de todas as mercadorias e objetos de valor que encontraram. O que não podia ser transportado a título de butim foi reduzido a destroços. As casas dos comerciantes e dos estancieiros eram as mais visadas. Poltronas foram rasgadas à faca. Mesas de mármore, quebradas a marteladas. Pianos, despedaçados com machadadas, e as teclas, espalhadas pelas ruas. Compoteiras, floreiras, xícaras e bulis de delicada porcelana foram atirados com força às paredes e ao chão. Colchões e travesseiros, estripados a punhal, tiveram a lã e a palha do enchimento misturadas a carcaças de gatos e cachorros. Ao passo que a cidade missioneira ruía, o 28º Corpo Provisório, onde estava engajado o jovem Manuel Vargas, permaneceu imóvel nas barrancas do rio Uruguai, 40 quilômetros ao norte de São Borja, acampado em território insalubre. Os homens, além do pavor da guerra, passaram a ser acossados pelo tifo, doença que viria a provocar incontáveis baixas antes mesmo do efetivo confronto. Mandado em uma primeira missão de reconhecimento à cidade, Manuel Vargas testemunhou o saque e o incêndio de instâncias situadas nos arredores de São Borja. Por saber ler e escrever, fato singular entre os alistados, Manuel foi imediatamente promovido de soldado raso a cabo. Enviado ao combate, o cabo Vargas viveu seu batismo de fogo na sangrenta Batalha do Butui, quando os brasileiros investiram contra uma vanguarda adversária, que em inferioridade numérica havia voltado o cano das armas para o solo, em sinal de rendição. A despeito disso, foi trucidada. O menino Getúlio nascer e crescer, ouvindo o pai falar das peripécias e façanhas dos tempos da guerra do Paraguai. Manuel Vargas participara de 21 combates e, ao longo do conflito, fora sucessivamente promovido, sempre por bravura. De cabo a furriel. De furriel a sargento. De sargento a alferes. De alferes a tenente. De tenente a capitão. Trouxera da guerra, além dos galões de oficial superior, uma reluzente medalha de mérito militar por heroísmo espetada no peito e as cicatrizes de dois ferimentos à lança, ambos sofridos na Batalha de São Solano, pouco depois de ter participado da maior carnificina registrada em toda a história do confronto, a Batalha do Tuiti, ao fim da qual milhares de cadáveres paraguaios foram incinerados, por falta de covas, em pilhas de 50 a 100 corpos por vez. Alimentadas pela gordura dos cadáveres, as labaredas creptavam e cresciam ainda mais, em um espetáculo aterrador. De acordo com o que ele próprio revelaria anos mais tarde, quando o garoto, em São Borja, Getúlio sempre pedia que o pai contasse, pela milionésima vez, as mesmas histórias da guerra, cujos pormenores ele já bem conhecia. Datas, horários, vencedores e vencidos. Manuel Vargas atendia aos pedidos do filho com notório orgulho. Como era de supor, as narrativas da campanha contra o Paraguai vinham sublinhadas por um autor proclamado espírito guerreiro. Mas, entre as batalhas de que o pai de Getúlio tomara parte, estava a operação desfechada em Serro Corá, na fronteira paraguai com Mato Grosso, na qual o exército inimigo, por ausência de novos braços para repor os milhares de soldados perdidos na frente de batalha, se resumir a um punhado de meninos e jovens emberbes, todos esqueléticos e famintos, que mal podiam com o peso do próprio fuzil. Na refrega, o ditador paraguaio Solano Lopes foi alvejado e, depois de morto, teve os dentes quebrados e coronhadas, um dedo da mão cortado e parte do couro cabeludo arrancado para servir de troféu. Nas brincadeiras de criança, o pequeno Getúlio tentava reproduzir as pelejas vividas pelo velho Manuel Vargas, manobrando um exército em miniatura. No lugar dos tradicionais soldadinhos de chumbo, brincava com os ossos dos bois abatidos na fazenda. Nessas lutas de faz de conta, a patente dos combatentes era determinada por Getúlio com base na dimensão e largura dos ossos. Os menores eram simples recrutas. Os maiores e mais robustos, altivos generais. De modo idêntico, na fantasia do garoto extasiado pelas narrativas bélicas do pai, até mesmo empinar papagaios de papel na rua e cortar a linha do adversário com o ser ou se transfiguravam em dramática intervenção de guerra. Quando não estava comandando soldadinhos de osso ou participando das batalhas de pandurgas, como são chamadas as pipas no Rio Grande do Sul, Getúlio gostava de construir armadilhas para capturar animais silvestres, abundantes nas verdes coxilhas da fronteira. Também se dedicava, é verdade, a recreios menos marciais. Chegou a administrar uma fazendinha no fundo do quintal, onde as rezes eram pacatos bichinhos da seda. Entretanto, como se fazia obrigatório a todos os filhos de Manuel Vargas, desde muito cedo aprendeu a montar um cavalo de verdade, a tirar o laço e a marcar as cabeças de gado da fazenda com ferro em brasa, na ponta do qual se liam as flamejantes iniciais do pai. Como bom filho distanciero, também aprendeu, ainda menino, a carnear um boi. Primeiro era preciso laçar o animal pelos chifres e perfurar-lhe a carótida com um golpe profundo no peito, provocando o espesso incontrolável jorro de sangue. Depois pendurá-lo de ponta cabeça, suspendendo-o pelas patas traseiras, degolando-o a facão. Em seguida, abrir a barriga do bicho com um talho de cima abaixo, para retirar as vísceras sangrentas, ainda mornas. Por fim, esquartejar a reza e separar a carne da carcaça, enquanto era aceso o braseiro para o tradicional churrasco gaúcho. Para o rio-grandense, a carneação sempre foi um rito no qual a necessidade, a morte e a festa andam juntas. O berço missioneiro tratou de iniciar o menino Getúlio nesta implacável sentença dos pampas. O homem precisa matar com as próprias mãos, fazer jorrar o sangue de outras vidas para garantir a sobrevivência dos seus. O escritor e político gaúcho Pedro Vergara resumiria tudo em uma judiciosa sentença. Não se pode comer sem matar. Isso foi autorizado aos homens por uma divindade que se comprazia do cheiro da carne assada. Naquela tarde, ainda escondido em cima de um buzeiro ao lado de Gonzaga, Getúlio ouviu a mãe relativizar o estrago do qual ele era o principal responsável. Este quadro estava tão velho que já devíamos tê-lo enviado para o retocar na cidade, observou dona Kandoka. Era sempre assim. Se nutria assumida admiração pela virilidade guerreira de Manuel Vargas, o menino Getúlio encontrava refúgio certo no colo da mãe, a senhora Cândida Donelis Vargas, a dona Kandoka. Era ela quem contemporizava com o marido sempre que qualquer um dos filhos exagerava nas travessuras, fato que não era difícil de ocorrer numa família em que todos os rebentos do casal eram meninos, criados na liberdade da estância, no convívio com peões rústicos, cavalos e touros bravios. Apesar do nome, dona Cândida, segundo relata a tradição familiar, era mulher de opinião. Em um episódio repetido geração após geração, narrado sempre em meio a inevitáveis sorrisos por parte dos Vargas, conta-se que certa vez Kandoka a mandara comprar um peixe, que ela mesma identificou como sendo um pati, espécie de pescado bem comum nos rios da região. O marido, contudo, afirmou que aquilo se tratava de um surubi, também facilmente encontrável nas águas do caudaloso Uruguai. A discussão caminhou por ali, sem que os dois chegassem à mínima probabilidade de acordo. Ela dizia que era pati. Ele garantia que era um surubi. Ficaram nisso, trocando resmungos durante horas, até a mulher desfechar o desconcertante veredicto, dando o assunto por encerrado. Pois então, Manuel, isso é um pati com cabeça de surubi. O resoluto Manuel Vargas e a geniosa Cândida Dornelis haviam se conhecido bem no início da Guerra do Paraguai, quando a tropa na qual marchava o então cabo Vargas arranchara na fazenda Santos Reis, propriedade do major de milícia Serafim Dornelis. Ao fim da guerra, o já capitão Vargas retornou ao local, dessa vez pretestando uma visita de cortesia major, um dos maiores e mais prósperos estancieiros da região. Na realidade, planejara a ocasião para pedir-lhe a filha Kandoka em casamento. Na condição de candidato Genro, informou que havia economizado parte do soldo e passara a negociar a Vomate, a matéria-prima do chimarrão e uma das fontes básicas da economia local. Havia comprado também algumas cabeças de gado, a rendar a campus e iniciar a construção de um razoável patrimônio. Não é inadmissível supor que a origem dessa relativa abastança de Manuel fosse decorrente, pelo menos em parte, dos despojos de guerra, uma vez que fazia parte da rotina dos soldados o chamado cacheio, gauscismo para definir a apropriação do espólio dos vencidos, além de estar então em pleno vigor a prática oficial de se conceder sesmarias aos combatentes, a título de serviços prestados. É provável que, além do generoso pé de meia, o peso e o brilho da medalha de mérito militar que Manuel Vargas conquistara nos campos de batalha lhe serviram de credencial aos olhos do futuro sogro. No Rio Grande do Sul, estado historicamente às voltas com guerras e revoluções, o uso da farda passara a significar um indicador de autoridade e prestígio social, uma verdadeira mística, ao ponto de uniforme ser então considerado, mais do que uma vocação, uma segunda pele, como se dizia, para os rio-grandenses. Essa mitologia instituída em torno da presumida bravura, da força e do espírito guerreiro do povo local fazia parte, na realidade, de um processo gradativo de idealização dos antigos e verdadeiros gaúchos, bandoleiros indomáveis que perambulavam pela fronteira, muitas vezes ganhando a vida como ladrões de gado e de cavalos. A palavra gaúcho, inicialmente, significava o mesmo que bandido ou fascinora. A partir de sua apropriação romântica, tornou-se motivo de orgulho e distinção, a ponto de passar a ser adotada como gentílico pelos rio-grandenses. Por um ou outro motivo, o major deu integral consentimento à união. Assim, Manuel Vargas e Cândida Dornelis casaram-se em 16 de janeiro de 1872 e se fixaram em São Borja, passando a dividir a vida entre a sede da Fazenda Triunfo, a primeira das propriedades compradas por Manuel, e uma casa localizada no centro da cidade, bem da fronte à praça principal, onde mantinha um escritório para seus negócios comerciais. Um ano depois, começariam a surgir os filhos. Jovita, a única menina gerada pelo casal, não vingou. Morreu ainda a bebê. Com isso, o menino Viriato, nascido em 1874, era o primogênito de fato e de direito da família Dornelis Vargas e, tudo indicava, o herdeiro destinado a ocupar o papel de sucessor natural do pai. Quando crescesse um pouco mais, a hora do almoço e do jantar, Viriato teria o direito de ocupar a cabeceira oposta àquela em que sentava Manuel Vargas. Dona Canduca, por ser mulher, ficava à direita do marido. Coube a protásio, de 1876, o posto de segundo irmão e a prerrogativa de sentar imediatamente ao lado da mãe. Somente seis anos depois nasceu o terceiro rebento, Getúlio. É um menininho, para você carregar, Viriato, avisaram ao irmão mais velho. Desde os primeiros minutos após o parto, percebeu-se que era uma criança frágil. Os próprios pais chegaram a imaginar que o pequeno Getúlio poderia vir a repetir a sina da infeliz Jovita. Em meio magro, mas tem bons pulmões, teria se consolado Manuel Vargas ao contemplar o primeiro choro daquele menino de pernas curtas iguais às suas, nascido em 19 de abril de 1882, na sede da Fazenda Triunfo. Durante toda a infância, o magricêla Getúlio padeceu de saúde precária. Quase morreu envenenado aos dois anos de idade, quando já ganhara mais um irmão. Espartaco. Um descuido dos pais fez com que despejasse garganta abaixo alguns golos de querosene. Sobreviveu, mas daria novo susto à família aos sete anos, quando caiu de cama, assolado por acessos incontroláveis de febre. Mais uma vez Getúlio resistiu. Porém, cresceu uma criança calada, dada a longos silêncios, trancafiado em seu próprio mundo, ao qual poucos tinham acesso. Preferia ouvir a falar. Quando provocado, respondia de forma evasiva, quase arisca. Ao recordarem dele, os amigos de infância apelariam para uma imagem tipicamente gauchesca. O menino Getúlio, contavam, era uma espécie de bagual caborteiro, o que no vocabulário dos pampas significa o potro difícil de domar. Um arredio. Aos sete anos, o esquivo Getúlio assistir às contingências da política invadirem-lhe a porta de casa e se instalarem no seio familiar. Às vésperas da quartelada que resultou na proclamação da república, em 1889, os Vargas e os Dornelles se viam situados em campos políticos radicalmente opostos. O pai de Getúlio se declarou republicano convicto. Os irmãos de Dona Candouca, ao contrário, como a maioria, permaneceram fiéis aos liberais comandados por Gaspar Silveira Martins, o homem que mandava e fazia chover no Rio Grande do Sul naquelas últimas décadas do império. Os dois clãs, Vargas e Dornelles, esqueceram a origem comum. Ambos eram provenientes de troncos familiares que remetiam aos casais açorianos que, no século XVIII, haviam desembarcado no Brasil com a ilusão de encontrar aqui a terra prometida. Seus antepassados vieram em navios superlotados, obrigados a suportar mais de dois meses numa travessa marcada pela escassez de água e alimentos. Muitos foram atirados ao mar, depois de morrerem vitimados por doenças provocadas pela desnutrição e pela falta de higiene a bordo. Ao desembarcarem, em vez das benêcias anunciadas, descobriram-se abandonados. Sem a pregoada ajuda governamental, uns vagaram ao léu, outros aos poucos começaram a se aclimatar ao novo país e, com isso, deram início a núcleos de povoamento que seriam a origem de várias das futuras cidades gaúchas, inclusive a capital Porto Alegre. Cinco ou seis gerações depois, com a ocupação gradativa de territórios e a luta contínua pela posse de terras, alguns dos descendentes dos pioneiros açorianos haviam se firmado como estancieiros no interior da província. Era o caso dos Vargas e dos Dorneles, irmanados pela linhagem, mas tornados arquirrivais pelas circunstâncias da política partidária. Como atestado de que era um antimonarquista histórico, o pai de Getúlio evocava um episódio ocorrido ainda nos tempos da Guerra do Paraguai, quando num gesto de promoção política o imperador de Pedro II decidiu vistoriar o fronte, o que levou o monarca até a cidade de Uruguaiana, onde os paraguaios estavam submetidos ao cerco das tropas da Tríplice Aliança. Na ocasião, o oficial Manuel Vargas tivera a oportunidade de conhecer o imperador de perto, mas, segundo ele próprio afirmaria depois ao filho Getúlio, e mais tarde aos netos, recusar a honraria. Eu não ia beijar a mão de um homem de falinha de mulher, barba de milho, mãozinha delicada. Eu não fui falar com ele não, gabava-se o bigodudo Manuel Vargas. Seja isso fato ou folclore familiar, o certo é que o pai de Getúlio colaborou em uma das ações táticas mais significativas da pregação republicana. O abolicionismo. Antes da decretação da lei Áurea, em consonância com a orientação emitida pelo Congresso de 1884 do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, PRR 34, Manuel Vargas concedeu a carta de alforria a todos os escravos da Estância 35, muito embora, na zona de fronteira onde estava localizada a Fazenda Triunfo, O trabalho dos cativos nunca tem representado uma presença realmente ativa na economia rural, ao contrário do que acontecia nas regiões rio-grandenses dedicadas à produção de outro produto básico da economia regional, o charque. Do mesmo modo, Manuel Vargas apoiou, desde a primeira hora, o nome do chefe do PRR, Júlio de Castilhos, para o Comando Político do Estado. Não era à toa que Manuel mantinha o retrato do líder na parede principal da sala de jantar da Fazenda. Castilhos, nascido em Cruz Alta, zona das Serras Gaúchas, bachareó pela Faculdade de Direito de São Paulo, havia sido o principal redator do jornal A Federação, combativo órgão da propaganda republicana local na chamada faze-heróica do movimento. Gago, baixinho, atormentado pelas cicatrizes da varíola que lhe havia devastado o rosto na infância, Castilhos era um orador medíocre, mas um demônio diante de uma folha de papel em branco. Seus artigos, carregados de ironia e furor, fustigavam adversários e arrebatavam eleitores. Entre estes últimos, incluía-se Manuel Vargas, assinante compulsório de a Federação, o Alcorão Partidário, como o jornal viria a ser definido, e cujos exemplares chegavam à Fazenda a triunfos sempre atrasados, em companhia da correspondência trazida na mala semanal dos Correios de Porto Alegre até São Borja, distantes quase 600 quilômetros uma da outra. Não se tem registro, contudo, de que Manuel Vargas fosse dado a leituras mais densas ou que fosse um esmerado discípulo de Auguste Conte, como se dizia Júlio de Castilhos, que em seus escritos pregava a tese de que a sociedade precisava ser regida pelas mesmas leis e métodos da matemática e da biologia. Defendia, por isso mesmo, a necessidade de uma ditadura científica, na qual o poder deveria decorrer do saber e não do voto. Inspirado no positivismo, Castilhos advogava a instalação de um governo forte, um executivo hipertrofiado, que se autoinvestisse da tarefa suprema de modernizar a sociedade, regenerar o Estado e educar os cidadãos para a vida em comum. É evidente que muitos líderes políticos riograndenses se utilizaram de tal doutrina como mera fachada ideológica para legitimar o autoritarismo que os caracterizava. O menino Getúlio cresceu numa casa em que o sistema parlamentar defendido pelos liberais, para usar o trocadilho atribuído ao então deputado castilhista Germano Aslocher, era tido como um sistema para lamentar. Quando veio à República, Manuel Vargas permaneceu na sede do município com o filho mais velho, Viriato, para acompanhar os desdobramentos da questão. Tudo calmo, informou em carta a esposa Candoca, que ficará na estância. Ao lado das notícias políticas, Manuel reservou o fim de um parágrafo para indagar sobre os filhos mais novos. Regozijo indescritível nos republicanos, mesmo entre aqueles que não aderiram, receando perseguição. Protásio vai bem? Como vai Getúlio? Depois de uma série de instabilidades políticas e de articulações de bastidores, Castilhos e seu minoritário PRR assumiram oficialmente o governo do Rio Grande do Sul em julho de 1891, sob as graças do primeiro presidente da história do país, o Marechal Deodoro da Fonseca. Logo tratou de pôr seu ideário em ação, lastreado por uma constituição estadual que ele, Castilhos, havia escrito praticamente sozinho e que foi aprovada, por unanimidade, em uma assembleia constituinte dócil e que se reuniu por apenas duas semanas. Pela constituição castilhista, o legislativo funcionava por minguados dois meses a cada ano e tinha competência limitada e aprovação do orçamento, cabendo a executiva estadual a prerrogativa de governar por decreto. Em nome da continuidade administrativa, o presidente do Estado podia se reeleger quantas vezes fosse de seu desejo, desde que obtivesse três quartos da votação total, o que não era difícil de se conseguir com a pressão do voto a descoberto, em reforço às normas de conduta dos positivistas, que preconizavam a necessidade dos cidadãos viverem as claras, em oposição ao princípio do sufragio secreto. No positivismo seletivo de Júlio de Castilhos, a plena liberdade de expressão, defendida por Conte e também prevista na constituição estadual rio-grandense, foi solenemente ignorada. A imprensa oposicionista era alvo de constantes perseguições, sendo frequente o empastelamento de jornais adversários ao governo. Na retórica instaurada por Castilhos, repisada todo o dia nas páginas oficiais de a Federação, o campo da política era descrito como um chá clodoso, onde apenas chafurdavam as ambições e veleidades pessoais. Assim, o discurso da austeridade e da excelência moral embalava uma doutrina partidária que tinha na eficiência técnica e na eficácia administrativa a sua pedra de toque. Qualquer questionamento à administração pública ou mesmo a mais leve crítica à ausência da representação parlamentar eram considerados portanto um retrocesso, ou seja, um retorno ao pântano mesquinho da política. Uma das primeiras medidas econômico-administrativas adotadas pelos republicanos desagradou em cheio aos adversários. Decretou-se o fim da antiga tarifa especial, instituída ainda em 1878, quando então todo o poderoso Gaspar Silveira Martins ocupava o cargo de ministro da Fazenda no Império. Por meio do velho benefício, a fronteira do Rio Grande do Sul se tornar uma espécie de zona de livre comércio com o Uruguai, o que favorecer a elite pecuária e os negociantes tradicionais da região, em sua maioria aliás a Gaspar Martins, em oposição às novas classes mercantis e financeiras do litoral, que viriam a ser uma das bases políticas de Castilhos. Além de extinguir a regalia alfandegara dos inimigos, os republicanos puseram em prática uma política de repressão ao contrabando na fronteira, o que novamente afrontou os gasparistas, defensores da ampla liberalização do comércio com os países do Prata. A ação, seguiu-se a correspondente reação. Em novembro de 1891, Castilhos foi apiado do poder local em consequência da queda do Marechal Deodoro no plano federal. Os antigos liberais, reunidos a republicanos dissidentes contrários à liderança autocrática de Castilhos, trataram de ir à forra, coligados sob a denominação comum de federalistas. Em São Borja, o que antes era mera desavença política entre os Vargas e os Tornelles virou ódio mútuo. Aquado, Manuel Vargas teve que fugir da cidade para não ser preso, ou mesmo morto, pelos encarregados de instituir a nova ordem. Em segredo, cruzou a fronteira e exilou-se em Corrientes, província argentina. Getúlio contava então nove anos de idade, e os temores do pai não eram gratuitos. Relatos de época dão conta de pelo menos dois assassinatos cometidos por motivação política, nesse momento, em São Borja. O republicano João Pereira de Escobar, tenente-coronel da Guarda Nacional, foi morto supostamente após resistir à voz de prisão. Recebeu dois tiros, um atrás da orelha e outro na coxa, além de um golpe de lança à altura do umbigo. Outro republicano notório, o também tenente-coronel Marciano Loureiro, mereceu o idêntico tratamento, com seu cadáver lanceado diante da própria família. Muitos republicanos tiveram as casas arrombadas e invadidas sob o pretexto da busca de armas. Dinarte Dorneles, irmão de Dona Canduca, ordenava as operações. Mas a retirada de Manuel Vargas for apenas uma manobra tática. Na Argentina, o pai de Getúlio prontamente aderiu à conspiração para reconduzir Júlio de Castilhos ao poder. Em reunião secreta na cidade de Monte Caseiros, da qual participou, estabeleceu-se o plano. Os fiéis ao castilhismo reuniriam homens para invadir o Rio Grande do Sul por São Borja, em uma ação conjugada com os correligionários da capital, que providenciariam a insurreição simultânea em Porto Alegre. Naquela reunião histórica, além do pai de Getúlio, estiveram presentes outros nomes que dominariam o cenário político regional nos anos seguintes, incluindo o senador José Gomes Pinheiro Machado, que viria a se tornar um dos tutores da chamada Primeira República. O plano dos conjurados deu certo, com a conivência do novo chefe de governo, o marechal Flumariano Peixoto, que pretendia neutralizar os partidários do velho Silveira Martins, que, além de parlamentaristas, eram acusados de serem monarquistas saudosos. Quando o menino Getúlio viu o pai Manuel Vargas retornar vitorioso a São Borja, havia chegado o momento da retaliação. Novamente donos da situação, os republicanos demitiram os federalistas de todos os cargos públicos e dos comandos municipais. Não ficaram nisso. Reproduziram, com sinal contrário, as mesmas perseguições das quais tinham sido vítimas pouco antes. Sobretudo no interior do Estado, estabeleceu-se a barbárie. O inteiro desagravo da República Ultrajada requer que ultrapassados mesmo certos limites, com as devidas cautelas e descrições, sofram pela eliminação o justo castigo que merecem odiantos caudilhos, orientou castilhos, em ofício classificado de muito reservado, aos aliados do interior do Estado. Não poupe adversários, castigue nas pessoas e bens, respeitando famílias. Viva a República, explicitou. Em São Borja, havia notícias de federalistas arrancados de casa-força levados à cadeia sem ordem judicial, depois de açoitados em público. Outros, de menos sorte, eram assassinados com a justificativa de praxe. Resistência à prisão. Empregados e agregados de Dinarte Dorneles, o irmão de Kandoka, foram igualmente mortos. Em todo o Estado, institucionalizou-se a degola política. Não se tratava de uma simples metáfora. Era literal. A vítima era obrigada a ajoelhar-se de mãos atadas e, pelas costas, o inimigo montava-lhe os ombros. Com a mão esquerda, o degolador puxava-lhe o cabelo para trás. Com a direita, em um golpe rápido de facão, rasgava-lhe a garganta de uma ponta a outra, como numa res por ocasião do abate. Uma variante consistia em deitar a vítima com as costas para o chão, sentar-lhe sobre as pernas e levantar-lhe o queixo com a sola da bota, para que o pescoço então ficasse a mais cedo o corte, de orelha a orelha. Enviado por Flumariano Peixoto como observador oficial da presidência ao Rio Grande do Sul, o general de brigada João Baptista da Silva Telles, veterano da Guerra do Paraguai, expediu o telegrama no qual confirmava as denúncias. V. Esse é. Não faz ideia dos horrores que se tem praticado. Os assassinatos são em número elevado, pois por toda parte se degolam homens, mulheres e crianças, como se fossem cordeiros. Como resposta à repressão exercida pelos republicanos, os decaídos federalistas planejaram a volta ao poder e, a partir da fronteira uruguaia, deflagraram aquela que carregaria a chaga de ser a maior e mais sanguinolenta de todas as guerras civis da história brasileira. As degolas sumárias de adversários passaram a ser adotadas como prática comum tanto por um quanto pelo outro lado. Sangravam o inimigo e, sobretudo nos casos de acusações de estupro, cortavam-lhe a faca aos órgãos genitais, que depois eram inseridos na boca da vítima, como forma suprema de humilhação. Naquele cenário em que as elites rio-grandenses se degladiavam ferozmente, o menino Getúlio viu o pai e o tio de Nartidor neles se baterem em posições antagônicas. De um lado, Manuel Vargas retirou da parede da Sala Velha a espada dos tempos da Guerra do Paraguai, transformou a Fazenda Triunfo em campo de recrutamento e comandou uma das brigadas da célebre Divisão do Norte, lutando pelos republicanos, junto ao senador Pinheiro Machado. Dinarte, em contrapartida, chefiou uma das colunas federalistas arregimentadas em São Borja, tendo participado de encarniçadas ações revolucionárias. Um era pica-pau, como foram apelidados os republicanos, por causa das listras brancas e do quepe vermelho que traziam no uniforme, embora sua marca fosse realmente o lenço branco amarrado ao pescoço, símbolo da legalidade. O outro era maragato, alcunha pejorativa infligida aos federalistas pelo fato de muitos dos que se engajaram no movimento serem uruguaios, provenientes da província espanhola de maragateria. O termo acabou sendo assumido pelos federalistas, que adotaram o lenço vermelho no pescoço como insígnia rebelde. Dividida entre a fidelidade devido ao marido pica-pau e afeição fraternal a Mano Maragato, Dona Canduca chegou a esconder em casa outro irmão, modesto Dornelles, sem que Manuel Vargas desconfiasse que havia um federalista de lenço vermelho abrigado em seus domínios na fazenda Triunfo, de onde os revolucionários haviam confiscado centenas de cabeças de gado. Pelas ruas de São Borja, a meninada se sentia estimulada a repetir entre si o furor demonstrado pelos pais nos campos de combate. Divididos em grupos rivais, dezenas de maragatos e pica-paus de calças curtas muniam-se de paus, pedras ou canivete partiam para a briga, o que invariavelmente resultava em ferimentos graves para os dois lados. Em um desses duelos, o retraído Getúlio surpreendeu a todos ao aparecer um dia à frente dos pica-paus mirins, montado a cavalo, levantando poeira e armado de cacete, distribuindo bordoadas entre os pequenos maragatos, que fugiram assustados. Quando o pai, Manuel Vargas, soube do ocorrido, passou-lhe uma descompostura e ordenou ao filho que nunca mais repetisse o gesto. Guerra era coisa de homem, não uma brincadeira de criança. A guerra civil de verdade, a chamada Revolução Federalista, prolongou-se de 1893 até 1893. aprofundando a Cisânia entre os Vargas e os Dornelles e resultando em mais de 10 mil mortos em combate, o equivalente então a um terço de toda a população masculina da capital Porto Alegre. A vitória coube aos republicanos, com Júlio de Castilhos fortalecido à frente do governo rio-grandense, apoiado por Flamariano Peixoto, mas também amparado por uma brigada militar estadual constituída para reprimir os adversários e por uma extensa tede e apoios políticos no interior do Estado, onde pontificavam os chefes municipais que lhe juraram lealdade. Pela participação na repressão ao movimento, Manuel Vargas recebeu a patente honorária de general, por decreto assinado pelo próprio presidente da República. A partir daí, ele era o general Vargas, o homem que havia comandado a vanguarda da batalha que terminara com a morte de um dos principais líderes maragatos, Gumercindo Saraiva, cuja cabeça, conta-se, teria sido cortada e enviada numa caixa de papelão a Porto Alegre, para Júlio de Castilhos, como souvenir de guerra. Quando o peão voltou da busca, avisou ao general que não encontrara rastro de Gertúlio e Gonzaga. No fim da tarde, os dois continuavam desaparecidos. Manuel Vargas ordenou então uma varredura pelos matos que contornavam a fazenda. Cerca de trinta pessoas foram designadas para a tarefa. Mesmo assim, ninguém localizou os meninos. O pai não se importou. Acreditava que, à hora do jantar, derrotados pela fome, eles voltariam acabronhados, prontos para receber a prometida surra. Para a surpresa de Manuel Vargas, não apareceram. Por volta da meia-noite, ainda foi feita a nova procura, com a ajuda de lampiões do que esquadrinharam a estância. Nada. O general mostrou-se realmente preocupado quando uma lavadeira que servia a família jurou o ter visto, pouco mais cedo, os dois garotos descerem disparada na direção da lagoa que ficava por trás do matagal. Dona Kandouka, assombrada, imaginou o pior. Talvez o mirrado Getúlio, que não sabia nadar muito bem, tivesse sido tragado pelas águas e se afogado. Uma tragédia familiar, alarmou-se a mãe. Sondaram-se então as margens escuras da lagoa, mas também não se obteve nenhuma pista. Enquanto a família se desesperava, Getúlio e Gonzaga continuavam em cima do um buzeiro. A essa altura, ambos estavam com o corpo torturado pela incômoda posição que tiveram de adotar para se equilibrar, durante horas, no alto do esconderijo. Para se distrair, Getúlio puxara do bolso um pequeno amanaque e, enquanto o sol forneceu a luz suficiente, conseguiu tapear o tempo. Mais difícil, entretanto, foi quando a noite chegou. Manuel Vargas e Dona Kandouka passaram a madrugada em sobressalto. Quando o dia amanheceu, ainda não havia notícia do filho. Durante a noite, tiritando de frio e de medo, Gonzaga havia proposta que dissessem de uma vez por todas da lei e entregassem o lombo às chavoscadas do general. Talvez imaginasse que a surra que iriam levar seria, quem sabe, menos torturante do que aquela provação a que estavam submetidos desde o meio da tarde. Getúlio foi contra. Objetou que só podiam capitular depois que estivessem a salvo do risco de levarem uma boa sova. É fato que a raiva do pajá se transformara em preocupação, mas essa mesma preocupação precisava se converter em verdadeira aflição. Apenas na manhã já alta, quando percebeu a mãe aparecer à varanda com os olhos inchados, Getúlio decidiu que havia chegado a hora da rendição. Desceu do um buzeiro e correu ao encontro de Dona Kandouka, que o recebeu com um abraço, enxugando o rosto. O alívio por ver o filho em colo me amoleceu também as iras do general, que o dispensou do castigo. Décadas mais tarde, ao evocar a lembrança idealizada daquele longínquo episódio de infância, Getúlio dizia ter conseguido extrair dele um ensinamento que, segundo afirmava, guardou para sempre. Tal lição podia ser resumida em uma sentença pretensamente infalível. Quando a circunstância não se mostrar garantida, o melhor a fazer é esperar, resistir, transformar o tempo em aliado. Jamais descer do um buzeiro antes da hora. 2. No tiroteio, um jovem tomba morto. Seria Getúlio, aos 15 anos, o assassino. 1.896 a 1.898. Para a polícia, a principal questão era saber quem disparar o primeiro tiro, aquele que iniciara a tragédia. Décadas mais tarde, os inimigos políticos de Getúlio não teriam nenhuma dúvida. Diriam ter sido ele o autor do crime, ocorrido na distante terça-feira de 7 de junho de 1897, em Ouro Preto, então capital de Minas Gerais. Aos 15 anos, segundo a versão dos futuros acusadores, Getúlio se revelara um delinquente juvenil, um assassino precoce. O luzco-fusco típico do anoitecer ajudara a conferir ainda mais sombras a uma história já nebulosa. Os lampiões da iluminação pública não estavam de todo acesos e o sol já começava a desaparecer por trás das montanhas quando os dois grupos de estudantes rivais se esbarraram na sinuosa rua São José, próxima ao centro de Ouro Preto, cidade reconhecida, a esse tempo, não só pela riqueza histórica de sua arquitetura, mas pelos estabelecimentos de ensino que atraiam jovens de todo o país e faziam dela a pretença Atenas Mineira. De um lado, a passo acelerado diante da fachada dos casarões coloniais, descendo o calçamento de paralelepípedos a caminho do Largo do Rosário, e o grupo de rapazes rio-grandenses. No sentido oposto, subindo a caminho do teatro municipal, seguiam os moços paulistas. A polícia apostou na tese da premeditação. Tratara-se de uma desforra, opinou o delegado a assinar o relatório do inquérito policial de 200 páginas posteriormente enviado à justiça. Dois dias antes do episódio, em 5 de junho de 1897, um domingo, Viriato Vargas, o irmão mais velho de Getúlio, trocara sopapos com o estudante paulista, Carlos de Almeida Prado, o Caíto, recém-chegado à cidade para cursar a faculdade de Direito de Ouro Preto. Presunçosos por trás dos respectivos bigodes juvenis, Viriato e Caíto cultivavam a imagem de valentões entre os colegas. O motivo daquela primeira briga fora fútil. Uma arenga corriqueira de estudantes descambara para a violência. Viriato, 23 anos, aluno da faculdade de farmácia e ouro preto, não gostara de ver Caíto, de apenas 19 anos, assobiando, desdenhoso, bem à porta do café e bilhar e glife, frequentado pela comunidade estudantil. Assobiar na rua é coisa de moleque, censurou o impertigado, Viriato. O jovem paulista revidou com o novo assobiu. Seguiu-se um diálogo rápido, com desaforos de parte a parte. Você diz isso porque não sabe com quem está falando, pavoneou-se Caíto. Sei. Estou falando com o moleque, insistiu Viriato. Ora, vai a puta que o pariu, rebateu Caíto. Viriato enfureceu-se. Ninguém iria ofender daquele modo o nome e a honra de sua mãe, dona Kandoka, e permanecer impune. Lançou-se então sobre o oponente, brandindo o rabo de tatu, o chicote de couro trançado, que sempre trazia dependurado, pela argola, no antebraço direito. Carlos de Almeida Prado não se intimidou. Não era homem de correr de briga, testemunhariam os amigos com quem dividia o quarto no Hotel Martinelli, transformado em república de estudantes paulistas em ouro preto. Caíto devolveu as chicotadas de Viriato com uma série de golpes desferidos com o castão da bengala que carregava consigo. Enquanto os dois estudantes duelavam, os demais faziam apostas, entre provocações, gritos e gracejos, para ver quem sairia vencedor do embate. Após minutos de peleja ou gazarra, Caíto levou a melhor. Deixou o Viriato estendido no chão, cuspindo sangue, a cabeça alacerada pelas bengaladas. Outro rio-grandense, Baltazar do Bem, que saíra em defesa do amigo, também levará sua cota de hematomas na pancadaria. Enquanto os paulistas davam vivas ao colega vitorioso, o derrotado Viriato jurou vingança, mastigando palavras de ódio entre gronhidos. Ainda iria ensinar a Caíto como se aparam os cornos de um touro bravo. Daria o troco. Para patentear a todos que tinham a mesma intenção de honrar a promessa, Viriato passara a andar armado. Só saía de casa prevenido, com facão e revólver a cinta. Segundo a polícia, naquele comecinho de noite de terça-feira, na rua São José, um Viriato de cabeça em fachada encontrará a oportunidade perfeita para a revanche. Alguns populares, intimados mais tarde a prestar declarações na delegacia de ouro preto, disseram ter visto os dois grupos de estudantes caminhando um em direção ao outro poucos instantes antes do conflito. Mas, como era junho, o sapateiro Francisco Querelli, dono de uma oficina de calçados ali perto, julgou que os primeiros disparos não passassem de inocentes bombinhas de São João. A mesma impressão teve o doutor Diogo de Vasconcelos, ex-deputado e historiador mineiro, que passeava pela rua São José naquele momento, em companhia do filho. Contudo, quando ambos perceberam o tumulto, seguido de corre-corre, não tiveram mais dúvidas. Era tiro. Muitos tiros. Ouviam-se de dez a quinze estampidos, um seguido do outro, segundo os depoimentos convergentes de Diogo de Vasconcelos e de Francisco Querelli na delegacia. Sinal de que, na verdade, haveria mais armas de fogo no confronto, calculou a polícia. Não era apenas Viriato que estaria preparado para resolver a diferença a bala. Os riograndenses teriam se organizado para promover uma chacina contra a colônia estudantil paulista, concluiu o delegado. Por sorte, outros não foram atingidos. Os gaúchos seriam bons em atrevimento, mas ruins de pontaria. Em meio a saraivada de tiros, Caíto foi o único a sair baleado. Com a mão apertando o peito, cambaleou alguns passos, subiu a calçada do lado oposto da rua e, com algum custo, conseguiu agarrar-se ao poste de luz. Estou ferido, gritou para os companheiros, pedindo ajuda. Caíto foi alvejado ao queima-roupa, duas vezes. Um tiro lhe trespassar o pé, à altura do tornozelo. O outro lhe varar o tórax, centímetros abaixo do mamilho esquerdo. Os rio-grandenses, ao notarem o sangue borbulhar na boca do estudante paulista, debandaram, cada um para seu lado. Desapareceram por becos e ladeiras, aproveitando a escuridão da noite que começava a chegar. O rapaz agonizante foi acolhido na casa do sapateiro Quereli, de lá, transportado para a vizinha farmacia Catão. Apesar do socorro rápido, não resistiria ao segundo ferimento, que lhe perfurou o pulmão. Morreria três dias depois. Quando se soube que Caíto estava morto, a cidade se revoltou contra os moços do Rio Grande do Sul. Muitos moradores já haviam previsto que, mais dia, menos dia, aquilo não acabaria bem. A imagem de alguerridos que os rio-grandenses faziam questão de cultivarem o ouro preto era encarada como uma catástrofe anunciada. Especialmente porque se sabia que Caíto não era moço de relevar qualquer desaforo que lhe fosse atirado à cara. Dizia-se que havia sido transferido da Faculdade de Direito de São Paulo por causa dos banzés que aprontara antes. Com pouco tempo em ouro preto, já se meteram em novos burburinhos e, sempre que encontraram os rio-grandenses pela frente, saíram faísca. A polícia partiu em diligências, com patrulhas espalhadas por toda ouro preto. A imprensa mineira, escandalizada, exigiu justiça. Em matéria de primeira página, o jornal O Estado de Minas apresentou suas condolências aos parentes da vítima e cobrou providências para se identificar os responsáveis pelos disparos contra o jovem paulista. Caíto era oriundo de família influente. O pai do estudante morto era ninguém menos que Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, líder do Partido Republicano de São Paulo, em cuja casa se dera a célebre Convenção de Itu, a primeira convenção republicana do país, realizada em 1873. Um consternado Almeida Prado tomou um trem especial e desembarcou em ouro preto naqueles dias, clamando pela imediata prisão dos envolvidos na morte do filho. O velório do rapaz se converteu em acontecimento político. O próprio presidente mineiro, Bios Fortes, se fez presente. As famílias mais proeminentes da cidade também foram homenagear o morto. Tudo quanto o ouro preto tem de ser leto nas letras, nas artes, no comércio e na indústria compareceu, a purfia, a casa mortuária, noticiou o estado de Minas. Raras vezes tem esta capital presenciado uma homenagem tão comovente e tão sincera, relatou o jornal. Enquanto isso, o comércio de São Paulo, periódico paulista ligado à família enlutada, informava que os demais estudantes de ouro preto estavam em estado de guerra contra a colônia rio-grandense. Os colegas de Caíto, indignados, haviam partido em apoio à caçada policial. Juntos, soldados e alunos reviravam a cidade pelo avesso. Casas foram vistoriadas, quintais devassados, repúblicas estudantes invadidas. Com base no mais frágil indício, tudo e qualquer aluno do Rio Grande do Sul passou a ser considerado suspeito, um fascínor impotencial, denunciado imediatamente à polícia. O garoto Getúlio chegar a ouro preto no carnaval de 1897, em pleno intrudo, com as ruas da cidade tomadas por mascarados e pelas tradicionais patalhas de confetes e serpentinas. Não viera de tão longe para cair na farra. Dali por diante, teria que se concentrar nos estudos. Os irmãos Viriato e Protásio, enviados antes pela família capital mineira para cursar, respectivamente, farmácia e engenharia, já haviam providenciado a papelada para que o mano requeresse matrícula no ginásio mineiro. Getúlio deveria frequentar o curso secundário, a fim de prestar, dali a alguns anos, os exames necessários para ingressar também numa instituição de ensino superior. Até então, o menino só conhecia os bancos escolares de São Boja, quando esteve sob os cuidados pedagógicos do mestre escola Fabriciano Júlio Braga, um tipo excêntrico de intelectual de província, negro retinto de carapim e cavanhaque gresalhos, sempre vestido com o mesmo colete de listras verticais destoando da calça xadrez em preto e branco, da qual os alunos diziam em tom de graça e juqui, de tom desbotado e suja, os quadradinhos pretos haviam se tornado brancos e os brancos, pretos. Fabriciano, que acumulava as funções de professor, ator de teatro e promotor público em São Boja, teria sido o primeiro a detectar no pequeno Getúlio um certo pendor para a leitura, o que o distinguiria dos demais colegas de turma, mais preocupados em laçar gado nas estâncias da fronteira. Segundo Fabriciano, o menino sempre era visto com um livro ao colo, esquisitão, imune às traquinagens dos demais colegas, entre eles, Vicente Goulart, que bem mais tarde viria a ser o pai do futuro presidente da república João Goulart, o Jango. A pequena São Boja, situada entre o Pampa e a Mata, a um só tempo rude e com pretensões aristocráticas nas sedes de suas grandes instâncias, ainda não tinha escolas secundárias e, portanto, a primeira alternativa à disposição da família Vargas era de despachar o filho para alguma cidade mais desenvolvida como Pelotas ou mesmo a capital Porto Alegre, onde havia boas instituições de ensino. Não deixarei dinheiro para meus filhos, mas em troca lhes darei instrução. O dinheiro se perde, mas a instrução, nunca, este era o mantra do estancieiro Manuel Vargas. A escolha acabou recaindo sobre a então capital mineira, destino comum de toda uma geração de estudantes rio-grandenses. A conceituada Escola de Minas de Ouro Preto, fundada 20 anos antes, revolucionara o ensino das ciências no Brasil e se tornara responsável pela formação de uma nova elite profissional, a dos engenheiros. Contudo, o exame de admissão à Escola de Minas era rigoroso, exigindo dos pretendentes a vaga conhecimentos em agrimensura, geometria analítica e descritiva, além de matemática, química, física, botânica e zoologia, o que eliminava as chances da maioria dos candidatos oriundos das escolas secundárias tradicionais e demandar a criação de um curso anexo, introdutório, em que Protásio, o segundo filho de Manuel Vargas, se esforçava para acompanhar o extenuante currículo. Getúlio, tudo indicava, deveria seguir-lhe o exemplo, tão logo concluísse o secundário no ginásio. Como segunda escolha de uma futura carreira, o garoto poderia optar pela Escola de Farmácia de Ouro Preto, igualmente prestigiada, onde Viriato acabara de concluir o primeiro ano letivo. De um modo ou de outro, Getúlio ficaria sob a devida proteção dos irmãos mais velhos. Eles já estavam adaptados à cidade e haviam constituído uma república estudantil, no chamado Campo do Raimundo, bairro da Água Limpa, situado no alto de uma das mais engremesladeiras de ouro preto, afastado do burburinho do centro da cidade. Na casa, de cujas janelas se avistavam ao longe as torres da Igreja do Rosário, só moravam rio-grandenses. Viriato, que vez por outra fazia questão de envergar a farda de Alferes com que coadjuvar o pai durante a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, tornara-se o líder natural da confraria, batizada pomposamente de República da Bastilha. De São Borja a Ouro Preto, porém, fora uma longa viagem. Como inexperiente Gertúlio nunca havia deixado a cidade em que nascerá sem a companhia de algum adulto da família, Manuel Vargas aproveitou a ida de um contraparente ao Rio de Janeiro para que este servisse de companhia ao filho, ao menos até metade do caminho. Não se tratava de um acompanhante qualquer. Cunhado de Dona Candoca, o deputado Aparício Mariense da Silva, recém-eleito pelo Partido Republicano do Rio Grande do Sul para a Câmara Federal, estava de viagem à capital da República para assumir a cadeira parlamentar pela segunda vez. Na data marcada, os dois pegaram um barco em São Borja até o município de Itaquii, de lá, tomaram um trem até a cidade de Uruguaiana. Embarcaram depois em outro vapor até o Porto Argentino e de Monte Caseiros, pegaram nova embarcação até Buenos Aires para, enfim, subirem a bordo de um navio com destino ao Rio de Janeiro. Sem dúvida, aquilo importava em uma canseira sem fim. Mas Aparício Mariense, com sua cabeleira grisalha penteada para trás e o bigodão caprichosamente confiado, tinha boas histórias para entreter o garoto ao longo de todo o caminho. Além de ter secretariado a reunião secreta em Monte Caseiros na qual fora traçado o plano para reconduzir Júlio de Castilhos ao poder no Rio Grande do Sul em 1892, Aparício Mariense fora o primeiro político a pôr a pequena São Borja em evidência nacional a propor, em 1888, um ano antes da proclamação da República, uma audaciosa moção às câmaras municipais de todo o país. Aparício sugerir à época que fosse realizado um plebiscito para decidir pelo voto popular se a princesa Isabel, a quem ele definia como uma senhora fanática, obcecada por uma educação jesuítica e casada com um príncipe estrangeiro, deveria ou não assumir a coroa imperial após a morte de Pedro II. Acatada pela maioria absoluta da Câmara Municipal, a proposta não foi adiante porque o imperador, furioso, mandou dissolver a casa e indiciar os vereadores da cidade, em especial Aparício Mariense, por crime de subversão. Com a proclamação da República, o caso foi arquivado. Ao término da longa viagem, depois de desembarcar com Getúlio no Rio de Janeiro, Aparício Mariense entregou-lhe um relógio de algebeira como recordação e pôs o garoto no primeiro trem que partiu, da central do Brasil, sacolejando em direção à cidade mineira de Barbacena. Ali, os irmãos Viriato e Protásio já o esperavam para juntos vencerem a lombo de cavalos mais de cem quilômetros de vales e montanhas que ainda separavam Barbacena de ouro preto. Uma das providências iniciais do exausto Getúlio ao chegar à República da Bastilha foi indagar aos irmãos onde poderia mandar confeccionar o primeiro terno e suas primeiras calças cumpridas. Afinal, já podia considerar-se um homenzinho. Ouro preto representaria, para ele, um rito de passagem, a fronteira definitiva entre o fim da infância e o início da vida adulta. Encaminhado pelos irmãos ao ateliê do Alfaiate Jovelino Almeida, um dos mais conceituados da cidade, Getúlio deixou-lhe a encomenda de um elegante paletó de sarja, com direito a colete, sobre a casaca e gravatinha e a borboleta. Pagou 13 mil réis pelo conjunto. De praxe, o caprichoso Jovelino não fazia o mesmo serviço por menos de 26 mil réis. Cobrou pela confecção do traje a metade do preço, segundo consta, porque gastou pouco pano. O pequeno Getúlio continuava mirradinho. Este indiozinho é meu irmão. Veio estudar aqui em Ouro Preto também. Foi assim que Viriato apresentou Getúlio ao conterrâneo Pedro Rache, aluno da escola de Minas. O epíteto de índio era comum na fronteira e funcionava como um elogio quando alguém queria se referir ao indivíduo disposto e valoroso. O garoto encarnava risca em estereótipo do povo missioneiro, gente tida como calada e desconfiada, conforme logo constatariam os demais moradores da República Estudântil. Anos mais tarde, quando viesse a escrever suas memórias, Pedro Rache descreveria o Getúlio que conheceu naquele dia como um menino pequenino, magrinho, sempre com risinho indefinível a lhe mascarar o pensamento, e sobretudo muito caladão, um enigma. Mesmo após estender-lhe a mão e cumprimentá-lo efusivamente, Rache continuou a obter apenas o silêncio como resposta. Ele não abriu a boca, continuou sorrindo amável, porém sem dizer nada. Já nesse tempo gostava mais de sorrir do que de falar. Para poder ter aceita matrícula no ginásio mineiro, Getúlio submeteu-se a um rápido exame de admissão que constava de um ditado e duas operações matemáticas. No ditado, um pequeno trecho do conto A Última Corrida de Touros em Salva a Terra, clássico da literatura portuguesa de autoria do escritor rebelo da Silva, Getúlio saiu-se bem, tendo cochilado somente uma única vez, em um pronome pessoal oblíquo que esqueceu de flexionar para o plural. Provou que era excelente em ortografia. Todavia, ainda parecia claudicar em aritmética. Acertou a primeira operação matemática, uma subtração, sem maiores dificuldades. Mas errou a segunda, uma multiplicação elementar. De todo modo, foi o suficiente para ser aprovado. Matriculado como aluno do ginásio, não demorou para Getúlio verificar que as turbulências da política rio-grandense se refletiam mesmo ali, de forma idêntica, na mineiríssima Ouro Preto. Os cerca de cinquenta rapazes do Rio Grande do Sul que estudavam na cidade estavam divididos em duas turmas inconciliáveis, a dos maragatos e a dos pica-paus. Reproduziu assim, a quilômetros de casa, as brigas e agressões que Getúlio se habituara a assistir durante toda a infância em São Borja. Nas noitadas pelos bilhares da rua São José ou na esfumaçada taverna do gato em pé, eram comuns os bombardeios de tacos, bolas, garrafas, copos, pratos, mesas e cadeiras, sempre que os dois grupos inimigos resolviam dividir o mesmo espaço. Como o teatro da cidade pouco abria as portas, a maior diversão para a rapaziada era mesmo trocar socos nos bares e no meio da rua. Um dos mais ruidosos conflitos entre as duas facções estudantes se deu quando alguém teve a ideia de leiloar, em quermesse realizada nas dependências do Teatro Municipal, um quadro a óleo de Flamariano Peixoto, morto cerca de dois anos antes. Na ocasião, os pica-paus presentes sugeriram que fosse tocado o hino nacional em memória do Marechal de Ferro, o homem que garantir e referendar a ascensão política de Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul. Os maragatos, antiflorianistas ferrenhos, se opuseram, revoltados. Um deles se levantou e gritou do alto de um camarote a frase que serviu de senha para a luta aberta. Não consinto que toquem o hino para esse bandido. Depois disso, ninguém mais conseguiu se entender. O tumulto prosseguiu até o dia seguinte, quando os estudantes castilhistas saíram às ruas da cidade em Paceata, incluindo os três irmãos Vargas, numa demonstração de força que deixou os oponentes ecoados. Morram os maragatos, bradavam os pica-paus, ameaçadores. Foi só uma questão de tempo para que a exaltação dos estudantes se direcionasse a inimigos indistintos. Quando o paulista Caíto chegou a ouro preto batendo no peito e contando vantagem, atraiu contra-se o furor dos moços castilhistas que andavam ávidos por encontrar um adversário à altura, qualquer que fosse ele. A República da Bastilha, no campo do Raimundo, passou a ser considerada o quartel-general dos pica-paus em ouro preto. Os Vargas, com o viriato à frente, sentiam-se senhores absolutos do território. Ninguém se atrevia a se meter com eles. Ninguém exceto Caíto, o estudante paulista que terminaria seus jovens dias com o pulmão perfurado à bala. Quando soube que os filhos estavam sendo caçados pela polícia mineira sob acusação de assassinato, o general Vargas resolveu ir a ouro preto para tentar dar conta da situação. Ao chegar, recebeu a notícia de que Protásio já se encontrava preso. Na tentativa de escapar da cidade, o rapaz fora apanhado na plataforma da estação de Tripui. Segundo se contou, teria sido identificado por um detalhe que, na pressa da fuga, não cuidara de ocultar. O monograma PV, as iniciais de Protásio Vargas, que trazia bordado no bolso da camisa, outros dois rio-grandenses também estavam trancafiados na cadeia pública, mantidos incomunicáveis pela polícia. O primeiro era o estudante Fernando Kaufmann, colega de viriato na faculdade de farmácia. Depois de se esconder na noite do crime numa tolceira de bananeira no fundo do quintal da pensão em que morava, Kaufmann resolverá entregar-se durante a madrugada. Na delegacia, jurou inocência. Confessou que estivera presente a cena do tiroteio, mas afirmou não portar nenhuma arma de fogo na ocasião. Esconderá-se apenas por medo de ser linchado. Mesmo tendo-se apresentado de forma espontânea, Kaufmann foi preso em flagrante. Inconformado com a ordem de prisão, precisou ser contido por meio de uma camisa de força. Ficou tão fora de si que chegaria a ser transferido depois para um hospício no Rio de Janeiro, com os nervos em frangalhos, enquanto o processo corria na justiça. O outro detido era Rodopo, Cinti, casado, pai de uma filhinha recém-nascida, aluno de engenharia, professor de alemão de Getúlio no ginásio mineiro, onde trabalhava para custear as despesas do curso na escola de Minas. Segundo testemunhas, Sim fora visto na noite do crime esquivando-se de maneira suspeita para longe do local, ao lado de Kaufmann, ambos correndo em direção a uma ladeira que levava aos fundos da cidade. Não havia notícias do paradeiro de Viriato Vargas, considerado o principal suspeito pela polícia, por causa do desentendimento anterior com Caíto. Os três apanhados, Protásio, Kaufmann e Sim, disseram não saber onde Viriato havia se metido desde o momento em que Caíto tombara alvejado pelos dois balaços. Na fuga, haviam perdido contato. Quanto a Getúlio, que completara quinze anos cerca de dois meses antes, não fora indiciado, embora o Código Penal em vigor previsse que maiores de quatorze anos já podiam ser responsabilizados criminalmente. Tal circunstância ajudaria a atiçar a Seleuma posterior quanto ao presumido envolvimento de Getúlio no episódio. Suspeitou-se que o general Manuel Vargas, que contratara três advogados para tentar tirar Protásio da cadeia, conseguira convencer a justiça mineira, por meios pouco ortodoxos, a deixar Getúlio de fora do processo. Meu avô vendeu uns mil e trezentos hectares. Teve de vender para ir buscar os filhos lá em Ouro Preto. Ele comprou os filhos de volta, corrompeu a justiça, sustentaria mais tarde o próprio neto do general, Manuel Antônio Vargas. Os biógrafos oficiais de Getúlio tratariam de evitar o assunto, cercando o tema de silêncio, o que só contribuiu para estimular ainda mais as suspeitas. Quando a polícia começou a ouvir as testemunhas do crime, na lista de interrogados estavam os três sobreviventes, os estudantes paulistas que acompanhavam Caíto na noite do assassinato. Esperava-se que o depoimento deles oferecesse as informações necessárias para elucidar todos os detalhes que envolviam o caso. O primeiro a ser ouvido na delegacia de Ouro Preto foi Gabriel Teixeira, 20 anos, que disse não ter a menor dúvida de ser viriato autor do primeiro disparo. Ele, que assistira a cena de perto, estava convicto disso. Gabriel revelou que Caíto também punhava um revólver naquela noite, mas havia baixado a arma quando membros dos dois grupos sugeriram que brigassem de mãos limpas, corpo a corpo. Viriato, contudo, atirara traição, após incentivo de Fernando Kaufman. Atira nele, Viriato. Se você errar o primeiro tiro, o segundo é meu, teria dito Kaufman. Viriato puxara o gatilho e depois correra para se esconder atrás dos comparsas. Caíto seguiu, revolver em punho. Ao todo, seriam quatro os rio-grandenses contra quatro paulistas, explicou Gabriel. Além de Viriato e Kaufman, ele garantiu ter reconhecido no meio do grupo adversário o estudante Baltazar do Bem, o rapaz que participara da primeira briga, na qual Caíto revidara a agressão de Viriato a golpes de bengala. Contudo, Gabriel não sabia dizer ao certo quem era o último integrante do bando. Não tivera tempo suficiente para averiguar, pois logo depois disso tivera início o tiroteio, de lado a lado. Na delegacia, em presença de Protásio e de Cinti, ambos algemados, Gabriel disse não ter condições de afirmar se um dos dois era o quarto e misterioso agressor. O segundo colega de Caíto Adepor foi Raul de Queiroz Telles, 21 anos. Sua versão foi praticamente igual a do amigo Gabriel Teixeira. Viriato dera o primeiro tiro. Carlos de Almeida Prado apenas revidara. Raul acrescentou ter visto Kaufman também atirar contra Caíto. Podia assegurar que Viriato, Kaufman e Baltazar haviam participado diretamente do conflito. Contudo, da mesma forma que Gabriel, não reconhecer o quarto oponente. Não sabia de quem se tratava. Por último, o depoimento do também paulista Ounfrido Arruda, 19 anos, apenas ratificaria o que os companheiros haviam dito antes ao delegado. Viriato, Kaufman e Baltazar faziam parte do quarteto que os atacou. Mas o Infrido, do mesmo modo, não sabia dizer quem era o outro. Não o reconhecera. Não se lembrava de tê-lo visto antes na cidade. Permanecia o mistério. Pressionado pelo delegado, o transtornado Fernando Kaufman repetiu que não carregava nenhuma arma de fogo na noite do crime. Disse que estava armado apenas com um facão e uma bengala. O facão, admitiu, era dele. A bengala, tomara emprestada mais cedo ao professor Rodolfo Sinche. Por mera coincidência, voltara a encontrar o professor na rua logo após a confusão, quando então implorar ajuda para se esconder. Por esse motivo, teriam sido vistos correndo juntos. Mas Sinche estava limpo, garantiu Kaufman. O professor não tivera participação no episódio, além do fato de lhe ter emprestado uma simples bengala. Sinche estaria preso injustamente. No curso do interrogatório, Kaufman alegou que tudo ocorrera de modo tão rápido que nem sequer poderia afirmar quem der o primeiro tiro. Podia ter sido, sim, viriato. Mas também poderia ter sido caído. Quanto ao quarto colega do grupo ainda não identificado, Kaufman não fez segredo. Era Protásio Vargas. Protásio, que continuava detido, confirmou a história. Fizera parte do confronto, admitiu, mas também negou que estivesse armado de revólver. Levava igualmente uma bengala como instrumento preventivo de defesa, uma vez que os espíritos estavam cada vez mais exaltados. Assim como Kaufman, disse que não poderia precisar quem der o primeiro disparo. Quando indagado por que tentara fugir, contou que teve um medo natural de ser preso, pois sabia que a polícia estava em perseguição indiscriminada a todos eles. Tivera a intenção de rumar para o Rio Grande do Sul e, por isso, levara consigo a quantia de um conto e duzentos mil réis, o dinheiro que foi encontrado em seus bolsos ao ser apanhado. Deixara antes outros cerca de três contos e oitocentos mil réis na República, suba a guarda do irmão mais novo, Getúlio, para cobrir as despesas habituais da casa e para a viagem que o garoto, assim que possível, deveria fazer também a samborja. Nas mais de quinhentas páginas manuscritas que somaram, juntos, o inquérito policial e o processo judicial sobre a morte de Carlos de Almeida Prado, aquela foi a primeira e única menção ao nome de Getúlio, seja por parte dos acusados ou dos acusadores. Pelo que consta rigorosamente dos autos, ele não estava envolvido no caso, ao contrário do que sustentariam seus futuros desafetos. Um detalhe que parecia insignificante reforçaria a tese. Conforme o estudante paulista Raul de Queiroz, eles diriam depois em depoimento à justiça, o misterioso quarto elemento do grupo usava bigode. O adolescente Getúlio, aos 15 anos, ainda não apresentava o mais leve sinal de buço sobre os lábios. O caso caiu no vazio. Protássio foi despronunciado pela justiça, diante da fragilidade das evidências contra ele. Nem mesmo as testemunhas oculares, convocadas pela acusação, afirmaram tê-lo visto disparando um único tiro no confronto. No tribunal do júri, realizado no fim de março do ano seguinte, Kaufmann e Sint também foram inocentados, por falta de indícios materiais eloquentes, não obstante existirem provas testemunhais contra o primeiro. Viriato e Baltasar do Bem continuaram foragidos. Em represália ao desfecho, os alunos paulistas da Faculdade de Direito passaram a hostilizar o responsável pela sentença, o poeta, professor e juiz de direito Augusto de Lima, acusado pelos estudantes de ter acobertado uma corja de assassinos cínicos e sanguinários. Chegou a se espalhar em ouro preto que, durante o processo, Lima recebera um telegrama do Rio Grande do Sul, assinado pelo presidente Júlio de Castilhos. Presumidamente, a mensagem recomendava que se abafasse o caso os rapazes fossem absolvidos, a despeito dos rumos do inquérito. Indignado por trás do Pincené, Augusto de Lima negaria tal suposição, embora não escondesse ser amigo do presidente rio-grandense desde os tempos em que os dois ainda eram estudantes, contemporâneos na Faculdade de Direito de São Paulo. De nada adiantou a negativa. No primeiro dia de aula após a controvertida decisão, Lima foi recebido debaixo de vaias pelos alunos, à porta da faculdade. Os estudantes se recusaram a continuar assistindo às suas aulas, o que levou o juiz e professor a pedir licença da segunda função. Enquanto tudo isso ocorria, o clandestino Viriato Vargas permanecerá bom tempo ali mesmo, próximo à delegacia, escondido na casa de um professor da faculdade de farmácia, Octávio de Brito. Viriato havia sido alvejado também, recebendo uma bala de revólver no antebraço durante o tiroteio. Já recuperado do ferimento, com o auxílio do professor e de um colega de turma, um certo Benjamin Torres, Viriato teve tranquilidade para planejar a fuga definitiva de ouro preto. Sem pressa, atravessou o interior de Minas Gerais, alcançou o Mato Grosso, rumou para o Paraguai e, por fim, desceu o rio Paraná em direção ao sul. O crime ficaria sem castigo. A polícia nunca o apanharia. Viriato voltou a viver em São Borja, sob o amparo do pai, como se nada jamais houvesse ocorrido. Pelo menos foi assim até que o clã dos Vargas se visse sacudido mais tarde por novas acusações, ainda mais graves, de serem autores e mandantes de outros assassinatos em São Borja. 3. Getúlio levanta o braço e adere a Motim. O gesto vai mudar sua vida, 1898 a 1903. O pai, Manuel Vargas, ordenara que Getúlio encilhasse o cavalo fosse a estância do padrinho, o Major Claudino Silva, veterano da Guerra do Paraguai. Getúlio teria que passar alguns dias por lá, auxiliando o Claudino na tarefa de ferrar o gado. O rapaz jamais ousaria desobedecer a uma determinação paterna, embora soubesse que, em São Borja e em toda zona missioneira, diziam coisas estranhas a respeito do Major. O homem era um esquisitão, um eremita ababudo que morava sozinho numas fazendas em ruínas. Contava-se que voltara desequilibrado da guerra e, por motivos nunca esclarecidos, assassinar o próprio pai. Depois enlouquecera de vez, aniquilado pelo remorso. Tropeiros de passagem por ali alongavam a viagem para não precisar pedir rancho na estância de Claudino. Havia notícia de viajantes que lhe solicitavam guarida para um pernoite e, após isso, nunca mais eram vistos. O velho Manuel Vargas refutava tais histórias. Claudino era apenas um tipo excêntrico e solitário, argumentava o general. Era meio avarento e misantropo, vai lá. Mas de louco aquele ali não tem nada, assegurava. O filho podia ir, sem susto. Tudo ficaria em, garantiu. Ao chegar a Estânzino, num finzinho de tarde daquele início de 1900, Getúlio constatou que o local se encontrava em abandono. Os campos estavam tomados pelo mato. As paredes dos galpões, rachadas. As benfeitorias, carcomidas pela ação do tempo e pela falta de cuidados. Na casa principal, Getúlio encontrou portas e janelas fechadas, trancafiadas a chaves e ferrolhos. Gritou pelo nome do padrinho, mas não obteve resposta. Gritou outra vez. Mais outra. Nem mesmo assim alguém respondeu. Getúlio apeou do cavalo e, como não lhe restasse alternativa a senão esperar, deitou sobre o rústico tapete de lã de carneiro, estendido ao pé da porta principal. Já perto do anoitecer, levantou-se em alvoroço, ao ouvir latidos que se aproximavam. Olhou para os lados da porteira e vislumbrou, algumas dezenas de metros adiante, o vulto de um homem esguio vindo em sua direção. O sujeito estava montado em um cavalo escuro, o chapéu preto de abas largas pendendo sobre a testa, escondendo-lhe os olhos. Ao redor da sinistra figura, rosnava a matilha. Tu deve ser o filho do general. Solta o cavalo no potreiro e leva os arreios para o galpão, resmungou o homem, os cabelos caindo abaixo da linha dos ombros, a barba acerrada. Era, sem dúvida, o misterioso Claudino. Ao reconstituir a cena muitos anos depois, durante uma longa entrevista concedida ao jornalista Barros Vidal, da revista do Globo, Getúlio diria que era como se aquela voz gutural e abafada houvesse saído de dentro do oco de um tambor. Sem discutir, correu para cumprir o que fora solicitado. Feito isso, voltou e ficou calado, à espera de novas instruções, encolhida um canto. Vamos fazer a janta, disse Claudino, no mesmo tom quevernoso de antes. Improvisaram uma fogueira e, sobre as brasas, o bizarro anfitrião atirou um pedaço de charque que os dois comeriam depois em ruminante silêncio. Mal Getúlio havia conseguido engolir um naco de carne, o padrinho lançou nova ordem. Vamos dormir, que amanhã temos de madrugar. À luz do toco de vela, Getúlio foi conduzido pela casa até a escada que levava um quarto escuro e poerento no sótão. Das paredes esburacadas, pendiam cortinas de teias de aranha. O major Claudino apontou para um colchão velho de palha jogado ao chão e informou. Esta é a tua cama. Antes de dar meia volta e desaparecer na escuridão, Claudino avisou a Getúlio que era o homem de muitos inimigos. Tinha a certeza de que um dos maiores desafetos estaria naquele exato momento de tocaia no mato ali perto, pronto para assassiná-lo de surpresa durante a madrugada. Um pouco mais cedo, comentou, saíra com os cachorros em busca do salafrário, mas não encontrara sequer o cheiro dele. Se ouvires algum barulho durante a noite, me avise imediatamente, recomendou, antes de sacar debaixo do poncho um pesado revólver calibre 45, que de imediato passou as mãos de Getúlio. Isto é para tu te defenderes, explicou. Tão logo um padrinho saiu do quarto, o rapaz pulou de roupa e tudo sobre o colchão e, ato contínuo, cobriu-se com uma manta dos pés à cabeça. Nem ao menos cuidou de tirar as botas. Estava pronto para xispar dali a menor sinal de encrenca. Na madrugada, ao ouvir de novo o latido ensandecido dos cães bem próximo à casa, deduziu que aquilo não era bom sinal. Enquanto se questionava a respeito do que estaria acontecendo lá fora, Getúlio quase teve uma síncope ao ver a porta do sótão abrir-se em um rompante. Por trás dela, desenhou-se a silhueta de Claudino. Vamos, levanta, que o sujeito está aí fora, convocou o padrinho. Getúlio nem de longe imaginou contrariar o homem. Os dois, Claudino à frente, ele um passo atrás, disseram as escadas e, tateando por dentro da casa, saíram pela porta principal em direção ao bril lá fora. O ivo dos cachorros parecia ainda mais lancinante. Uns rosnavam como se estivessem atacando uma presa, outros ganiam como se agredidos por um inimigo mais forte. Trouxeste o revólver? Indagou Claudino. Só então Getúlio percebeu que não. Não levar a arma. Estava tão atordoado que esqueceram no sótão, ao lado do colchão de palha. O major então lhe entregou o próprio 45 que trazia a cintura e vociferou. Se ele aparecer, passa fogo. Dito isso, segundo detalharia mais tarde o próprio Getúlio, Claudino sumiu no negrume da noite, na provável intenção de enfrentar o inimigo a unha. Depois de uma hora completa, ainda não retornara. A certa altura, os cães pararam subitamente de letir. Ainda com o revólver pesando nas mãos trêmulas, Getúlio permaneceu imóvel, sem arriscar um passo. Duas, três horas depois, ainda não havia o menor sinal do major Claudino. Quando as primeiras luzes do dia iluminaram o verde ondulante das coxilhas, Getúlio correu em direção ao cavalo, botou-lhe os arreios e cavalgou o mais rápido possível para longe dali, em direção ao caminho de casa. Ao cruzar a porteira da estância paterna, um peão fez troça. Ué, o que aconteceu por lá? A cara do homem é muito feia. Mais feia que briga de foice, respondeu Getúlio, ainda ofegante. Poucos dias depois, chegaria a notícia. O major Claudino fora encontrado morto. Os urubus que sobrevoavam a casa haviam dado alerta. Ao vasculharem a estância, depararam com o cadáver do padrinho de Getúlio, ensanguentado, em um quarto fechado. A porta estava trancada por dentro. O homem havia arrebentado os miolos com uma bala no ouvido. Nunca pude saber quem estava escondido no mato, diria Getúlio ao repórter Barros Vidal, em 1950. Nem mesmo posso afirmar se Claudino tinha algum inimigo mortal. Creio que, na verdade, ele sofria do delírio da perseguição. Fossem reais ou imaginários os inimigos de Claudino, uma coisa era certa. Aquela havia sido a primeira vez que Getúlio, aos 17 anos, olhara nos olhos de um suicida. Jamais conseguiria tirar da cabeça a imagem do corpo do padrinho, inerte, está telado na cama. O jovem Getúlio estava resolvido. Decidiu que seria militar. Iria se alistar como voluntário nas fileiras do exército brasileiro. O pai ainda tentou ponderar. Apesar das condecorações conquistadas nos campos de batalha, o velho Manuel Vargas não parecia arrependido de ter trocado a farda pelas bombachas distanciero em São Boja. Não via com entusiasmo a hipótese de ter um dos filhos, justamente aquele de físico menos avantajado, abraçado a um pesado fuzil, derramando o sangue do clã numa eventual nova guerra. Porém, Manuel Vargas era obrigado a reconhecer que as narrativas bélicas com as quais embalaram a infância do menino tinham responsabilidade nisso. Pela força do exemplo, era quase inevitável haver um soldado na família. Os Vargas, na realidade, orgulhavam-se da ascendência guerreira. O pai do general Manuel Vargas, Ivaristo Vargas, avô de Getúlio, foi um carreteiro que havia lutando na chamada Revolução Farrupilha, também conhecida como a Guerra dos Farrapos, a conflagração que sacudiu o Rio Grande por uma década inteira, em pleno império, entre 1835 e 1845. Os Farrupilhas decretaram a separação temporária do Estado do resto do Brasil, fundando a República de Piratini, e viriam a constituir, com sua crônica de guerra e sangue, o mito fundante do chamado gauchismo. Ivaristo, originalmente, chamava-se Ivaristo Vargas Bueno. Por parte de pai, descende em linha direta do tronco paulista que ia dar nos gostados do célebre amador Bueno, o capitão-mor da capitania de São Vicente que chegou a ser aclamado rei, no século XVII, pelos fazendeiros descontentes com D. João IV, o restaurador da monarquia portuguesa. Ivaristo renegou o sobrenome ilustre após o pai, Francisco de Paula Bueno, abandonar a mulher, Ana Joaquina Vargas. A partir dali, decidiu que seria apenas Ivaristo Vargas, perpetuando o sobrenome materno e impedindo que seus descendentes, incluindo Getúlio, fossem Bueno, e sim Vargas. Conforme a memória familiar, Ivaristo Vargas salvará a vida da célebre Anitta Garibaldi, quando esta caíra prisioneira nas mãos dos governistas. Segundo consta, mesmo tendo guerreado ao lado das tropas oficiais, Ivaristo ajudara Anitta a fugir, conduído pela gravidez da mulher do líder inimigo, Josepe Garibaldi. Embora a historiografia não faça menção à suposta ajuda de Ivaristo em tal fuga, a tradição oral dos Vargas tratou de dar foros de veracidade ao fato. Meu pai me contou isso, garantia o general Manuel Vargas, sempre que lhe indagavam a respeito. A diversos inclinação da estirpe, os dois filhos mais velhos do general haviam tomado outro caminho. Viriato, depois dos malabarismos para retornar impune de ouro preto a São Borja, passara a ganhar a vida como rábula. Sem ter cursado direito, montar um escritório de advocacia com a ajuda do pai, atividade que lhe abria caminho para uma carreira política na cidade. Protásio, disposta a seguir estudando engenharia, conseguir a colocação em uma repartição pública em Porto Alegre, a Secretaria de Obras Públicas, criada pelo regime castilhista. Quanto aos mais novos, era cedo para dizer. Espartaco, o Pataco, para os de casa, não passava de um menininho de quatro anos, mas o pai sonhava em fazê-lo médico. O mais novo membro da família, Benjamin, o beijo, que nascerá no ano anterior, 1897, ainda sujava fraldas. Sendo assim, havia um possível político, uma quase engenheiro e, talvez, um provável médico em casa. Se Getúlio, como bom rio-grandense que era, planejava tomar o caminho do quartel, não havia por que se opor a isso, rendeu-se Manuel Vargas. A decisão do filho coincidia com o momento em que o exército brasileiro revia a formação de seus quadros. Os muitos percalços no Paraguai e as primeiras três tentativas frustradas de ataque ao arraial de Canudos, na Bahia, haviam escancarado a deficiência crônica na preparação física, moral e intelectual das tropas nacionais. Entre outras novidades, além dos antigos critérios de mérito e antiguidade para agalgar as altas patentes, os regulamentos passaram a exigir o curso superior, em academia militar, para os novos pretendentes ao oficialato. No nascedouro da República Brasileira, sob influência direta do positivismo, o regulamento Benjamin constante promover uma reformulação geral no ensino militar, com o intuito de dar aos membros do exército uma preparação intelectual razoável, com preponderância dos conhecimentos de matemática e ciências físicas. O militar precisa de uma suculenta e bem dirigida educação científica, dizia textualmente a exposição de motivos do novo regulamento. Por causa disso, os cadetes formados pelas escolas militares passaram a ser chamados, com alguma jocosidade, de os doutores de espada. Diferenciavam-se assim da base da tropa, composta quase sempre por soldados rudes e bizonhos, em geral pobres e analfabetos, recrutados à força do laço. Todavia, para ser aceito nos quadros de uma academia militar, caso não fosse filho de combatente morto na guerra, o candidato precisava começar por baixo, sentando praça em alguma guarnição. Cadetes, e descomandar. Aprendeis a obedecer, já prescrevia máxima dos quartéis. Assim, no início de 1898, Getúlio apresentou-se para jurar a bandeira na sede do 6º Batalhão de Infantaria, sediado em São Borja. Como soldado raso, o filho do general Vargas teria que se submeter às tarefas mais subalternas do ofício. Limpar o piso com esfregão, fazer a sentinela noturna, lavar latrinas. O esforço, porém, seria recompensado. Após um ano batendo continência como recruta, Getúlio ganhou o direito de exibir a patente de 2º Sargento do Exército. Estava apto, portanto, a requerer matrícula na Escola Preparatória de Tática de Rio Pardo, instituição destinada a preparar os futuros alunos da Escola Militar do Brasil, localizada na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, o berço da elite fardada que tomaria conta dos quartéis brasileiros em meados do século XX. Porém, quando o então Sargento Getúlio já estava de malas prontas à espera da convocação, veio a má notícia em papel timbrado do Ministério da Guerra. Não havia vagas disponíveis em Rio Pardo para 1889. Depois de um ano de estudo desperdiçado por causa dos incidentes em Ouro Preto e de mais outro consumido como recruta em São Borja, Getúlio se viu obrigado a perder mais um período letivo, o terceiro consecutivo. Precisou esperar pacientemente pelo ano seguinte, quando só então, a 27 de março de 1900, portanto menos de um mês antes de completar 18 anos, conseguiu vestir o jaquetão azul turquesa com estrelinha no antebraço e gola alta, ou uniforme de cadete em Rio Pardo. No livro de matrícula da escola, ficou registrada a anotação. Aluno 73, da primeira companhia. Getúlio Dornelis Vargas, cor branca, cabelos pretos corridos, olhos pretos, solteiro, sabe ler e escrever. Já vacinado, em berbe, 1.50 m de altura. Nos documentos, entretanto, constava como se houvesse nascido a 19 de abril de 1883, e no 1882.19 não se tratava de um erro fortuito. Para se adequar à faixa etária exigida pelo exército, Getúlio rasurou a própria certidão de nascimento, reduzindo em um ano a idade verdadeira. Dali por diante, até o fim da vida, adotaria nova data como oficial, perpetuando a imprecisão, o que viria a confundir mesmo os mais consenciosos historiadores e biógrafos. Aquele 1.50 m de altura fazia de Getúlio praticamente um anão, quando comparado com o que constava da ficha escolar de alguns camaradas. Nos próximos anos, cresceria mais alguns centímetros, porém nunca passaria de 1.60 m. À época, contudo, isso não constituía empecilho para a carreira militar. Além do mais, para seu alívio e consolo, Getúlio não era o único tampinha por ali. O cadete João Baptista Mascarenhas de Moraes, 16 anos, futuro comandante da Força Expedicionária Brasileira na Itália, tinha o mesmo 1.50 m do companheiro de escola. Um jovenzinho sadento e miúpe, Bertoldo Klinger, que mais tarde pegaria em armas contra Getúlio na Revolução Constitucionalista de 1932, também estava com 16 anos e, apelidado de alemãozinho pelos colegas, era apenas um pouco mais alto, ou menos baixo, que os dois. Media 1.52 m. Outro aluno da época em Rio Pardo, o futuro presidente Eurico Gaspar Dutra, chegar a ser reprovado pela junta médica quando tentara se alistar pela primeira vez no exército, em Cuiabá, por causa de um sopro no coração e por jogarem no raquítico de mais paridade. Numa segunda tentativa, o mato grossense Dutra precisou fazer o mesmo que Getúlio. Adulterou a certidão de nascimento. Foi ainda mais ousado. Reduziu a data verdadeira em dois anos. Terminou por ser aceito. Ao atravessar a soleira do largo portão da escola, tinha-se a impressão perfeita de haver penetrado numa casa de doidos, testemunharia depois o general Francisco de Paula Cidade, também contemporâneo de Getúlio em Rio Pardo. Os veteranos saltavam sobre os recém-chegados como um bando de tigres bravios, recordaria o general. Embora não haja registros a respeito, é bem plausível que o calouro Getúlio Vargas tenha sido submetido por veteranos, como umas carenhas e clinger, aos tradicionais trotes da escola militar. As brincadeiras mais leves para espicaçar os bichos, como eram tratados os novatos, consistiam em filar-lhes cigarros, confiscar-lhes a sobremesa após a boia ou mesmo enfiar-lhes nariz adentro, por meio de um canudinho de papel, pitadas de fumo torrado e moído enquanto dormiam. Os trotes mais pesados, contudo, incluíam violência física. Havia relatos de espancamento e pelo menos um episódio de afogamento nas águas traiçoeiras do rio Pardinho, cenário dos temidos caldos contra os calouros. Ao final do terceiro mês após o ingresso na escola, os neófitos aprovados na primeira bateria de exames de habilitação, o temível carro de fogo, como chamavam os alunos, podiam considerar-se integrados ao grupo. Não sem antes passarem por um derradeiro ritual de iniciação conhecido como desinfeta. Um a um, eram obrigados a atravessar um corredor formado por duas fileiras contíguas de veteranos munidos de toalhas molhadas e torcidas, utilizadas como açoite contra o lombo dos novos colegas. A pancadaria terminava em farra, o caroço, com todos dançando um animado maxixe, em sinal de congraçamento. Na falta da presença feminina no quartel, dançavam-os com os outros, sendo os cadetes do primeiro ano obrigados ao último vexame. Fazer o papel de mocinha no baile. Se não há narrativas dos trotes provavelmente sofridos pelo calouro Getúlio, sabe-se que, tão logo se viu a condição de veterano, ele próprio atormentaria o novato Eurico Gaspar Dutra, registrado em Rio Pardo no início de 1902. Um sorridente Getúlio pedia que Dutra narrasse, com o maior número possível de detalhes, a longa viagem de 40 dias que precisara fazer de Cuiabá até Rio Pardo. Dutra, que sempre sofreu de um incontornável problema de dicção, servia de motivo de chacota para a turma inteira. Uma frase simples como você já conhece essa história, Getúlio, na fala de Dutra, soaria como algo assim. Você já conhece essa história, Getúlio. Caçoadas estudantes à parte, o ensino em Rio Pardo era rigoroso. Quase todos os professores eram circunspectos engenheiros militares que não admitiam a menor possibilidade de descontração na sala de aula. Ninguém se enganasse com a nota mínima exigida para aprovação nos exames. 3.5 Particularmente em aritmética, era preciso e razoável esforço para atingi-la. Ou dormíamos tarde e saímos da cama às 4 ou 5 horas da manhã para estudar ou desistíamos do curso, testemunharia o general Cidade em suas recordações do período. Em certas turmas, já nos primeiros exames trimestrais, a taxa de repetência chegava a atingir um terço dos alunos. O estudo aqui é muito apertado, por isso, apesar de estudar, receio rodar no exame de habilitação em julho, escreveu um apreensivo Getúlio em carta aos pais, às vésperas do cavala de fogo. Tais alarmes se mostraram infundados. Getúlio não só passou com sobra, como se revelou um aluno acima da média. Aquele tempo, uma distinção equivalia à nota superior a 9.5. Um plenamente significava que o aluno havia atirado entre os 6.0 e 9.5. Um simplesmente, entre 3.5 e 6.0. Abaixo disso, o boletim estampava o temivo e ciente. Ao final do primeiro ano na escola militar de Rio Pardo, Getúlio conquistou e simplesmente em desenhar. No ano o desempenho foi igualmente francês, pleno álgebra e desenho de aquarela. Simplesmente em inglês e português. Desafiando pela primeira vez a imagem de Caladão incorrigível, sair a se bem tanto nas provas escritas quanto nas temidas sabatinas orais. Sinal evidente de que o rapaz começava a ganhar autoconfiança. Não era mais um simples garotinho. Uma foto de época, aliás, revela o primeiro sinal de um bigodinho orgulhoso e ainda ralo no rosto do cadete Getúlio. Para a sorte dos mais franzinos como Mascarenhas, Klinger e Getúlio, o rigor na sala de aula não se repetia nos exercícios de instrução física. Mais preocupados com a formação intelectual dos cadetes, os regulamentos das escolas preparatórias ainda não tinham como pressuposto transformar meninos tenros em homens rígidos. Os instrutores se limitavam a comandar os exercícios repetitivos de ordem unida e a ginástica matinal em barras paralelas e argolas, além do adestramento com antiquados fuzis de pederneiras. Em Rio Pardo, havia um agravante para semelhante descuído na instrução bêlica propriamente dita. Erguido para receber um hospital que ali nunca funcionou por falta de verbas, o comprido prédio de dois pisos foi adaptado para o uso militar e, por isso, sofria todas as deficiências decorrentes da improvisação. Além da ausência de instalações adequadas, eram escassos até mesmo os equipamentos para exercícios de artilharia. Raramente os poucos canhões cru eram acionados, pela flagrante carência de pólvora e munição. Havia coisa pior. À disposição das aulas de cavalaria, existia apenas um reduzido grupo de baios peludos e maltratados, em número insuficiente para todos os alunos. As lições de quitação quase sempre se reduziam a meros exercícios de espada em punho, com os cadetes a pé. Os exercícios de infantaria, quando muito, constavam de marchas coreografadas, puxadas pela banda de música e pelos estridentes corneteiros que tomavam conta das pacatas ruas de Rio Pardo, uma cidadezinha modorrenta de cerca de 20 mil habitantes, a 140 quilômetros de Porto Alegre, sem esgoto ou água encanada, com precária iluminação pública, ainda à base de querosene. Durante as fogas, portanto, não havia muito a fazer ali senão estudar. De Rio Pardo não tenho nada a contar, porque é uma cidade sem vida, um verdadeiro cemitério, cujo único movimento que tem é devido às forças militares arquistacionadas, descreveu Gertúlio em carta aos pais. Por falar em cemitério, era na modesta necrópole de Rio Pardo que Gertúlio buscava refúgio e silêncio para suas habituais horas de leitura. Ali, entre poucos jazigos e muitas covas rasas, andava-se aventurando a desbravar as obras de Auguste Conte, o fundador do positivismo, autor que era assunto obrigatório nas acaloradas reuniões dos cadetes após o jantar. Mas a maior distração era mesmo flanar pelas rueiras do lugar, exibindo os botões dourados da farda às vistas das sorridentes moçolas rio-pardenses, que se punham à janela para vê-los passar. Afora isso, havia as corriqueiras trocas de sopapos com a polícia municipal, as gauchíssimas rodas de chimarrão e um prosaco passatempo que mobilizava toda a lunada. Espantar os morcegos que ao anoitecer saiam enrivoada pelos corredores do casarão que abrigava a escola. Se as diversões eram poucas, o mesmo se podia dizer da comida. Eram servidas apenas duas refeições aos cadetes, o almoço e o jantar, o que os obrigava a disfarçar a fome, nos intervalos entre um e outro, com laranjas e tangerinas. A água, igualmente escassa, provinha da única fonte disponível na cidade, as pipas de madeira trazidas do rio Pardinho, motivo do frequente desabastecimento nos tempos de poucas chuvas, o que agravava ainda mais as já péssimas condições de higiene no local. Não era de estranhar que as insatisfações se dessem de modo constante, embora os protestos fossem considerados graves perturbações da ordem e as menores manifestações classificadas como episódios de desobediência coletiva. No início de 1902, já matriculado no terceiro e último ano do curso, frequentando as cadeiras de geometria, história universal, história natural e inglês, Getúlio se viu arrastado pelas consequências de um desses motins. Aos 20 anos, convicto de que encontrará na carreira militar a verdadeira vocação, ele não podia imaginar que sua vida estava prestes a sofrer nova e inesperada guinada. Você é um cínico, gritou o capitão. Cínico é você, seu bandido, devolveu o cadete. Foi um escândalo. Um simples aluno havia desafiado o oficial do dia. Tratava-se de evidente quebra de hierarquia, definiu o comando da escola. O caso se complicou quando um grupo de estudantes declarou solidariedade ao camarada envolvido na cena de desacato. Em defesa do colega, argumentaram que o cadete Paulo Alves dos Santos Júnior não aceitara calado a ofensa inicial e o empurrão gratuito que levaram do capitão Marcos Antônio Teles Ferreira. Se havia um responsável por aquilo tudo, este era o capitão, afirmaram. O comando, como era de esperar, não aceitou tal versão e ameaçou punir os implicados com o desligamento. A escola entrou em estado de conflagração. Todo o imbróglio tiver início na noite de 3 de maio de 1902, quando o capitão Teles Ferreira se indignou ao perceber que, durante a chamada noturna da segunda companhia, alguns alunos haviam respondido por colegas ausentes. Provavelmente, isso significava que um grupo havia saído do prédio e não voltara no tempo marcado para a reapresentação, segundo consta nos livros da escola. O próprio Getúlio já amargará dois dias de cadeia por uma dessas escapadelas. O oficial, irritado, disse que procederia a uma nova chamada, para identificar os infratores. Ao ordenar a execução do passo lateral à esquerda, julgou ter ouvido o ruído fora de propósito. Segundo interpretar o capitão, os cadetes teriam arrastado o solado das botas com força no chão, em desagravo. Mesmo assim, Teles Ferreira relevar o episódio. Todavia, poucos minutos depois, já tendo suado o toque de silêncio, foi despertado por um grupo de cerca de quinze cadetes que disserram edosamente dos alojamentos com canecas em punho. Água! Água! Gritavam em coro, protestando por causa do suposto desabastecimento nas pipas da escola. Formou-se uma comissão de quatro alunos para cobrar providências ao oficial do dia, exatamente o capitão Teles. Mas este se negara a recebê-los, sob a alegação de que já providenciaram o abastecimento das pipas e que, com o protesto, os cadetes estariam promovendo a babúrdia, de modo deliberado, com o objetivo de semear a indisciplina geral. A tal ponto do diálogo, o terceiranista Paulo Alves tomou a frente do grupo. Dera-se então a rispe da troca de ofensas, na qual um chamaram outro de cínico, seguido do alegado empurrão do capitão no aluno. No relatório que escreveu ao comandante, o oficial declarou ter visto o rapaz fazer menção de levar a mão à cintura para puxar uma arma. Agir em legítima defesa, justificou Teles. Na manhã seguinte, ao passar pelo pátio, o capitão foi alvo da tradicional e desmoralizadora vaia estudantil. Chega-se à conclusão de premeditação do desacato oficial, sentenciou em ordem do dia, assinada em 15 de maio de 1902, o comandante da escola, coronel Joaquim Martins de Mello. No mesmo documento, o comandante decidiu pelo desligamento definitivo dos quatro cadetes que haviam composto a comissão de alunos que procuraram o capitão Telles, além de determinar a prisão de outros vinte estudantes, delatados por um colega como os iniciadores da vaia e, por esse motivo, considerados em cursos em caso de transgressão disciplinar. O corretivo não conseguiu conter as tensões. Dois dias depois, mais sete alunos, em apoio aos companheiros punidos em protesto pela presumida delação, procuraram o comandante e declararam que também haviam participado do episódio. Como consequência, tiveram seus nomes do mesmo modo riscados do livro de matrícula da instituição. Até então, Getúlio permanecer alheio ao movimento, atuando como simples observador, pois os alunos da primeira companhia não haviam tido nenhuma ligação com o caso. Mas os desligamentos em massa resultaram em uma Assembleia Geral de Estudantes, ao fim da qual a maioria deliberou pelo voto de solidariedade aos colegas expulsos. Entre os braços levantados em apoio à medida, estava o de Getúlio. A direção da escola decidiu apertar ainda mais o torniquete contra os rebeldes. O comandante Joaquim Martins de Melo determinou a prisão dos participantes da reunião, além do desligamento imediato de outros 20 cadetes, que mesmo não tendo participação no entreveiro declararam apoio explícito às camaradas. A relação dos punidos chegou a 129 alunos, sendo 31 expulsos e 98 presos. O que significava mais da metade do contingente. Dessa vez, na lista de expulsos da escola preparatória de tática de Rio Pardo, estava o nome de Getúlio Dornelis Vargas. Getúlio sabia que, ao aderir ao movimento, renunciava ao projeto pessoal de seguir a carreira militar. Mascarenhas de Moraes e Bertoldo Klinger, que haviam acabado de concluir o curso, não participaram da confusão envolvendo o capitão Telles e foram aceitos sem problemas na escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. A eles, pouco tempo depois se juntaria Eurico Gaspar Dutra, cujo nome não apareceu em nenhuma das listas de punição e, assim, pôde concluir sem obstáculos os estudos em Rio Pardo. Getúlio, portanto, teve ali seu destino temporariamente separado dos demais colegas, com quem só voltaria a cruzar anos mais tarde. Antes de atravessar o portão de saída da escola, Getúlio foi obrigado a desfilar pela última vez, ao lado de todos os excluídos, diante dos demais colegas devidamente perfilados. As páginas de a federação trariam a público o caso dos estudantes de Rio Pardo. Segundo o jornal, os cadetes afastados foram apinhados no convés de um vapor, o Vitória, e enviados sob custódia para a cidade de Rio Grande, de onde seriam distribuídos para diferentes guarnições do Estado, sem nenhuma espécie de regalia pelos anos de estudo na escola militar. Rebaixados a simples soldados rasos. Durante boa parte do percurso até a cidade de Rio Grande, um dos cadetes expulsos foi visto calçando um único pé de botina. Era Getúlio. Ele teria tirado outro pé do calçado no suposto delator dos colegas, tão logo o avistou no meio da tropa formada à saída da escola. O tempo parecia esvair-se para Getúlio. Mesmo tendo diminuído a idade, seus anos de juventude caminhavam, pelo visto, para lugar nenhum. Tal contingência provocava novos desgostos ao velho Manuel Vargas, que ficou furioso com a notícia do desligamento do filho da escola militar. Quando tinha os mesmos 20 anos, o pai não só já participara de uma guerra como também já fora promovido a capitão. Ele, Getúlio, insistir em seguir carreira no exército, mas ainda estava ali, fuzil a ombro, varando as friorentas madrugadas gaúchas como sentinela noturno na modesta guarita do 25º Batalhão de Infantaria, em Porto Alegre. Em compensação, Getúlio associou o último período obrigatório que lhe restava do serviço militar de 5 anos a um programa intensivo de estudos. A vida no quartel não seduzia mais. A imagem do herói guerreiro fora esmaecida pela rotina do soldado profissional. O confronto entre a visão idealizada do militar, encarnada na figura do pai, e a dura realidade da caserna fizera com que almejasse, a partir de então, seguir carreira civil. Além do mais, as façanhas nos campos de combate haviam deixado de ser o principal distintivo social para os filhos da elite estanciera. Naquele início de século XX, o bacharelato se tornara a marca mais característica dos aspirantes a uma posição de destaque e a algum cargo de mando no país. Assim, com a ajuda dos caraminguás enviados pela família diretamente de São Borja, Getúlio matriculou-se na escola brasileira, instituição que era apresentada aos leitores do Almanac Literario e Estatístico do Rio Grande do Sul como o colégio mais bem frequentado da capital. No estabelecimento de um sino que se vangloriava da garantia de sucesso oferecida pela diretor Inácio Montanha, ele se preparou para os exames necessários ao ingresso na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, fundada dois anos antes. Na dupla jornada de soldado e colegial, Getúlio passava os dias na escola e, às noites, se apresentava ao quartel. Uma circunstância familiar terminou por facilitar o progressivo relaxamento de suas obrigações no 25º Batalhão. O irmão Protásio, então chefe de sessão na Secretaria Estadual de Obras Públicas, estava de casamento marcado exatamente com a jovem Alaide, filha do comandante da guarnição, o tenente coronel Carlos Frederico de Mesquita. Com isso, Getúlio não encontrou dificuldades em conseguir autorização oficial para morar fora da caserna enquanto se preparava para os exames. Em companhia de outros alunos da escola do professor Montanha, passou a residir em uma república de estudantes na antiga Rua da Concórdia, mais tarde Rua José do Patrocínio, o que lhe garantiu um estilo de vida menos espartano. A república estudantil da Rua da Concórdia apresentou Getúlio à boemia porto-alegrense. Os dois, ao que parece, se entenderam bem. Se antes, com colegas de batalhão, o rapaz já aproveitava as folgas para atravessar madrugadas ao som de violões e serenatas ao luar, com os amigos civis a prática se tornou ainda mais constante. Entre uma serenata e outra, Getúlio retornava aos livros escolares. Em dezembro de 1902, foi aprovado com o necessário simplesmente em todos os exames que prestara. Geometria, História Natural, História Universal, Inglês, Física e Química. Como o latim se apresentou a ele como incontornável novidade, temeu um tropeço e, cauteloso, decidiu postegar tal disciplina, deixando-a para o período seguinte. A precaução não o impediu de encaminhar um requerimento à secretária da faculdade, solicitando vaga como aluno ouvinte. Em poucas semanas, o pedido foi deferido pela instituição que, recém instalada, precisava aumentar o corpo discente, fonte básica de sua receita, uma vez que a constituição castilhista impedia que o Estado financiasse o ensino superior, dando prioridade ao ensino primário. No início de 1903, na condição de aluno ainda não regularmente matriculado, Getúlio foi autorizado a assistir às aulas de filosofia do direito e direito romano. Diante disso, pediu baixa no exército. Como justificativa, mentiu a junta médica que assinou o atestado de dispensa. Disse sofrer de epilepsia, a desculpa mais utilizada à época pelos que desejavam escapar dos rigores do serviço militar. Enquanto aguardava o desligamento do exército, Getúlio Dornelis Vargas, o soldado número 212 do 25 ou Batalhão de Infantaria, foi surpreendido com a notícia de que o país, exatamente naquele momento, sofria ameaça de nova guerra. Os colegas de República Estudantil, que mal haviam curado a ressaca da comemoração pelo ingresso na faculdade de direito, quase não acreditaram quando viram Getúlio Fardado, marchando ao lado da tropa, subindo a rampa de embarque do navio Itapiruna, de partida para o Mato Grosso. Naquela manhã, uma multidão saíra às ruas de Porto Alegre para saudar, com chuvas de pétalas e papel picado, os moços que eram enviados com a missão de matar e morrer em nome da pátria. Aqueles jovens, Getúlio entre eles, iam se bater contra o exército da Bolívia, nação que passara a disputar com o Brasil, pela força das armas, o direito à posse do Acre. A faculdade de direito teria que esperar. Getúlio, mais uma vez, também. Num dos casebres que serviam de acampamento às tropas brasileiras no bairro Borovski, em Corumbá, cidade vizinha à fronteira brasileira com a Bolívia, Getúlio escreveu a Martim Gomes, amigo na escola brasileira. Quando segui para cá, apesar da dor cruciante das saudades causadas por uma separação que bastante me custou, vinha contudo alegre, porque trazia alma cheia de ilusões, porque julgava ver defender a minha pátria e, portanto, tinha a satisfação íntima de quem cumpria o seu dever. A carta, de três páginas, datava de 27 de abril de 1903. Portanto, um dia e uma semana depois de Getúlio ter completado 21 anos, ou 20, como queria a sua caderneta de militar. O aniversário fora celebrado pelos colegas com um jantar improvisado. Prozacas sardinhas serviam de prato principal e barras de doce de amêndoa e fizeram às vezes de sobremesa. Aquela sincera demonstração de camaradagem não bastou para que recuperasse o ânimo. Nem mesmo o fato de ter recobramento às divisas de sargento logo ao embarcar-lhe serviu de alento. O tom da carta denunciava o espírito de Getúlio. Ele estava desolado. As agruras começaram desde o embarque. No convés do Itapiruna, enquanto rumavam por via fluvial em direção ao Pantanal Mato Grossense, ele e os demais soldados permaneceram ao relento, expostos durante todo o trajeto ao sol e à chuva. Se antes Getúlio quisera saber os detalhes da viagem que o ex-colega Eurico Gaspar do Trafor é obrigado a fazer do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, tinha ele então a desventura de sofrer a mesma experiência, só que navegando na direção contrária, e de modo ainda mais precário. Mal acordava, com o uniforme ainda encharcado pelas tempestades noturnas, defrontava-se com nova dificuldade. A comida a bordo era de péssima qualidade. Em terra firme, a situação não se mostrou melhor. Depois de dois meses acampados e deixados a mingo em Corumbá, as tropas pareciam ter sido esquecidas pelo comando central do exército. Sofria-se com a falta de suprimentos e de remédios. O beriberi, provocado pela deficiência de vitamina B1, acarretava fraqueza muscular e dificuldade respiratória, superlotando a palhoça que servia de enfermaria, erguida no bairro do Urucum. Enquanto Gertúlio via os colegas padecerem com diarreias, febras palustres e picadas de mosquitos no Pantanal Mato Grossense, a ameaça de guerra reverberava centenas de quilômetros dali, nos corredores do antigo Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, então recém-nomeado pelo presidente Rodrigues Alves para o Ministério das Relações Exteriores, espanava o pó de pilhas de documentos antigos a fim de elaborar a defesa do Brasil numa questão potencialmente explosiva. O próprio presidente boliviano, José Manuel Pando, já estava entreencherado próximo à fronteira brasileira, à frente de centenas de homens, dizendo-se pronto para entrar em combate. Gertúlio, tudo indicava, tal qual o pai, iria experimentar as glórias e horrores de uma guerra travada entre duas nações vizinhas. Rio Branco, no gabinete do Itamaraty, trabalhava para evitar o confronto. Grandalhão, com sua careca rosada e espessos bigodes brancos amarelados pelo cigarro, ele era considerado um bom vivante de hábitos rafinados, um exilme pé de valsa. Ex-consul brasileiro em Liverpool, morador de Paris por mais de 25 anos, tão logo assumiu o ministério mandou remodelar inteiramente o Palácio do Itamaraty. Derrubou paredes, trocou toda a mobília, redecorou os salões. O presidente Rodrigues Alves relevava tais idiosincrasias da parte de quem estava habituado ao Fausto e ao Dulce Farniente. Afinal, o emplumado Juca Paranhos, como o barão era mais conhecido nos salões e teatros do Rio, era também uma sumidade na arte da diplomacia. Em 1895, em Nova Iorque, Rio Branco convencer o presidente norte-americano Grover Cleverland a admitir como brasileiro uma fatia de terras contestadas pela Argentina, cerca de 30 mil quilômetros quadrados na fronteira entre os dois países sul-americanos, à altura dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná. Escolhido por brasileiros e argentinos como árbitro da questão, Cleverland dobrou-se aos argumentos de Rio Branco, que desencavou dos arquivos de Itamaraty mapas antiquíssimos para demonstrar sua tese. Cinco anos depois, em 1900, conquistara para o Brasil o território do Amapá, após persuadir a arbitragem suíça, em Berna, a reconhecer o direito brasileiro sobre a região, pleiteada pela França como parte integrante da Guiana. Contudo, no caso do Acre, a demanda era mais intrincada. Não apenas o 25º Batalhão de Infantaria de Porto Alegre, onde servia Getúlio, estava estacionado próximo à fronteira boliviana. Também haviam seguido para lá, por ordem do Ministério da Guerra, e por recomendação do próprio Rio Branco, tropas regulares da Bahia, Pernambuco e Alagoas. A disputa internacional por aquele punhado de terra perdido no meio da floresta amazônica envolvia uma espécie singular de riqueza que brotava nele. A seringueira, árvore de tronco fino e roliço, de folhas mudinhas, aparentemente inexpressível em meio aos gigantescos jatobás, sumaumas e castanheiras do lugar. Mas os mercados internacionais compravam ao Brasil cerca de 147 mil toneladas anuais da borracha produzida a partir do látex da seringueira, avaliadas, por baixo, em 18 milhões de libras esterlinas. O Acre, sozinho, respondia por mais de 60% da produção nacional da mercadoria, matéria-prima indispensável ao fornecimento de pneus para a indústria automobilística, que então começava a surgir. Havia motivos e libras esterlinas de sobra. O sargento Getúlio Dornelhas Vargas devia saber, para a contenda entre Brasil e Bolívia. Entretanto, mais do que qualquer outra coisa, o que de fato preocupava, Getúlio era o abandono a que as tropas brasileiras estavam relegadas. Na carta ao colega Martin Gomes, enviada de Corumbá, lamentava. Grande foi a minha desilusão quando vi, ao chegar aqui, que isto não passava de um simples arreganho que nós, como meros instrumentos, tínhamos sido atirados aqui apenas para servir de espantalho, da mesma maneira que se coloca um chapéu velho esfarrapado em cima de um pau, para espantar os passarinhos que querem entrar em uma roça. Getúlio percebeu que o deslocamento das tropas havia sido, se não uma encenação, apenas uma forma de intimidar os bolivianos. Um estratagema para fazê-los assinar, sem maiores esperneios, um tratado favorável ao Brasil. Desde o primeiro momento, o barão do Rio Branco traçara tal plano. Ainda atolado em prejuízos pela Guerra do Paraguai, o país não suportaria arcar com os custos de um novo conflito internacional. Deus nos livre de uma guerra, desmantelados, empobrecidos como estamos, confidenciar a Rio Branco em carta reservada a um amigo, o escritor, historiador, crítico literário e jornalista José Veríssimo, autor do clássico História da Literatura Brasileira. Havia, porém, um grande entrave para a paz. Um tratado anterior assinado entre os dois países concedia aos bolivianos total direito sobre o território em litígio. O Acre era boliviano, decretar o Tratado de Aacucho, assinado em 1867, quando o Brasil ainda guerreava com o Paraguai. A benevolência brasileira se justificara à época pela estratégia cautelosa de não fazer outro inimigo simultâneo. Entretanto, até as palmeiras imperiais que enfeitavam os majestosos jardins de Itamaraty sabiam que, a rigor, o antigo acordo sempre fora letra morta. Na realidade, o Acre, isolado geograficamente do resto da Bolívia pela quase inexpugnável floresta tropical, foi colonizado por brasileiros, sobretudo por cearense estangidos da seca aqui, famélicos e desesperados, deportados de modo compulsório e em massa pelo governo local, se embrenharam na selva através dos afluentes e tributários da Grande Bacia Amazônica. Determinada naquele instante a cobrar a conta pelo prejuízo histórico, a Bolívia reclamava a posse do território para então arrendá-lo a uma poderosa empresa estrangeira, o Bolivian Sindicate, em cujo rol de acionistas apareciam as assinaturas de grandes magnatas de Londres e Austriete. Discutido na Sudina, em sessões secretas do Congresso Boliviano, o contrato com o Bolivian Sindicate previa a exploração do Acre por um período de 30 anos, durante o qual a empresa, associada à norte-americana U.S. Rubercu, ganhava o direito de monopólio sobre a produção e exportação da borracha, além de ser autorizada a cobrar toda espécie de impostos, navegar livremente pelos rios acreanos, instituir polícia própria e até mesmo manter uma força armada, com efetivos e tantos navios de guerra quantos julgasse necessário. Era, em suma, a instituição de um Estado à parte dentro do Acre, nos moldes da charter e de companhias instaladas na África e na Ásia. Quando a notícia vazou, os seringueiros acreanos se revoltaram, com o declarado apoio dos barões da borracha, comerciantes que erguiam fortunas às custas do produto em Manaus e Belém. A testa da insurreição estava um rio-grandense como Getúlio. O agmensor e aventureiro Plácido de Castro, ex-combatente nas hostes da Revolução Federalista, ex-aluno da Escola Militar de Rio Pardo, foi convencido pelos revoltosos a pegarem armas em troca da administração política e militar do território após a presumida conquista. Com efeito, depois de dominar as forças bolivianas em Puerto Alonso, Plácido proclamou a independência do Acre, em janeiro daquele ano de 1903. Ao passo que Brasil e Bolívia arranjiam dentes um para o outro, o Acre se declarara independente, à espera do socorro brasileiro. Em tal conjuntura, a guerra parecia inevitável, não fosse acostumar a habilidade diplomática de Juca Paranhos. A primeira tarefa foi convencer, em fins de fevereiro, os acionistas do Bolivian Sindicato alargaram um negócio que se apresentava promissor, mas que poderia resultar em retumbante milionário prejuízo, caso realmente explodisse um confronto armado entre os dois países em contenda. Para apaziguar os investidores, o Rio Branco contou com os serviços do então embaixador brasileiro em Washington, Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos fundadores do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, e, é óbvio, ninguém poderia imaginar, futuro ministro da Agricultura de Getúlio Vargas. Com o sindicato fora do jogo, ficou fácil barganhar com os bolivianos. Em 21 de março, em La Paz, Brasil e Bolívia assinaram um contrato preliminar, enquanto seus respectivos embaixadores prosseguiam as rodadas de negociações para um acordo final. Foi nesse interregno que Getúlio escreveu aquela sentida carta ao amigo Martim Gomes. A espada cedeu lugar à pena, observou Getúlio, nas últimas linhas da mensagem, quase em tom de lamento. Não haveria guerra, tornara-se evidente. As tropas continuavam estacionadas na fronteira, em permanente atitude de espera, apenas como garantia para que os bolivianos não mudassem de opinião antes da assinatura definitiva de um tratado que pusesse fim ao assunto. Os soldados, de fato, estavam fazendo um papel de espantalho, como bem definir a Getúlio. Foi contra essa verdade, que tem a dureza do granito, que vejo quebrar-se o castelo dourado das minhas ilusões, registrou na carta, mostrando-se descrente, de uma vez por todas, da carreira militar. Poucas semanas depois de remeter a mensagem, Getúlio pediu dispensa definitiva do exército, após solicitar nova inspeção de saúde. Tão logo conseguiu retornar a Porto Alegre, cuidou de se preparar para o exame de latim, o último que lhe faltava para requerer a matrícula definitiva na faculdade de direito. Para expor a indignação que o movia, visitou a redação do jornal O Independente e lá deixou dois artigos, escritos de próprio punho, sobre a polêmica do Acre. Em ambos, revelou o desamparo vivido pelas forças que permaneciam insuladas em Corumbá. O abutre agoreiro da peste paira sobre a cabeça daqueles bravos, como um presságio sinistro, advertiu Getúlio, naquele que seria seu primeiro texto publicado em letra de forma. Os artigos que chamaram a atenção da opinião pública rio-grandense para o drama dos soldados no Mato Grosso foram publicados na primeira página de duas edições de O Independente. Getúlio denunciava que o comandante interino das tropas acampadas em Corumbá, o coronel Virgínio Napoleão Ramos, um veterano da Guerra de Canudos, estava retendo no acampamento até mesmo os enfermos dispensados pela junta médica. O coronel Ramos chegar a ordenar o desembarque imediato de um grupo de doentes já acomodados em um vapor, prontos a retornar para casa. Muitos, em estado grave, foram removidos do convés com a ajuda de Padiolas. O governo não pode sacrificar inutilmente a vida de filhos denodados devido a má direção causada pela vaidade ou inépcia de um homem, protestou Getúlio, que definiu a enfermaria do bairro do Urucum como um matadouro. A publicação dos dois textos assinados pelo sargento Getúlio Dornelis Vargas antecedeu em cerca de três meses o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903, por meio do qual se estabeleceram as fronteiras entre Brasil e Bolívia. Um total de 200 mil quilômetros quadrados, incluindo o Acre, passavam a pertencer ao território brasileiro. Em troca, o Tesouro da Bolívia recebeu 2 milhões de libras esterlinas, a título de compensação financeira. Para que o acerto não se configurasse um simples arranjo de compra e venda entre duas nações soberanas, os bolivianos foram contemplados ainda com cerca de 3 mil quilômetros quadrados de terras contiguas ao Acre e terrenos na bacia do rio Paraguai. Além disso, para servir ao comércio e à economia dos dois países, o governo brasileiro se comprometeu a construir a Ferrovia Madeira Mamoré, que viria a ficar conhecida como a Ferrovia do Diabo, por causa dos milhares de mortes de trabalhadores registradas durante as obras. Quando os jornais de Porto Alegre estamparam as notícias a respeito do Tratado de Petrópolis, Getúlio já frequentava, havia três meses, as salas de aula da Faculdade de Direito, como aluno ouvinte. Tempo suficiente para os novos colegas descobrirem naquele rapaz muito magro e baixinho, recém saído do quartel, duas surpreendentes habilidades para alguém que até ali sempre fizeram o tipo esquiva e caladão. A primeira, a de distinto orador. A outra, a de galanteador contumaz. Aos 21 anos, o jovem sorridente de São Borja começaria a experimentar duas paixões simultâneas. A queda irresistível pelas mulheres e o ardor indisfarçado pela política. 4. Após suspirar por uma dama de vermelho, Getúlio cai de amores pela militância estudantil, 1903 a 1907. De um dos camarotes do tradicional teatro São Pedro, em Porto Alegre, a figura atarracada de Getúlio se ergueu da cadeira. Embora não exibisse nenhum papel nas mãos, ele era o próximo orador oficial daquela noite. Iria falar de improviso, representando os estudantes da faculdade de Direito. O interior do teatro, repleto de convidados especiais, estava adornado, de cima a baixo, com longas faixas de tecido preto. O palco fora transformado em salão fúnebre. Viam-se muitas coroas de flores e, ao lado delas, no alto de um estrado de madeira coberto de feltro escuro, uma menininha vestida de túnica branca, barrete vermelho à cabeça, simbolizava a república. Os bustos de Floriano Peixoto, Benjamim Constante, Deodoro da Fonseca e Tiradentes escoltavam o retrato de Júlio de Castilhos, chefe histórico do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o PRR. No centro da sala, um grande foco de luz elétrica espargia sobre o aspecto triste do recinto e sua poderosa luz branca, a contrastar com o luto que se via por toda a parte, descreveria o jornal A Federação, que naquela semana circulou com uma tarja negra no alto das páginas. Oito dias antes, Júlio de Castilhos, fumante inveterado, morrera vítima de um câncer na garganta, doença diagnosticada à época como faringite granulosa. Castilhos, rouco nas últimas aparições públicas, sofrera durante meses com constantes acessos de tosse e incontroláveis crises de asfixia. Chegar a ser submetido a uma traqueostomia no fim da tarde de 24 de outubro de 1903, quando o ato de respirar já se tornara algo difícil para ele, mesmo com o auxílio de balões de oxigênio. Antes de ministrar-lhe a anestesia, um lenço embebido em cloroforme aplicado no nariz, o médico procurou reconfortá-lo. Com a lâmina do bisturi prestes a perfurar as cartilagens da garganta do paciente, o doutor Carlos Walau, exímio cirurgião, professor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, pediu-lhe que tivesse coragem. Não preciso de coragem. É de ar que eu preciso, teria protestado Castilhos. Nem mesmo a decantada perícia de Walau pôde salvar o chefe do PRR. O condutor dos pica-paus históricos, principal Augusto dos Maragatos, não resistiu à intervenção. Morreu aos 43 anos, na mesa de cirurgia improvisada em seu gabinete de estudos, próximo à janela que dava para o jardim. Após uma semana de luta oficial, Getúlio, cabelos penteados para trás, o bigode com as pontas retorcidas para cima como de um galã de cinema mudo, se preparava para pronunciar, no Teatro São Pedro, o primeiro grande discurso de sua vida. Todas as autoridades estaduais, civis e militares, estavam representadas nos balcões e camarotes do Teatro São Pedro. Imediatamente antes de Getúlio falar, o capitão maranhense Augusto Tasso Fragoso, que se encontrava no Rio Grande do Sul integrando o grupo encarregado de elaborar a Carta Geral da República, um grande projeto de levantamento geográfico do país, em substituição à antiga Carta Geral do Império. Por coincidência histórica, coube a Fragoso, que 27 anos depois comandaria a junta governativa provisória que chegaria ao poder com a Revolução de 1930, passar a palavra ao jovem Getúlio Vargas, o mesmo a quem um dia passaria a presidência da República. Getúlio não possuía a voz tonitruante dos oradores tradicionais, o que poderia ser encarado como grave demérito numa época em que a retórica representava um instrumento de notoriedade social. Mas a seu favor tinha a impecável acústica do Teatro São Pedro, capaz de tornar ao divo assistente da última fileira o simples sussurro de um ator em ação no palco. Além disso, era dono de uma dicção clara e de pausas bem calculadas, então combinadas ao arrobo próprio à juventude. Eu não venho salientar os feitos deste grande homem nem os dotes morais, porque estes são bem conhecidos de todos, avisou. Venho somente lamentar convosco a queda do rouble gigantesco que tinha raízes no coração da República, disse Getúlio. Quando o terror invade um povo, transforma muitas vezes um fraco num forte, um pusilânime num herói e os espíritos que são fortes por natureza transformam-se em rochedos vivos, prosseguiu, burilando metáforas grandiloquentes para retratar o homenageado. Espírito de águia, pulso de atleta, convicção de mártir, enumerou Getúlio. Sigamos o exemplo desse homem que no passado foi um lutador, no presente um organizador e no futuro será um símbolo de glória, falou, enquanto do cabarote presidencial ouvia-lhe o então presidente do Estado, Borges de Medeiros, 39 anos, sucessor de Júlio de Castilhos à frente do poder político no Rio Grande do Sul. Com a morte de Castilhos, Borges e de Medeiros acumulavam o cargo de presidente estadual com o de chefe do PRR. Não era segredo para ninguém que fora eleito às custas da enorme influência do antecessor. Desde que saíra dos bastidores da administração pública para se sentar na cadeira de presidente do Estado, comportara-se como uma espécie de secretário de luxo do antigo líder republicano. Incapaz de grandes arrebatamentos de oratória, não tinha um carisma de Castilhos. Mantinha no rosto, além da vasta e desgrenhada bigodeira, o par de olhos e um azul embaçado. Olhos mortiços de peixe recém-pescado, descreveria um contemporâneo político de gabinete, figura discreta e adepto de irrepreensível disciplina partidária. Borges de Medeiros fora pinçado por Castilhos do cargo de chefe de polícia para concorrer às eleições estaduais. A oposição se recusara a apresentar candidato, sob a alegação de que as costumeiras fraudes e as intimidações de praxe já anteviam o resultado das cédulas eleitorais. Para o credo político do quase sacerdotal Júlio de Castilhos e de seu ungido Borges de Medeiros, tanto fazia. As urnas eram mesmo um mero acessório, um rito enfadonho, mas oportuno, para manter os laivos de legitimidade e o calor da regimentação partidária. O governo, sustentava-se, deveria continuar a ser exercido apenas pelos mais capazes, por alguém intelectualmente superior e moralmente respeitado, o sumo sacerdote do partido e da sociedade, o intérprete da vontade coletiva, embora a coletividade não fosse considerada apta a escolher sozinha os seus próprios destinos e governantes. Toda escolha dos superiores pelos inferiores é profundamente anárquica, escrevera, a propósito de eleições, o positivista Auguste Conte. Eleito em 1897 em um pleito sem adversários, reeleito em 1902 outra vez sem oponentes nas urnas, Borges de Medeiros governava amparado pela Bíblia castilhista, a Constituição rio-grandense de 1891. Sustentava a crença no executivo forte e conservava um legislativo de fachada. Respaldado pelo discurso da eficácia combinado à prática da coerção política, manteve a ênfase na modernização do Estado, martelou o dogma da moralidade administrativa e pregou a tese da incorporação de direitos civis aos trabalhadores. Estes últimos pontos explicavam o apoio das nascentes classes médias urbanas ao regime castilhista-borgista, a despeito da radical rejeição ao princípio da representação parlamentar. O austero Borges de Medeiros, que não permitiria ao Estado investir dinheiro público na compra sequer de um carro oficial para servir ao palácio, tinha a missão de dar continuidade a um castilhismo sem castilhos. O moço Getúlio, a propósito, fez questão de observar isso em seu discurso. A morte arrebatou-o. Porém, a sua memória pertence à posteridade. Júlio de Castilhos só desapareceu objetivamente, ressaltou Getúlio, que aproveitaria a ocasião para endossar o culto à personalidade do morto. Pleiteou a canonização cívica daquele que passara a ser considerado patriarca dos rio-grandenses. Júlio de Castilhos para o Rio Grande é um santo. É santo porque é puro, é puro porque é sagrado, é grande porque é sábio, discorreu Getúlio, em uma prédica característica ao positivismo. Ele foi o homem puro da república, o evangelizador de um povo, e o seu berço a Jerusalém dos eleitos. Até aquela noite, Getúlio jamais falara para a plateia tão seleta e ampla quanto aquela, formada por jornalistas, políticos, magistrados, estudantes, chefes de repartições públicas, líderes de associações de classe e militares de alto coturno. Quando aluno da escola brasileira do professor Montanha, os colegas do Grêmio Estudantil até ouviram proferir breve a locução, também de improviso, sobre o presumido significado da data de 7 de setembro para História Nacional. Mas nada que pudesse ser comparado, nem de longe, àquela homilie fúnebre Júlio de Castilhos, proferida do alto de um dos camarotes do Teatro São Pedro. A escolha de seu nome como representante dos acadêmicos de direito, embora ainda fosse aluno ouvinte, revelava que o carisma de que já era possuidor conquistara, de imediato, a deferência dos novos colegas. Aliás, nas colunas de afederação, havia uma hierarquia de adjetivos que determinava a posição e o conceito que cada um dos membros do PRR desfrutava junto à cúpula partidária. Havia os que eram simplesmente tratados como o nosso amigo fulano de tal, e os que eram, em nível de importância crescente, chamados de o prestimoso amigo, o prezado amigo, o ilustre amigo ou eminente amigo. Chefe, só havia um. O eterno Júlio de Castilhos. O senador Pinheiro Machado era mencionado como preclaro amigo ou inclito repúblico. Já Borges e de Medeiros era citado como eminente republicano ou insigne-presidente. Getúlio, a partir daquele dia, estava apto a ser considerado um futuroso amigo, o adjetivo reservado aos que começavam a despontar, com destaque, nas falangias castilhistas. A propósito, nas últimas frases do discurso em memória de Castilhos, Getúlio ofereceria aos futuros apologistas hipótese de uma visão premonitória que, por ventura, teria a respeito de si. Senhores, resta-me uma satisfação. É que ele, Castilhos, não semeou em terra sáfara e os belos ensinamentos que nos deixou serão continuados por aqueles que o seguiram e compreenderam, sentenciou. Menos do que uma profecia, mais do que palavras gratuitas, a preleção do estudante Getúlio Dornelhas Vargas em memória de Júlio de Castilhos representava, na verdade, um inegável e sincero certificado de filiação política. Naqueles primeiros anos de faculdade, uma enigmática dama Escalate roubou as atenções de Getúlio. Foi inspirado nela, na visão momentânea de uma estranha e deslumbrante beleza feminina, conforme descreveu, que ele, já como aluno regularmente matriculado, publicou no segundo número da revista acadêmica, órgão da Federação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, um breve ensaio sobre as representações da mulher na obra de Goethe, Michelet, Mirabel e Schopenhauer. A pretensa erudição que emanava do texto, bem como o pseudônimo com o qual vinha assinado, Aderbal, não escondia o fato de que Getúlio estava apaixonado. A música nos seus passos, garantia ele a respeito da amada, no ensaio para a revista Estudante-o. As linhas de seu corpo imprimem no espaço formas radiosas de uma estética perfeita, escreveu. Era uma carne triunfal, vazada em molde impecável de deusa pagã, comparou. Mas ela não tinha fria estatuária antiga. Não. Era apoteose do movimento, o ritmo oscilatório da vaga em remando, derramou-se. Adepto da descrição, Getúlio não era de sair apregoando conquistas amorosas enquanto entornava litros de cerveja a porco, uma das preferidas entre os estudantes de Porto Alegre àquele tempo. Quase nada se soube da tal donzela de vermelho, citada também aqui e ali, numa outra frase perdida, sempre ao rodapé das cartas trocadas por Getúlio com os colegas de faculdade. A dama de vermelho perguntou por ti, revelou-lhe certa vez um deles, provocativo. Tudo indica, porém, que tamanho deslumbramento não tenha passado de um caso de amor platônico. Alzira Prestes, era este o nome da moça, casaria dali algum tempo com o telegrafista, Alfredo de Carvalho Soares, funcionário dos Correios em Porto Alegre. Nunca lhe ouvi a sonoridade da voz. Desconheço qual o revestimento moral dessa estranha beleza física, lamentou Getúlio no artigo da revista acadêmica, arrematado com os versos de um poema das Flores do Mal, de Charles Baldelaire. Ponto de Nipo e Strover Parmissis Pales Roses Unifleur que ressemble a monroge ideal. Não posso encontrar entre estas rosas frias uma flor que semele o meu vermelho ideal. Em breve viriam muitas outras musas, todas igualmente mencionadas na correspondência particular do acadêmico Getúlio por discretos codinomes, o que lhes protegeu para sempre as respectivas identidades. Havia, por exemplo, a filha do general, a irmã do manezinho, a beleza doaneira. Anos mais tarde, uma das filhas de Getúlio, que coincidentemente seria batizada de Alzira, não em homenagem à misteriosa Dama de Vermelho, mas, ao que se sabe, em tributo à avó materna, encontraria um maço de cartas antigas trancafiadas em um velho baú pertencente ao pai, junto a uma montoeira de papéis roídos pelas traças. Sim, senhor, seu Dom João. Até encontrares mamãe, quantas namoradas tiveste? Indagaria a filha, que obteria do pai, como resposta, apenas mais um de seus famosos sorrisos. Sabe-se que o jovem e galanteador Getúlio não era um janota. Estava longe da figura grande. A notória dificuldade de amarrar os colés dos próprios sapatos. Mal arranjava o laço, este desatava logo em seguida, o que fazia com que volta e meia fosse visto com os cadarços arrastando pelo chão. O único traço aparente de vaidade eram as unhas caprichosamente longas, conservadas sempre bem polidas. Mas já cultivava seus prazeres. Por aquela mesma época de estudante da faculdade de direito, começou a degustar os primeiros charutos, hábito que viria a ser uma de suas marcas pessoais. Chegaria a fumar oito por dia, sendo dois ou três deles logo pela manhã. 25 seus preferidos eram os das marcas Milma Noites e Soberano. Após as aulas, Getúlio caminhava com o seu passo humilde pela tradicional e sofisticada rua da praia, a época mais importante da cidade, soltando baforadas feito uma chame inambulante. Demorava-se a porta das livrarias para conferir as novidades, especialmente nas prateleiras de filosofia, ciências e literatura. Investia boa parte da mesada de 200 mil reais enviada pelo pai na aquisição de novos títulos. No acanhado quarto da República Estudantil em que passara a morar, a pensão Medeiros, na rua do Riachuelo, 299, nos fundos do Teatro São Pedro, Getúlio começou a formar uma pequena biblioteca particular. Cerca de 60 mil reais iam para o pagamento do aluguel na pensão, conhecida pelos ruidosos moradores como a República Infernal. Um outro tanto da mesada era empregado em despesas pessoais, o que lhe deixava por volta de 80 mil reais de saldo a cada mês. Como nunca fizera questão de esbanjar dinheiro com roupas, quase todo o resto da mesada paterna era mesmo destinado à compra de charutos e livros. No quarto que recendia sarro de tabaco e erva mate, as lombadas dos compêndios jurídicos perfilavam-se juntas de romances nacionais e estrangeiros. O Ateneu, de Raul Pompeia, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Germinal, de Emelizola, figuravam entre os títulos favoritos do rapaz. A exemplo da maioria dos colegas, alimentava veledades literárias. Segundo consta, Getúlio teria chegado a garatujar os capítulos de um romance histórico, Os Revolucionários, ambientado na Revolução Farroupilha, mas durante um acesso de autocrítica rasgar a todas as páginas, segundo justificaria depois, em respeito à literatura. Também ousou anunciar aos colegas que escreveriam uma comédia para ser encenada por um famoso produtor teatral da época, Eduardo Victorino, português radicado no Brasil e autor de um manual para artistas do palco, A Arte de Representar. Todavia, Getúlio nunca cumpriu a promessa de entregar-lhe os originais. Em suas recordações do período, duas décadas mais tarde, Victorino ainda lastimaria o episódio. A política desviou o autor dramático, e as minhas sucessivas viagens, tendo-me afastado do Rio Grande do Sul, impediram-me de abrir as portas a mais um escritor teatral. As comissões de Getúlio por uma eventual carreira literária não foram adiante, embora seus trabalhos de faculdade demonstrassem algum estilo e uma relativa intimidade com a artesania da frase, descontado o empolamento próprio à época e o palavrório cientificista que, no caso específico de Getúlio, então contaminava tudo aquilo que punha no papel, por efeito de suas leituras de Darwin, Spencer, Nietzsche, Taini, em especial, Saint-Simon, considerado um dos fundadores do socialismo. Saint-Simon foi o meu filósofo. Na minha juventude eu li muito, exaustivamente. Mandei vir da França uma edição completa das obras dos Saint-Simonianos, editadas em Paris. Não li todos os volumes, mas li muitos, diria mais tarde Getúlio. Em uma prova escrita de economia, deixaria registrada, de certo modo, o que pode ser considerada a gênese de seu pensamento político. Ao discorrer sobre a propriedade privada, o estudante Getúlio criticaria o liberalismo e defenderia a necessidade da intervenção do Estado na economia. O Estado, vírgula é um aliado do indivíduo, deve garantir os direitos individuais, deve auxiliá-lo sempre que ele necessitar de tal auxílio. Por isso não ser previamente estabelecidos a priori os casos em que intervenção do Estado se torne necessária, pois esta será exigida pela urgência dos fatos. Ao mesmo tempo, afirmava que o comunismo seria um regime essencialmente reacionário, pois, ao pregar a abolição da propriedade, Karl Marx objetivava, de modo utópico, volver a fases transatas da evolução, escreveria Getúlio. Dado que fosse possível o comunismo, que se empregasse em medidas para não afogar a liberdade individual no cosmo social, conseguisse evolver aquela ingenuidade primitiva e aquela boa fé que presidiam as primeiras comunidades. Getúlio considerava que não. Mesmo que o comunismo não trouxesse a estagnação e a apatia pela abolição da concorrência, e pelo sopesamento de toda iniciativa individual, a continuação das mesmas falhas nos organismos individuais, as diferenças de capacidade, destreza, inteligência, energia, que foram causas da individualização das sociedades primitivas, não reapareceriam outra vez, tornando-a distanciar os possuidores dos não possuidores. Parece-me que sim. Na mesma prova, Getúlio argumentaria que o Estado deveria favorecer e facilitar as cooperativas dos operários, em forma de associações de classe, o que se coadunava com a tese positivista da necessidade de incorporação do proletariado à sociedade, sempre por meio da tutela benéfica do Estado, já que parconte o operariado era considerado uma classe desprotegida e inculta, incapaz de gerir a si própria. Mas as inclinações de Getúlio, nesse momento, eram mesmo mais literárias que políticas. No quarto ano de faculdade, escreveria um longo artigo para outra revista estudantil, Pantum, no qual pretendeu conjugar as predileções literárias com as lições aprendidas nos pensadores evolucionistas. Publicado sob o título de Zola e a Crítica, Getúlio discorreu, ao longo de quatro páginas e meia da revista, sobre a relevância da obra do escritor francês para o desenvolvimento da literatura universal, Zola, compreendeu que, do filão riquíssimo existente na ciência, poderia extrair abundante material para a construção artística, observou, demonstrando razoável familiaridade com o tema. É óbvio que um rapaz como Getúlio nem sempre estava às voltas com cartapazos científicos, literários ou acadêmicos. Como todos os moços de Porto Alegre, frequentavam os esfumaçados cafés da cidade, locais apinhados de estudantes, que cometiam versos no tampo de mármore das mesas, discutiam política e literatura, enquanto se impregnavam de nicotina e gritavam por novas rodadas de bebida. Ainda não existia cinema na capital rio-grandense, mas havia a cigarraria Manon, bem da fronte ao prédio da faculdade, ponto de encontro obrigatório. Havia também a comemoração anual em honra ao Divino Espírito Santo, três dias que valiam por um ano inteiro de entretenimento. A festa, embora de origem religiosa, oferecia o pretexto para que os rapazes bebericassem a valer nos botequins das quermesses antes de sair para flertar nas praças da cidade. Durante aquele trido, com os ventos gelados remoiando das praias do Guaíba, é que começavam quase todos os casamentos e quase todas as pneumoniae, atestaria João Neves da Fontoura, também aluno da faculdade de Direito, que se aproximaria de Getúlio depois de um encontro casual entre os dois na Livraria Chanique, então uma das mais concorridas de Porto Alegre. Além das afinidades literárias, Getúlio e João Neves, que viria mais tarde a compor uma chapa vitoriosa ao governo do Estado e depois, ainda juntos, conspirariam em 1930 para derrubar o presidente Washington Luiz, descobririam outros pontos de convergência. Eram, por exemplo, quase da mesma altura, o que teria favorecido a pronta camaradagem entre eles. Em geral, um homem muito baixo não gosta de se mostrar, em público, com outro excessivamente alto, admitiria o próprio João Neves. A turba estudantil de Porto Alegre também afluia aos bilhares do centro castilhista, onde Getúlio construiu a reputação de jogador mediano, mas também de atento e silencioso observador das partidas alheias. Assim como os velhos companheiros de escola em São Borja, os colegas desse tempo na capital rio-grandense recordariam os longos silêncios de Getúlio como uma imagem recorrente. Ele mordiscava o charuto no canto da boca e permanecia calado, o olhar à primeira vista distante, mesmo durante as discussões mais acaloradas, o que muitas vezes o fez passar por dono de uma frieza quase glacial. Todavia, a fama de homem de gelo, assegurariam os mais próximos, era apenas aparente. Sempre me pareceu estranho ouvir, anos mais tarde, dizerem que papai era de índole calma e serena, o homem que sabia esperar. Saber, ele sabia. Mas não gostava, advertiria aos iravargas, mas, ele, aprendeu a controlar seu temperamento impaciente, ardoroso, quase intempestivo, observaria a filha. Getúlio esperava sem pressa pelo momento de se fazer ouvir, quando então procurava convencer o interlocutor com um raciocínio que lhe parecesse sólido o suficiente. Quando interpelado, levantava as sobrancelhas, gesto que denunciava um discreto estrabismo, demorava alguns instantes em suspense, crispava os lábios, e só então falava, pausadamente, como se medisse o peso e o efeito de cada palavra. O que dizia, então, tinha pé e cabeça. Ele era lógico, relataria o Don Kevalcanti, outro amigo à época. Getúlio era, também, um metódico. Sua escrivaninha de estudante exibia milimétrica arrumação, sem que ninguém jamais pudesse encontrar sobre ela algum objeto fora do lugar. Com idêntico senso de organização, tomava notas minuciosas de cada aula e, ao chegar à pensão, transcrevia-as em um caderno pautado, com letra firme e clara. Com base nessas anotações, procurava reconstituir por escrito, com o maior número possível de detalhes, a explanação dos professores. No dia seguinte, levantava cedo, antes de todos os outros colegas, preparava o próprio chimarrão e relia tudo o que escrevera na véspera, para certificar-se de que havia fixado bem o conteúdo das aulas. Os exames prestados por ele na faculdade de direito comprovariam a eficácia do método. Ao longo do curso, Getúlio foi aprovado em todas as cadeiras com conceito plenamente, tendo obtido ainda duas distinções em direito internacional e direito público e constitucional. Manteria a regularidade no rendimento acadêmico do começo ao fim, embora os certificados de frequência denunciassem que, a partir do terceiro ano, ele já não fosse um aluno tão ácido quanto antes. Suas atenções passaram a ser divididas entre a sala de aula e as atividades absorventes do movimento estudantil. A política o aliciava, com suas seduções e caprichos. Getúlio não resistiria ao chamado. No dia 13 de agosto de 1906, um ofício inesperado pousou sobre a mesa do desembargador Manuel André da Rocha, diretor da faculdade de direito. Assinado pelo quartanista Getúlio Dornelis Vargas e por Euribíades Dutra Vila, membro da Federação dos Estudantes de Porto Alegre, o documento podia ser interpretado como um assíntio ao presidente estadual Borges de Medeiros. IUMO Excelentíssimo senhor desembargador diretor da faculdade de direito desta capital. Os alunos das academias civis, melindrados com sucessivas descortesias feitas pelo governo do Estado, tomaram a resolução definitiva de não comparecerem aos festejos organizados para a recepção do Excelentíssimo senhor doutor Afonso Pena, presidente eleito da República. A decisão dos estudantes prometia render algum alvoroço. Era notória a expectativa pela chegada de Afonso Pena a Porto Alegre. Pela primeira vez na história, um presidente da República iria pisar o solo rio-grandense. Uma ampla programação havia sido elaborada para recepcioná-lo com todo o fausto que a ocasião sugeria. Ao divulgar a decisão da mocidade acadêmica de não fazer parte da solenidade, o jornal Correio do Povo, que se orgulhava de ser um órgão sem facção partidária, mais noticioso que opinativo em meio a uma imprensa essencialmente poselitista, daria a seguinte informação aos leitores. Foi resolvido, pela Federação dos Estudantes, ficar sem efeito a escolha do acadêmico Getúlio Vargas para orador daquela sessão. O movimento estudantil, dizia o jornal, prometia uma manifestação paralela, na qual ficasse evidente o descontentamento com o governo do Estado. Na oportunidade, o representante da comunidade acadêmica, Getúlio, em vez de orador oficial, seria o porta-voz da insatisfação. Os tais melindres aludidos no ofício ao diretor da faculdade decorriam do fato de, pouco antes, o governo estadual ter se recusado a atender a um pedido da Federação dos Estudantes. A entidade pretendera mandar grande comitiva para o cortejo que acompanharia Afonso Pena, do porto da cidade de Rio Grande, onde o presidente eleito desembarcaria, até a capital Porto Alegre. O cerimonial do palácio alegara que o vapor reservado para o secto estava lotado, pois haviam sido expedidos convites preferenciais para os representantes das classes produtivas e do mundo político. Quando muito, haveria uma única vaga disponível à participação estudantil. A Federação dos Estudantes, que congregava os alunos de todas as instituições de ensino da capital rio-grandense, não ficou satisfeita com tal oferta. Como represália, em assembleia realizada nos salões do Clube Cacheral, na Rua da Praia, a estudantada votou pelo boicote à homenagem oficial. Os que tentaram ponderar sobre o risco de se atrair a fúria da ativa brigada militar rio-grandense tiveram a palavra abafada pelos colegas. O governo tinha cometido verdadeira mancada com aquela despreocupação, que orçava pelo caipirismo. Não se deu conta de que não se briga com o estudante, relataria João Neves da Fontoura, em suas recordações do episódio. Getúlio, ao ser indicado como orador da manifestação de repúdio, precisava fazer jus à confiança dos camaradas. Ao mesmo tempo, sabia que a família em São Borja era adepta, e consequente beneficiária, do clientelismo borgista. Além disso, a eleição de Afonso Pena para o Palácio do Catete trazia a marca das cavilações políticas do senador rio-grandense Pinheiro Machado, retratado nas charges da época ora como um galo de crista eriçada, o chefe do terreiro, ora como uma raposa, o terror dos galinheiros políticos do país. Hostilizar Pinheiro, por certo, não fazia parte dos planos de Getúlio. O homem não só era amigo e correligionário do general Manuel Vargas, como já manobrava de sua cadeira no Senado os cordéis da chamada Primeira República. A propósito da ligação dos Vargas com Pinheiro Machado, uma reminiscência familiar dava conta de certa visita do senador a São Borja, quando Getúlio ainda não passava de um menininho a brincar, no chão, com soldadinhos de osso ou de boi. Conta-se que Pinheiro ficara tão impressionado com a curiosidade e a inteligência precoce do garoto que teria comentado com o pai de Getúlio, o velho Manuel Vargas. Este menino vai longe. Talvez chegue à presidência da República. Repetida pelos biógrafos oficiais de Getúlio, a cena parece circunscrever-se àqueles casos em que a história é escrita com o propósito de fabular uma suposta predestinação do personagem. Porém, do episódio, pelo menos um fato é inegável. As relações de Manuel Vargas e Pinheiro Machado eram históricas. Os dois lutaram lado a lado na repressão à Revolução Federalista, na famosa Divisão do Norte, que impôs derrotas sucessivas aos comandos maragatos. A trajetória pessoal de Pinheiro, ressalte-se, era feita de lances que beiravam o improvável. Quinto filho de uma família de doze rebentos, Pinheiro fugiu de casa aos 14 anos, em 1865, para se alistar como soldado durante a Guerra do Paraguai. Adoeceu no campo de batalha e passou dois anos se recuperando das molestias contraídas nos combates. Depois viajou para terras paulistas transportando uma tropa de mulas chucras e só retornou em definitivo para o Rio Grande do Sul. Tempos depois, em 1879, levando na bagagem o diploma de advogado pela prestigiosa Faculdade de Direito de São Paulo. Fez-se vereador na Rio Grandense São Luís Gonzaga e, sob os auspícios do amigo Júlio de Castilhos, ganhou uma cadeira cativa no Senado, em 1891. No Rio de Janeiro, com o porte altivo e a colossal cabeleira, passou a brilhar com a luz própria. Dono de uma capacidade inesgotável de fazer inimigos, chegaria a desafiar para um duelo com armas de fogo o jornalista Edmundo Bittencourt, que vivia a fustigá-lo em artigos do Correio da Manhã, nos quais Pinheiro era acusado de só pensar no pôquer e em seus galos de briga. Na então deserta praia de Ipanema, Pinheiro terminaria por mandar o contendor para o hospital com uma bala encravada no traseiro. Enquanto se preparava para o discurso que deveria pronunciar na manifestação estudantil, Getúlio devia ter consciência de que Pinheiro Machado, conforme noticiavam os jornais, participaria da recepção oficial ao novo chefe da nação. Um ano antes, o mesmo Pinheiro Machado inflar as pretensões do ex-presidente Campos Salles de retornar ao catete. Ardiloso, Pinheiro apenas procurara semear a desavença entre os pretendentes ao posto máximo do país, com o indisfarçado propósito de viabilizar o próprio nome à presidência. Como candidato oficial do catete era um paulista, Bernardino de Campos, ex-presidente de São Paulo, o anúncio da candidatura do também paulista Campos Salles provocou um racha no estado mais rico e poderoso da federação. A mobilização em São Paulo pela candidatura de Salles reverberou em Porto Alegre. Getúlio, além de outros 53 alunos da capital rio-grandense, puseram sua assinatura em um manifesto de apoio a ela. Resolvemos, como uma flâmula de combate, erguer o nome laureado do grande patriota doutor Manuel Ferraz de Campos Salles à presidência da República, dizia o Manifesto dos Estudantes, escrito em parte pelo próprio Getúlio. A candidatura de Campos Salles teve duração efêmera. Sobreviveu apenas tempo bastante para que o blefe de Pinheiro Machado produzisse os primeiros resultados. Entretanto, mesmo com os paulistas divididos, Pinheiro percebeu que ainda não chegar a hora de sentar ele próprio na cadeira presidencial. Os votos rio-grandenses não eram suficientes para levá-lo à vitória. Optou então pela construção de um candidato de consenso e continuou a atuar nos bastidores, arquitetando alianças regionais que pudessem viabilizar, talvez mais tarde, o projeto pessoal de fazer-se presidente da República. O nome de consenso foi justamente o do ex-senador mineiro e então vice-presidente da República, Afonso Pena, o tico-tico, como o apelidaria a revista satírica Careta, por causa da figura pequena e nervosa do novo presidente. A inclusão do Rio Grande do Sul na rota das visitas festivas de Pena, já na condição de presidente eleito, representava um reconhecimento às articulações de Pinheiro Machado. Os jovens estudantes, portanto, estavam se metendo em assunto de gente grande, e sabiam disso. Conforme haviam prometido, logo no dia seguinte a solenidade oficial em Porto Alegre tomaram as ruas da cidade, como costumavam fazer sempre que chegava alguma autoridade política ou expressão do meio artístico. Entre eles, seguia Getúlio, com tiras de papel no bolso, onde rabiscar o esquema do discurso que deveria fazer no palanque armado bem de fronte a uma das janelas principais do Palácio do Governo Estadual, onde estava hospedado Afonso Pena. A manifestação esperou anoitecer para produzir efeito mais admirável. Pouco depois das seis horas da tarde, a passeata começou a se deslocar da Praça da Alfândega, com os participantes empunhando centenas de achotes e balões venezianos, cujas luzes conferiram uma dramaticidade ainda maior ao evento. Era uma marcha aos flambô, a marcha das tochas, na tradição inaugurada ainda nos tempos da Revolução Francesa, em comemoração à tomada da Bastilha. Os acadêmicos, formando filas de quatro, estenderam-se pela Rua dos Andradas, denominação oficial da Rua da Praia. À frente, desfraudavam a bandeira nacional, noticiou o Correio do Povo. As janelas dos sobrados e as portas dos estabelecimentos comerciais estavam repletas de pessoas que assistiam a um desfilar dos manifestantes, dizia a informação. Durante o trajeto, os moços acadêmicos foram saudados com agitar de lenços. Tudo jogo de cena. Tão logo percebeu que cometeram um erro político estratégico, o governo do Estado fez um acerto prévio com os estudantes. Uma comissão de alunos se entendeu com o próprio Afonso Pena, que de comum acordo com Borges de Medeiros não só autorizou a manifestação como prometeu assisti-la do modesto prédio neoclássico que então servia de sede ao governo estadual, popularmente conhecido como Forte Apache, cujas janelas superiores, na mesma linha da calçada, proporcionavam boa visão e boa audição a quem discursasse do alto para a praça ou, do contrário, da praça para o alto. Quando a passeata atingiu as cercanias da sede do governo, o presidente eleito já aguardava, encasacado, junto aos demais membros da comitiva oficial. Se os estudantes haviam oferecido uma demonstração de força, Afonso Pena respondera com um previdente gesto de diplomacia. Não por acaso, os manifestantes, ao vislumbrar a figurinha pequena do tico-tico a somar a janela, entoaram aplausos e vivas. Segundo informaria o correio do povo, quando Getúlio assumiu posição no alto do tablado, seus camaradas fizeram silêncio. Não nos foi possível ir ao encontro de vossa excelência, como desejávamos, iniciou Getúlio o discurso. Seja-nos ao menos permitido, saudá-lo, sob a cúpula azulada dos céus, no anfiteatro amplo da natureza, esta arena grandiosa, mais própria para os que se iniciam na vida pugnando pelo pensamento livre. Não era uma fala de confronto. Getúlio não deixara de manifestar o desconforto dos estudantes pela desfeita de serem excluídos da solenidade oficial, mas também não alongar o assunto. Ao contrário, logo passou a louvar Afonso Pena. Vossa Excelência é o representante de uma revolução pacífica que alterou a diretriz da política nacional. Getúlio não esqueceu de afagar também Pinheiro Machado, referindo-se a ele como o pulso de bronze que garantir o resultado das eleições presidenciais. Se havia incendiários na plateia, Getúlio tratara de neutralizá-los. Tanto foi assim que, na avaliação do amigo João Neves da Fontoura, o discurso havia sido vago, mais literário do que político. O instante era de conciliação, não de afronta, perceber o jovem orador. Para baixar ainda mais a temperatura do evento, Getúlio enfileirou em seu discurso uma série de considerações literárias e divagações filosóficas. Destacou passagens de Euclides da Cunha, fez menção a Nietzsche, enfatizou as concepções evolucionistas de Darwin e Spencer. Todos os corpos se transformam, se deslocam, se reduzem, aumentam, diminuem, desagregam-se, aparecem e desaparecem, sob as formas as mais diversas, teorizou, ao sugerir que o pensamento humano também deveria evoluir, sob pena de imobilidade levar a inevitável extinção. Apesar de todo aquele cientificismo representar uma espécie de mensagem cifrada para alguma parcela da audiência, era evidente que Getúlio se referia à necessidade de renovação também na própria política rio-grandense. Isso, conforme deixaria claro, sem jamais atraiçoar o princípio do catecismo positivista de Auguste Conte, pelo qual a sociedade estaria fadada a uma evolução natural e linear, dentro de um avanço cumulativo, baseado na disciplina e no equilíbrio, tudo de acordo com a tese sintetizada na divisa a ordem e progresso estampada na bandeira nacional. Getúlio, portanto, não falava-lhe em nome de conflagrações, movimentos bruscos, rupturas radicais. Condenou de modo explícito os que julgam que só se rasga o véu do futuro com estilhaços de granada. Em contrapartida, também censurou os conservadores, acusando-os de representar uma mola emperrada no funcionamento orgânico da sociedade, uma agente de inteligência curta, envolvida na estreita casamata dos preconceitos. Nem revolução, nem estagnação, nem subverter a ordem, nem retroagir o progresso, de acordo com o que propunha Conte e a chamada divisa orgânica do PRR. conservar melhorando. O tipo ideal de político, segundo Getúlio, era o do conservador progressista, fórmula com a qual definiu Afonso Pena no fim do discurso. Décadas mais tarde, diriam de Getúlio que coube a ele promover, exatamente, a efetiva modernização conservadora do país. Aos 24 anos, já lhe soaria como o maior de todos os elogios. No ano seguinte à visita de Afonso Pena ao Rio Grande do Sul, um grupo de rapazes se acotovelou em um dos quartos da chamada República Infernal, a Pensão Medeiros, onde morava Getúlio, para uma reunião histórica. Sugerida por João Neves da Fontoura, a Assembleia foi organizada por mais dois estudantes. Jacinto Godoy, aluno da Faculdade de Medicina, e Maurício Cardoso, colega de Getúlio na Faculdade de Direito. Os três, Neves, Godoy e Cardoso, propunham aos camaradas a formação de um centro estudantil, uma espécie de ala jovem do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Os tais melindres em relação a Borges e de Medeiros estavam superados desde o discurso conciliador de Getúlio. O nome escolhido para a gremiação explicitava sua matriz ideológica. Bloco Acadêmico Castilhista. O trio buscou o apoio de dois acadêmicos de direito que julgaram indispensáveis ao sucesso da empreitada. Um deles era exatamente Getúlio Vargas, convocado por se destacar entre os pares pela inteligência e serenidade, segundo as palavras de João Neves. O outro era firmino pai e filho, convidado por motivo justamente oposto. Era um rapaz de temperamento combativo, intransigente na defesa das próprias ideias. Ambos, pai e Getúlio, atenderam ao chamado. Juntos, um moderado, outro voluntarioso, produziriam a liga perfeita, intuíram os colegas. O pai é capaz de mandar fuzilar os amigos em nome dos princípios, brincava Getúlio. O Bloco Acadêmico Castilhista atendia um propósito específico. Estava-se em abril de 1907 e, dali a cerca de sete meses, haveria eleição para o governo do Estado. Em 15 anos, desde que Júlio de Castilhos se abancara na cadeira de presidente estadual, o Partido Republicano detinha a hegemonia política no Rio Grande do Sul. Mas, dessa vez, sem a onipresença de Castilhos, seus adversários estavam unindo forças para tentar derrotar o que chamavam de castilhismo positivóide. Uma aliança entre os antigos maragatos e um grupo de republicanos insatisfeitos era novidade eleitoral, apesar da ameaça sempre presente das baionetas da Brigada Militar. Borges de Medeiros sempre que pode cuida da ordem, mas nunca do progresso, reclamava a oposição. O candidato oposicionista era Fernando Abbott, chefe do Partido Republicano no município de São Gabriel. Ex-comandante na repressão à Revolução Federalista, Abbott se considerava um herdeiro do castilhismo muito mais legítimo que Borges de Medeiros. Fora seu vice durante algum tempo e, para muitos, atuara como o verdadeiro braço direito do líder morto. Figura controvertida, além de médico, era conhecido como fabricante das populares pílulas salutíferas do doutor Fernando Abbott, então anunciadas na imprensa porto-alegrense como o mais eficaz medicamento para curar dispepsia, doenças do estômago e intestinos. Pois ruim do fígado deve ter ficado Borges de Medeiros quando soube que o ex-correligionário, acusado de ter comandado uma série de atrocidades contra os federalistas na Revolução de 1893, desfraudara uma candidatura de oposição que contava com aberta simpatia dos antigos adversários. A estreia pública do bloco acadêmico castilhista se deu com um manifesto contundente contra Abbott, ao fim do qual se liam as assinaturas de cerca de 200 estudantes, da escola de guerra, da faculdade de medicina, da escola de engenharia e, especialmente, da faculdade de direito, onde o nome de Gertúlio encabeçava a lista entre os colegas. Estamos em plena contra-agitação, dizia o manifesto, que erguia uma muralha de impropérios contra Abbott e acusava os dissidentes do partido de se comportar como uma víbora insidiosa e pérfida. A aliança com os federalistas era descrita no texto como um concubinato político. Pelo fato de Abbott, dias antes, ter afirmado e restrita a fidelidade partidária a Borges e de Medeiros em um evento público na cidade de Cachoeira e, seis horas depois, em outro município, Santa Maria, declarasse candidato da oposição, o manifesto assinado por Gertúlio ferroava. Dentro de qual partido estava a doutora Abbott às duas da tarde? O texto revelava o tom do engajamento estudantil naquelas eleições, a primeira na qual Gertúlio, ainda que apenas como militante, participaria na vida. Pinheiro Machado avaliou bem o impacto que teria aquele tipo de linguagem numa contenda política cerrada. O bloco acadêmico castilhista representava uma renovação nas fileiras do Partido Republicano, que depois de tanto tempo no poder começava a apresentar os sinais de esgotamento. Por isso, de passagem pelo Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado fez questão de apertar a mão de cada um dos principais membros do bloco acadêmico antes de retornar às costumeiras articulações nacionais no Rio de Janeiro. Era o aval de que os estudantes precisavam para ser reconhecidos como força emergente e autorizada dentro do partido. Coube a Gertúlio, mais uma vez, a responsabilidade de falar pelos colegas no encontro com Pinheiro Machado, realizado nos salões do Palácio do Governo Estadual, o que conferiu ainda maior solenidade ao fato. A atitude de Vossa Excelência na política da República tem sido esperar a marcha dos acontecimentos, colocando-se à frente destes, para guiá-los, disse Gertúlio a Pinheiro, numa frase que tempos depois o brasilianista John W. F. Dulles consideraria permonitória de dois atributos que o próprio Gertúlio Vargas iria aperfeiçoar como ninguém. A paciência histórica e o senso de oportunidade política. Logo no dia seguinte à reunião com Pinheiro Machado, os estudantes tiveram ocasião de demonstrar que não ficariam circunscritos a falações e manifestos. Partiriam para ações mais ousadas. Puseram-se em alerta, por exemplo, quando souberam que a oposição agendaram uma manifestação na Praça da Matriz, bem ao lado do Palácio do Governo, na qual falariam dois dos mais notórios partidários da candidatura de Fernando Abbott. O primeiro, Rafael Cabeda, um dos bastiões do federalismo rio-grandense, era coautor de um livro bombástico, Os Crimes da Ditadura, editado no Uruguai no qual se trazia à luz uma série de denúncias históricas contra os partidários de Júlio de Castilhos. O segundo, Pedro Moacierre, orador polêmico e eloquente, olhos faiscantes e voz de tenor, virara casaca e, de castilhista fervoroso no início, passara de malas e bagagem para o lado adversário. Os integrantes do bloco acadêmico haviam combinado comparecer ao evento não para aplaudir Cabeda e Moacierre, era evidente, mas para desafiá-los com a partes venenosos e provocações. Foi justamente Pedro Moacierre quem primeiro tomou a palavra durante a manifestação, que teve direito à banda de música e a centenas de espectadores, o que por si só atestava a popularidade crescente do discurso oposicionista. Quando Moacierre desatou a falar, a palavra que mais se ouviu de seus lábios foi democracia. Antes que algum estudante pudesse tentar interrompê-lo, um professor de Getúlio, Januário Gaffrére, lente de filosofia do direito, especialista na obra do pensador alemão Immanuel Kant, tomou para si o papel de provocador. Mas, afinal de contas, o que é mesmo democracia? Desafiou Gaffrére, com ar professoral. A multidão esperou a réplica, que não se fez demorar. Ora, democracia é o que não existe no Rio Grande do Sul, devolveu Pedro Moacierre, debate pronto. Não houve tempo para que a plateia, eletrizada, e rompesse em palmas. Tão logo Moacierre concluiu a frase, ouviu-se o estampido no ar. Um tiro de revólver. Alguém atirara para cima, com intuito declarado de provocar confusão. Houve tumulto generalizado. Foi impossível evitar o pânico coletivo. O corre-corre atropelou a multidão. Gente foi jogada ao chão, pelos que temiam um conflito sangrento. Os vivas se entrecruzaram com as vaias, recordaria João Neves da Fontoura. Depois de alguns minutos de balbúrdia, a polícia interveio e Pedro Moacierre ainda tentou prosseguir o discurso. Mas não havia mais clima para tanto. Da janela do palácio ali vizinho, Borges e de Medeiros assistia tudo em presumível regozijo. Ao contrário dele, Getúlio e os demais colegas não ficaram para testemunhar o fim da manifestação. Tão logo se escutou o tiro, todos chisparam dali em desabalada carreira, considerando que sua missão já podia ser dada como cumprida. Longe da praça, esbaforidos e ao mesmo tempo excitados, entreolharam-se em busca da identificação do autor da façanha. Qual de nós disparou o tiro? Alguém perguntou. Enquanto todos negavam a autoria do feito com caras espantadas, apenas um deles sorria. Era Getúlio. Então foi você, Getúlio? Indagaram-lhe os colegas quase em coro. Getúlio não disse que sim. Mas também não disse que não. Apenas comentou. Não tínhamos projetado mandar pelos ares a manifestação da oposição? Ela foi pelos ares ou não? Nunca se soube quem realmente a tirou. Getúlio jamais assumiu o ato, embora continuasse sem negá-lo de forma efetiva para o resto da vida. Anos mais tarde, ao saber da história por meio de um velho amigo do pai, a filha Alzira o interpelou a respeito. Getúlio não reagiu bem à inquirição. Olhou-me feio, por cima dos óculos, contaria a Alzira, que obteve apenas uma frase como resposta. Era o único meio de dissolver o comício, o pai lhe dissera. Não consegui arrancar-lhe mais nada nesse dia, nem depois. Fiquei com sérias desconfianças e ainda as mantenho, porque fugia sempre ao assunto e com grande habilidade, recordaria a filha. Não se acusou, mas não acusou ninguém. Poderia ser um pacto entre eles. Poderia ser que aquele que me fez a insinuação desejasse verificar somente se papai era capaz de manter um segredo. Por isso, não insisti mais. Quando faltavam cerca de cinco meses para a eleição estadual, uma gazeta panfletária passou a circular pelas ruas de Porto Alegre. Getúlio Vargas, então quintanista da Faculdade de Direito, estava no rol dos principais redatores da nova publicação. Cabia a ele escrever os artigos de fundo, revezando-se na função com o colega Firmino Paim Filho, que respondia oficialmente pelo comando da redação. Com quatro páginas e circulação diária, o debate trazia abaixo do título o seguinte dístico. Jornal castilhista. A folha cultivava um estilo ácido, mas amparado em uma cartilinária cientificista, o que lhe denunciava a origem acadêmica. O candidato da oposição, Fernando Abbott, era tratado pelos redatores como o representante maior de um grupo de degenerados, uma gente arrastada à oposição pela força irresistível de sua tara psíquica, Em uma das primeiras edições, o artigo de fundo de O Debate, com título de Inspiração Darwinista, Seleção Artificial, e provavelmente escrito em parceria por Getúlio e Paim Filho, propunha que, para sanear a sociedade rio-grandense e eliminar os adversários perturbadores da harmonia e da coletividade, só restariam duas soluções plausíveis. Primeiro recolher os mencionados cretinos a um manicômio. Segundo enviá-los para o Acre, vírgula não temos preferência por nenhum dos modos indicados, entregamos os miseráveis e pusilânimes vermes roedores da dignidade moral ao seguro julgamento da sociedade. Cauteloso ante a divergência no seio do partido, o presidente estadual Borges de Medeiros, em vez de pleitear uma segunda reeleição, como lhe facultava a Constituição rio-grandense, resolveu indicar a sucessão o nome de Carlos Barbosa Gonçalves, médico como abote e presidente da decorativa Assembleia de Representantes, como era denominado o Legislativo Estadual, controlado pelo governo. O que estava em xeque era a continuidade da autocracia castilista-borgista, que vivia grave crise de legitimidade, refletida no avanço das oposições e das dissensões internas. Para manter o equilíbrio na sociedade, assegurando-lhe a tranquilidade, a paz e a harmonia, torna-se necessário o estabelecimento de um poder superior que lhe dite as normas e as faça seguir, argumentava um dos editoriais de debate. Daí a indispensável existência do Estado, conduzido por governos fortes e capazes, que guiem os destinos coletivos, justificava o jornal do bloco acadêmico castilista. Getúlio foi um dos mais dedicados membros do corpo editorial de debate. Também, um dos mais ativos. Era o primeiro a chegar e o último a sair da redação. O escritório estava instalado no número 48 da rua Andrade Neves, onde antes funcionara uma publicação de vida breve, o SU, que teve as oficinas compradas e reativadas para rodar o novo jornal com o apoio financeiro de dirigentes do Partido Republicano, e a chancela política de Borges de Medeiros e Pinheiro Machado. O próprio Borges costumava de ser pessoalmente a redação de debate, situada a poucas centenas de passos do Palácio, para conferir os artigos de fundo e certificar-se de que as diatribas seriam publicadas com a virulência desejada. Uma das tarefas básicas do jornal era desqualificar a aliança suprapartidária estabelecida entre a defecção republicana e os inimigos maragatos. Fernando Abbott apregou a que governarássem partido, como se sobrarei a movediça das opiniões divergentes e se pudesse construir alguma coisa, desdenhava o jornal, com a linguagem atrevida de sempre. Na verdade, o matutino escrito pelos rapazes do bloco acadêmico funcionava como uma trincheira auxiliar à guerra já travada contra os oposicionistas pelas páginas da tradicional e vispertina federação. Muitas vezes, os dois periódicos reproduziam entre si a íntegra de artigos estampados originalmente em um ou em outro, confirmando a clara afinidade de princípios, em que pesem as dissemelhanças estratégicas entre os respectivos projetos editoriais. Como diferencial maior em relação à publicação irmã, o debate cultivava o estilo mais impetuoso, o que também contribuía para renovar o discurso e o perfil da militância republicana rio-grandense. Do lado adversário, com o propósito de desmerecer o arrebatamento juvenil que movia as oficinas e o debate, os oposicionistas passaram a rotular os redatores do novo jornal de guris, uma simples petizada que havia fundado um pasquim para chincalhar a honra alheia. Com efeito, além do panfletarismo, o humor era outra característica da Gazeta do Bloco Acadêmico. Quando não estava elaborando os artigos de fundo, Getúlio divertia-se traçando irreverentes e longos perfis dos próprios colegas de redação, textos que eram publicados a cada nova edição e revelavam a verve até então oculta do autor. Sobre o colega Cláudio Fernandes Júnior, por exemplo, Getúlio escreveu A idade já lhe vai desbastando a linda cabeleira, onde em idos tempos, suponho, havia de ter perdido algum olhar de morena apaixonada. A respeito de outro colega, Henrique Araújo, Getúlio revelou. Cavaleiro andante dos amores, Já o amigo Francisco de Leonardo Trudas seria retratado assim por Getúlio. Na turma, ele representa o mesmo papel do cometa no sistema planetário, batendo deste modo, em todos os anos letivos, o recorde de faltas. Já Firmino Pai e Filho, segundo o perfil escrito por Getúlio, tinha o ar impertigado de um valete de espadas. Coube ao colega Rodolfo Sinche redigir o perfil de Getúlio nas páginas de debate. Sinche conhecia Getúlio ainda dos tempos em que ambos moraram em Ouro Preto. Ele fora o professor de alemão do ginásio mineiro que se viu arrolado no inquérito policial, depois inocentado no tribunal do júri, quando da morte do estudante paulista Carlos de Almeida Prado. Após se ver livre das complicações na justiça, voltara para o Rio Grande do Sul e recomeçava a vida como aluno de direito. Sobre o camarada Getúlio, com quem travar a amizade desde que este ainda usava calças curtas, escreveu Sinche, com peculiar colorido. É baixo, rosto oval, fisionomia franca em que se destacam os olhos negros, perscrutadores e penetrantes. Fronte ampla, cabelo castanho escuro ligeiramente ondeado. Bigode curto, negro, rigorosamente torcido. Conjunto simpático e atraente. O corpo está sempre ereito e aprumado, talvez vestígio de seu tempo de aluno militar, virgula entre os dedos andem invariavelmente preso um charuto. Traja, geralmente, de escuro e parece terceira aversão ao fraco e sobre casaca. Conheço há, cinco anos e, nunca, o viem, tal, encadernação, virgula misto de picurista e estoico, ora saboreia os prazeres da vida sem precipitação, ora submete-se, imperturbável, as agruras da sorte, pouco se lidando de dormir em Mácio Edredon ou em um montão de rigas correntes de ferro. Toda a insolência editorial dos moços de o debate era a reforça da apelativa militância do bloco acadêmico castilista, que passou a estabelecer uma tática de corpo a corpo junto ao eleitorado, especialmente nas regiões de imigração italo-germânica, onde graçavam as insatisfações contra Borges, por causa das elevações do imposto territorial cobrado sobre as pequenas propriedades dos colonos. Com o mapa do Rio Grande do Sul sobre a mesa, seus membros fatiaram o Estado em regiões estratégicas, seguindo os passos de Abote, que peregrinavam em contagiante campanha pela zona colonial. Deliberaram então que as principais cidades receberiam caravanas cívicas, com o intuito de neutralizar a mensagem de Abote e de multiplicar tanto o alcance do discurso oficial quanto da candidatura de Barbosa a Gonçalves. Getúlio foi escalado para comandar algumas dessas ações pelo interior rio-grandense, tendo então discursado em praças públicas de diversos municípios, o que sem dúvida lhe serviu como mais uma fonte de aprendizado político. Todavia, uma folha de oposição, o Petit Journal, que rivalizava com o debate em reverência e panfletarismo, tentou minimizar o alcance das tais excursões dos jovens republicanos. No coluna assinada por um corrosivo periquito, lia-se a seguinte verrina, atribuindo aos redatores antagonistas, além de uma linguagem em forma de tete-betate infantil, uma atitude interesseira. O Centro Republicano fez ontem entrega de vários mimos aos bembinos que andaram em excursão política pelo interior, pregando a candidatura do Dr. Barbosa a Gonçalves. Tornou-se comunicativa a alegria da petizada ao receber bolas de borracha, cordas, chocalhos, caixas de soldadinhos, apitos etc. Um propagandista distorou do concerto das risadas da gurizada, emburrando-se todo e dizendo Isso não quero. Que li uma promotoria que foi o que me prometeram. Depois, benzinho. Quando sair da escola ganhará uma promotoria. Todos os abnegados, assim, hão de ter uma. Em novembro de 1907, apurados os votos, declarada a vitória do candidato da situação por 61 mil sufragios contra os 16 mil conseguidos pela oposição, o líder Borges de Medeiros tapou os ouvidos para as costumeiras acusações de fraude e logo tratou de distribuir benesses aos que haviam se engajado na campanha. Getúlio, que estava prestes a receber o diploma de bacharel em direito, teve garantida a sua parte no quinhão. Caberia a ele, exatamente, a segunda promotoria de Porto Alegre. Numa época em que o Ministério Público Rio Grande atuava como filial do Palácio do Governo, um cargo como aquele significava uma porta escancarada para o devido ingresso nos salões do poder. Getúlio, aos 25 anos, saberia transpô-la com singular desenvoltura. 5. Simpático, republicano e deputado. Getúlio é um bom partido para a filha do figurão local, 1908 ou 1912. Getúlio foi recebido com festa na volta a São Borja. Como as notícias forenses de a federação eram orgulhosamente reproduzidas nas páginas do Jornal Republicano da Cidade, o Uruguai, os são-borgenses acompanhavam com interesse, passo a passo, a trajetória profissional daquele jovem promotor que, tempos antes, saíra dali tão discreto, um menino sempre tão calado. Reaparecia o homem feito, aos 26 anos, com a reputação em alta e a fronte mais larga, por causa das primeiras entradas laterais na cabeleira negra. Ilustre moço, caráter talhado para, futuramente, elevar o nome deste já tão glorioso bocado das missões, vaticinava o Uruguai. O tenente Antônio Sarmanho, que acumulava função de gerente da agência local do Banco Pelotense com a ocupação distanciero na fronteira e o cargo de vice-intendente municipal, o equivalente a vice-prefeito à época, resolveu patrocinar, em sua mansão, a recepção a Getúlio. A casa, a mais suntuosa da cidade, era famosa pelo mobiliário elegante, pelas cortinas adamascadas e pelas alfaias caríssimas, mercadorias de luxo compradas em Buenos Aires, destino corriqueiro das viagens de negócios do tenente Sarmanho. Também tinham vindo encaixotadas da capital argentina porcelana, os candelabros de prata, os perfumes susados pela família e até os vestidos das filhas, sempre cheios de rendas, laços e babados, encomendados aos magazines por tenhos que importavam a última moda direto de Paris. Aquele era um lar essencialmente republicano. Antônio Sarmanho era casado com Dona Alzira de Lima, filha do general Francisco Rodrigues Lima, presidente do Conselho Municipal, o correspondente então à Câmara dos Vereadores, e comandante da histórica Divisão do Norte, nos tempos da sanguinolenta Revolução Federalista. Pela importância dos anfitriões e por deferência ao convidado de honra, o Uruguai cobriu de louvores a recepção oferecida pela família Lima Sarmanho a Getúlio. O jornal citou a presença da harmoniosa banda de música da União Operária, descreveu o estrugir de fogos de artifício e reproduziu os protestos do mais vivo apreço dirigidos ao homenageado pela elite samborgense. A solenidade no solar do Sarmanho seguiu-se uma visita de cortesia à casa do novo intendente da cidade, o velho general Manuel Vargas. Ele mesmo, o pai de Getúlio, eleito para o cargo no ano anterior, com o devido apoio de Borges de Medeiros e Pinheiro Machado. Manuel Vargas tivera como adversário nas urnas uma candidatura articulada pelo contraparente Aparício Mariense, aquele que um dia propuseram um plebiscito subversivo contra a princesa Isabel e acompanhar a Getúlio na primeira parte da viagem ao Ouro Preto. Mariense rompera os laços afetivos e políticos com os Vargas desde meados de 1907, quando se declarara a favor da candidatura oposicionista de Fernando Abuta ao governo do Estado, passando então a liderar a dissidência republicana em São Borja. Contudo, na cachapante disputa municipal, a oposição obteve menos de 20% dos votos, contra os mais de 80% do pai de Getúlio. O abotismo é hoje um cadáver. Este último alarido não passa da fermentação natural dos corpos em decomposição, sentenciar o Uruguai. Na residência do general Vargas, nova multidão esperava por Getúlio. Em meio aos muitos abraços e mãos estendidas pelos confrades de partido, ofereceram-lhe um espumante copo de cerveja para que aliviasse a garganta tão logo terminou de pronunciar mais um de seus longos e habituais discursos. Foi uma peroração que eletrizou a grande massa que o escutava, registrou um jornalista presente ao evento. Por certo, muita gente em São Borja estava ávida para conferir os dotes de retórica do sorridente promotor, que falou diante de uma mesa recheada de frutas e doces. A oratória política de sobremesa é hoje uma instituição indestrutível, bem definiria a revista carioca Cosmos. A confiar no que noticiou o Uruguai, os samborgenses aprovaram plenamente a locução do digníssimo correligionário, também citado na notícia como ilustrado jovem e talentoso conterrâneo. Tantos adjetivos não eram despejados assim de modo gratuito. Os tribunais arrebatavam a curiosidade do público e, para um promotor, triunfar em causas de grande apelo popular era sinônimo de notoriedade e garantia de elogios desbragados na imprensa. Em geral, a teatralidade dos gestos, a exibição de uma cultura livreisca e, sobretudo, a imagem carismática contavam mais pontos a favor do que uma sólida formação jurídica e o mesmo estudo aplicado dos autos. A capacidade de arrancar lágrimas, provocar olhares de admiração e extrair suspiros da assistência era o caminho mais breve para a fama e o prestígio. Principalmente se isso viesse combinado a um eficiente tráfico de influências pessoais. A política, as amizades, o prestígio dos advogados e a cabala decidiam muitas vezes a sorte dos réus, admitiria em suas memórias João Neves da Fontoura, o amigo de Getúlio que dali a um ano também seria nomeado promotor por Borges de Medeiros, como recompensa por sua militância partidária. Getúlio, que não era exatamente uma personalidade histriônica, mas aperfeiçoava a arte de falar em público e aprender a depressa se relacionar com a cúpula republicana em Porto Alegre, colecionou vitórias e derrotas ao longo dos 48 processos em que atuou na promotoria naquele ano de 1908. A despeito disso, seus futuros apologistas se encarregariam de estabelecer uma crônica heroica ao se referir a seu desempenho à frente da função, minimizando os insucessos e supervalorizando os êxitos. Destacariam sobretudo um episódio específico que, de fato, provocou relativa sensação à época. Certa tarde, em pleno julgamento, em vez de pedir a condenação do acusado como era próprio à promotoria, Getúlio surpreendeu a todos ao solicitar a absolvição do réu. Isso se deu quando o promotor Getúlio Dornelis Vargas compareceu ao tribunal para proceder à acusação de certo Antônio Paixão, indiciado por provocar ferimentos graves em outro homem, Fortunato de Barros, a golpes de formão, ferramenta de corte para entalhar madeira. Ao analisar o relatório policial, Getúlio constatou que a vítima se meterá antes em uma discussão com um terceiro sujeito, Serapião Fernandes, pelo fato de este andar de namoro com amante de um amigo comum dos três citados no inquérito. Fortunato e Serapião acabaram saindo no tapa Antônio Paixão, que não tinha nada com a briga original. Resolveu intervir. Terminou agredido por Fortunato e, para não ser espancado, apelou para o formão. À luz dos autos, mas para o pasmo do juiz, a surpresa dos jurados e o espanto do próprio advogado do réu, Getúlio, responsável pela acusação, arguiu a tese da legítima defesa. Ao tomar rumo tão inesperado, o julgamento terminou antes de começar e, pela singularidade, foi destaque na imprensa rio-grandense. No dia seguinte, o Correio do Povo noticiou. O doutor Getúlio Vargas, promotor público, cumpriu, ontem, o compromisso que havia contraído quando estreou nesse cargo. Disse, então, vírgula, que naquela cadeira seria o representante do interesse da sociedade, e que não a acusaria simplesmente pelo prazer de acusar, não pediria as penas da lei desde que não fosse um criminoso que comparecesse às barras do tribunal. Esse não foi o primeiro caso, nem mesmo o mais importante, em que atuou o promotor Getúlio Vargas. Mas foi o que lhe deu mais visibilidade. Nos meses seguintes, ele se enfronharia em pilhas de processos criminais que, no mais das vezes, diziam respeito a questões corriqueiras, como lesões corporais decorrentes de arengas entre bêbados, brigas de comadres, disputas de vizinhos. Esporadicamente, Getúlio teve a chance de atuar em um ou outro processo capaz de despertar mais publicidade e comoção pública. No caso do defloramento de uma menina por um soldado da Brigada Militar, conseguiu a condenação do acusado a 14 meses de prisão, embora o Código Penal vigente previsse a pena de até 4 anos para o delito de abuso contra a menor. Em outro episódio de violência sexual, o estupro de uma sexagenária, Getúlio mandou réu para 4 anos e 8 meses de cadeia, era de 6 anos a pena máxima para a violação de uma mulher honesta, conforme a expressão contida no Código Penal de 1890. O público, ávido de entretenimento, batia palmas. Os jornais republicanos, dispostos a insuflar a carreira de um jovem correligionário, enalteciam o desempenho do estreante promotor. Entre os poucos casos de assassinato nos quais Getúlio atuou na promotoria, o mais badalado pela imprensa Porto Alegrense decorreu de um bate-boca por causa de um prosaico bigode raspado. Um servente da alfândega, Alcides Ferreira da Silveira, ficara furioso quando um barbeiro, João Riograndense Duarte, resolveu fazer troça pelo fato de ele ter aparecido, no boteco de sempre, sem a taturana de pelos que até aquele dia costumara cultivar, a moda gaúcha, sobre os lábios. Pilha era daqui, réplica dali, a discussão terminou com o punhal de Riograndense cravado mortalmente no peito de Alcides. A defesa pediu a absolvição do réu, sob o argumento de que o João Riograndense, trabalhador e sem antecedentes criminais, agir em estado alterado de consciência, após ingerir grande quantidade de cachaça. Quando foi a vez de a promotoria fundamentar a acusação, Getúlio recetou tratados clássicos de criminologia, passou em revista a teoria do livre-arbítrio, teorizou sobre a diferença entre embriaguez e alcooísmo para, ao final de quase três horas de preleção, recorrer ao exemplo dos poetas românticos. Cambaleando, de Gênio, de Vinhos e de Amores, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes Varela, penetraram na crônica da história sem nunca levantarem um punhal assassino contra um amigo, argumentou Getúlio. Os jurados se impressionaram com a prosopalpeia. João Riograndense Duarte acabou condenado a dez anos e meio de prisão. Enquanto Getúlio se via às voltas com mais um caso de rotina no expediente da promotoria, um homem esfaquear a outro, após brigarem por causa de um casaco, encomendado pela Amazé do primeiro à concubina do segundo, o pai o mantinha informado sobre a política local por meio de cartas sistemáticas. Além de notícias, o general Manuel Vargas enviava também dinheiro ao filho, obtido nas transações com cabeças de gado na zona de fronteira. Vendia tropa. Foram nela as três boas que tinhas, comunicou certa vez o general a Getúlio. De intendência voindo perfeitamente, estabelecendo melhorias nas ruas, arrabaldes e distritos, comentou Manuel Vargas, acrescentando que andava bastante atribulado por causa da doença do auxiliar direto na administração municipal. Júlio Trois, advogado experiente, republicano histórico, ex-intendente da cidade. O assunto, de forma indireta, dizia respeito ao futuro de Getúlio. O Júlio Trois foi para Buenos Aires, e de lá para o Rio ou Europa em busca da saúde cada vez mais alterada, – lamentou o velho. De modo que estou completamente só na gerência do município e com toda a responsabilidade do partido. Queixou-se. Quando me vejo mal, chamo o viriato, que tem a fazenda para atender, explicou. As queixas epistolares de Manuel Vargas foram evoluindo até o ponto em que solicitou, de modo explícito, que Getúlio retornasse a São Borja a fim de secundá-lo na intendência municipal. Poderia parecer insanidade, para alguém com toda uma carreira por construir na capital do estado, imaginar-se trocando a promotoria pública em Porto Alegre por um encargo subalteno na distante província na zona missioneira. Mas, para Getúlio, o cálculo político a fazer não era tão elementar assim. O próprio líder Borges de Medeiros defendia que carreiras partidárias precisavam ser construídas pela base. Quando o então promotor João Neves da Fontoura consultasse Borges sobre se deveria permanecer em Porto Alegre ou, em alternativa, montar uma banca de advocacia na Pequena Cachoeira, cidade onde pai Isidoro Neves da Fontoura era intendente, o chefe republicano não pestanejaria. Tua carreira não vai circunscrever-se ao foro. Tens um grande futuro na política e precisas ganhá-lo desde baixo, recomendaria a Borges e de Medeiros a João Neves, que em suas recordações do período relataria os detalhes da audiência. Borges fez-me ver que meu pai precisava de mim a seu lado, a fim de ajudá-lo na direção partidária e na administração. Ajudá-lo hoje, para sucedê-lo amanhã, registraria João Neves, que pouco depois da consulta ao líder partidário rumou para Cachoeira, cidadezinha de apenas 30 mil habitantes, mais propriamente uma vila triste e desconfortável, como ele próprio definiu, e onde se iniciaria na vida política. A mesma lógica valeria, portanto, para o promotor Getúlio Vargas. Pelo que se pode deduzir de uma carta que lhe foi enviada à época por Viriato, Getúlio não se opôs à hipótese de retornar a São Borja. Estarei aqui até que venhas, quando então poderei tornar a direção das fazendas de criação, escreveu-lhe Viriato. Em novembro, espero-te com certeza, segundo prometes, completou. A carta era datada de 7 de maio de 1908, apenas quatro meses após a nomeação de Getúlio para o cargo de promotor, o que corroborou o fato de que, desde muito cedo, ele não apenas cogitava licenciar-se da função, como até marcar a data para tal. Tanto era verdade que nem sequer chegou a providenciar a mudança do acanhando o quarto de pensão onde vivera como estudante para um endereço mais confortável e de acordo com o salário mensal de 333 mil reais recebidos como promotor público, a título de comparação, um enorme sobrado de três pavimentos à rua Senhor dos Passos, no centro de Porto Alegre, onde funcionaria o Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, foi arrendado à época pelo governo por 150 mil reais mensais. Pela versão propagada por futuros biógrafos, o fato de Getúlio ter concordado em largar a promotoria de forma tão instantânea para regressar a São Borja revelaria um característico desprendimento de sua personalidade. Não resta dúvida de que era uma atitude arrojada por parte de um profissional neófito, que apenas começava a se estabelecer no ofício. Mas também é absolutamente ilegítimo supor que Getúlio estivesse consciente das possibilidades que tal gesto lhe descortinava. Penso que farás muito bem indo, no fim do ano, estabelecer tua tenda de advogado na gloriosa São Borja, incentivou-lhe o ex-colega de faculdade firme no pai e filho. Lá farás carreira muito depressa, quer pelo lado social, quer encarada pelo lado monetário, antevi o pai em Porto Alegre. Te conviria permanecer temporariamente, a fim de adquirires algum tirocínio da vida prática forense, concluiu o amigo. Ao estipular o fim daquele ano de 1908 como prazo máximo de sua experiência como promotor público, Getúlio precisava organizar os preparativos para a volta a São Borja. Uma das principais providências era cuidar para que o irmão imediatamente mais novo que ele, Espartaco, o Pataco, então com 14 anos, ficasse estudando e morando sozinho em Porto Alegre após sua partida. Como ainda não existiam escolas secundárias em São Borja, Manuel Vargas enviara Pataco para a capital, onde o garoto ficará sob os cuidados de Getúlio desde o começo do ano. Ele deve ir para o ginásio, porque estou convencidíssimo que vadiou, prejudicando seu futuro, e me fazendo trabalhar mais do que deve e mais do que posso, lastimar o general, em confidência a Getúlio. Mais tarde, o próprio Pataco Vargas reconheceria que, a essa época, já começara a dar bastante trabalho não só ao pai, mas também ao irmão. Eu era vádio mesmo, admitiria. Além de pouco feito aos estudos, Espartaco saíra parecido em temperamento amano mais velho, viriato. Era um briguento incorrigível e, por mais de uma vez, Getúlio precisou apartar as cenas de pugilato que ele armava na pensão e que, não raro, desandavam em confusões generalizadas. Era cadeira pra lá, cadeira pra cá, relembraria Pataco, descrevendo um desses muitos escarceus. Getúlio tentava manter Espartaco sob rédea curta, mas estava longe de ser um empedernido moralista no duplo papel de irmão e tutor. Certa vez, flagrou Pataco fumando escondido um cigarro de palha. Em vez de passar uma ensaboa dela no garoto, Getúlio ofereceu-lhe um robusto charuto, para que experimentasse artigo de melhor qualidade. O Pirralho agradeceu, mas preferiu continuar queimando seu mata-rato, com a vantagem de a partir de então poder desfrutá-lo livremente, sem precisar fazer segredo disso a mais ninguém. Enquanto administrava os conflitos cotidianos do pequeno Espartaco, Getúlio recebia notícias da crescente ebulição política em São Borja. A Maragatada tem explorado enormemente a questão comercial, avisou-lhe Viriato, em nova carta. Dito de outra forma, os eternos adversários estavam boicotando a política governamental de repressão ao contrabando na fronteira. Borges e de Medeiros intensificaram a ação das estações fiscais no Estado. Uma delas funcionava em São Borja, com dois propósitos. Por um lado, aumentava a arrecadação de impostos. Por outro, aprofundava o controle político e administrativo de uma região historicamente afeita ao discurso oposicionista de liberalização do comércio. Para coadjuvalo na fiscalização das fronteiras, Borges contava com a rede de lealdade partidária dos chefes municipais. Se não fosse a mão de ferro do nosso velho, que tem essa canalha segura pelo gasganete, haviam pintado o diabo, escreveu Viriato a Getúlio. Mas mesmo os republicanos fronteiriços não eram assim tão favoráveis à política de combate rigoroso ao contrabando. O comércio ilícito estava entranhado na cultura da zona missioneira e se devia, em boa parte, à precariedade do sistema de transportes na região, que permanecia isolada do resto do Estado. A prática também era consequência direta da burocracia e da voracidade tributária do governo. Uma mercadoria negociada entre o interior e a capital deveria seguir acompanhada de 13 documentos distintos, e inúmeras vias, com a devida apresentação de 96 assinaturas e a cobrança de alguns milhares de resens tampilhas. Com tamanha parafernália legal, a traficância de mercadorias nas divisas gaúchas se tornara um fenômeno endêmico. A inventividade popular descobrirá formas inusitadas de fazer passar mercadorias ilícitas pela fronteira, a exemplo de frutas e verduras costuradas em bolsos falsos na parte interna das saias das mulheres, rolos de fumo enrolados em torno da perna ou litros de álcool acondicionados entre pás de boi atadas à cintura. Os guardas adoneiros faziam vista grossa para a desproporção física daquelas mulheres que, às vezes de rosto magro e com pleição franzina, ostentavam tamanha protuberância da cintura para baixo do corpo a ponto de não poderem sentar nos botes durante a travessa dos rios. Mas, em paralelo a essa amusália, também havia o grande contrabando. Organizaram-se verdadeiras companhias dedicadas ao comércio legal na fronteira, providas de dezenas de funcionários, entre carregadores, seguranças e intermediários, responsáveis por transportar mercadoria ilícita na escuridão da noite em carretas abarrotadas, cujas rodas eram previamente enroladas em pano para evitar que o ruído despertasse a tensão. A extinção do contrabando aqui, se fosse possível, redundaria na miséria e na morte completa da fronteira, chegou a escrever viriata ao irmão Getúlio, para em seguida reforçar. Só quem é que vive é que pude avaliar os preços porque nos fica uma camisa vinda de Porto Alegre. O comércio não é que é contrabandista. O povo coagido por suas necessidades é que é o verdadeiro contrabandista. O comércio, para viver, tem então forçosamente o que contrabandear também, porque senão não vende nenhuma agulha. Viriato advertiu Getúlio a respeito do quadro político que o irmão iria encontrar na volta para casa. Aparício Mariense, após a desmoralizadora derrota na eleição municipal, se recolher a vida privada e não representava mais nenhuma espécie de ameaça. Aparício morreria pouco depois, em maio de 1910, no mais absoluto ostracismo político, dedicando-se ao silêncio de sua biblioteca e a organizar os originais literários de sua lavra, entre os quais se destacava o romance Isaurinha, um pastiche de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Os Dorneles, por sua vez, paulatinamente deixariam de ser os oponentes mais diretos à proporção que ganhava corpo nova dissidência local no PRR, liderada pela família Escobar, que tinha três de seus membros, os estancieiros Domingos Escobar, Pedro Escobar e Rafael Escobar, no topo da lista dos maiores contribuintes de impostos municipais e estaduais na cidade. Os Escobar eram ricos e poderosos. E, como se verificariam bem em pouco tempo, ainda dariam bastante trabalho aos vagas. Sub tal conjuntura, Getúlio pediu licença do cargo de promotor em dezembro e, conforme prometera, partiu para São Borja. A recepção triunfal que lhe foi oferecida pelo Tenente Sarmanho tinha um significado menos evidente do que o simples regozijo de um manda-chuva municipal pela volta de um jovem conterrâneo à sua terra. Na verdade, Getúlio o levava na bagagem de volta, além dos estojos de charuto e dos muitos cachotes com os volumes de sua biblioteca particular, um compromisso implícito, ajudar a revigorar a hegemonia dos republicanos históricos de São Borja. Os correligionários confiavam que, com a ajuda de um mediador que se fizera tão próximo aos centros de decisão partidária na capital, seria possível conter o avanço e a influência da família Escobar e, mais ainda, intensificar a articulação política com o soberano Borges de Medeiros. Por isso, Getúlio foi recebido com festa. Por isso, também, tornou-se presença obrigatória em solenidades públicas, figura central nos convescotes patrocinados pela sociedade samborgense. Nos meses seguintes ao desembarque, Getúlio continuaria a ser paparicado pela comunidade local. Na manhã de 1º de janeiro de 1909, na comemoração do Ano Novo, mais uma vez ele foi o convidado de honra, dessa feita em um piquenique elegante na chamada Barranca Pelada, às margens do Rio Uruguai. O ágape contou com a presença do Skol de São Borja, segundo as palavras de admiração do redator do Uruguai. Além do indispensável churrasco gaúcho, foram servidos os melhores vinhos de fábricas nacionais, e também licores e doces finíssimos. Para animar os comensais, providenciou-se a apresentação de uma pequena orquestra, composta por formosas senhorinhas e amáveis cavalheiros. Em meio aos instrumentistas, uma menininha respondia pelas notas tiradas de um dos dois bandolins do grupo. A pequena Darcy, 13 anos, filha do tenente Sarmanho. À hora da sobremesa, os presentes exigiram o clássico discurso por parte do homenageado. Como era de esperar, Getúlio não os decepcionou. Já que se encontravam ali, na fronteira do Brasil com a Argentina, ele aproveitou para exibir seus conhecimentos históricos a respeito do ex-presidente do país vizinho, Bartolomé Mitre, falecido havia menos de dois anos. Nosso jovem e estimado Patrício foi delirantemente aplaudido, enalteceu mais uma vez o Uruguai. Mas a comemoração ao ar livre, que começara com todo o esplendor, terminou de forma bem pouco glamorosa. Um repentino temporão obrigou o grupo a voltar para o centro da cidade antes da hora. A borrasca fez subir o nível das águas do rio e o barco que transportava tão galantes senhores e tão gentis senhoras, todos devidamente ensopados em seus respectivos trajes de festa, quase veio a pique. Talvez algum escubar de língua mais ferina pudesse acusar o jovem Dr. Getúlio de ser um notório pé-frio. Afinal, menos de dois meses depois, por muito pouco o grande baile de carnaval do Celetíssimo Elite Club, que também o recebeu com honras de convidado especial, não terminou em tragédia. Em pleno calor da festa, uma lâmpada gasolina explodiu e, ao estouro, seguiu-se um princípio de incêndio. Os sócios, Getúlio entre eles, entraram em pânico. Assistiu-se a uma correria incontrolável de perros, colombinas, anjos, polichinelos, marinheiros, espanholas e alequins. No meio dos mascarados, corria atarantada a menina Darcy Sarmanho, fantasiada de bebê. De azarento, contudo, Getúlio não tinha nada. Os pafejos da fortuna assopravam a seu favor. Passado o susto, no dia seguinte, em plena segunda-feira de carnaval, ele embarcou para Porto Alegre. Iria pedir demissão do cargo de promotor, em caráter oficial e irrevogável, a Borges de Medeiros, o condutor de fato da administração estadual, apesar de o presidente de direito ser o doutor Carlos Barbosa Gonçalves. Dali a três semanas, a federação anunciou os membros do Partido Republicano que concorreriam a uma cadeira na Assembleia dos Representantes, como era chamado o legislativo no Rio Grande do Sul. Na lista de postulantes ao cargo de deputado, lia-se o nome de Getúlio Dornelis Vagas. Borges, estava claro, apoiara integralmente sua disposição de trocar a promotoria pela política. Como as urnas rio-grandenses jamais reservavam más surpresas aos amigos do governo, Getúlio foi eleito com tranquilidade, assim como o amigo Firmino Pai e Filho, o que representava o início da ascensão política da geração que esquentara os bancos da faculdade de direito e respondera pela redação do debate. Getúlio foi o terceiro candidato mais votado entre os seis deputados eleitos pelo 5º Distrito Eleitoral do Rio Grande do Sul. O Estado era dividido em cinco distritos, obtendo 10.153 votos, ficando atrás apenas do então Presidente da Assembleia dos Representantes, Manuel Teófilo Barreto Viana, 10.190 sufragios, natural de Tequari, e de José Antônio Flores da Cunha, 10.63 votos, nascido em Santana do Livramento e, mais tarde, um dos nomes de proa, ao lado de Getúlio, da chamada Revolução de 1930. Moço, bastante moço, pois conta há 25 anos, é já nessa idade, em que parece que os folguedos deviam dominar o espírito, o tipo mais bem acabado do pensador, lia-se no perfil lesongero de Getúlio publicado pelo Uruguai. Na realidade, ele estava com 26 anos, às vésperas de completar 27. A esse tempo, com tal idade, de fato muitos homens já haviam assumido o papel de compenetrados chefes de família ou, pelo menos, entrado no rol dos cavaleiros compromissados. Mas Getúlio não. Ao contrário do que dizia o perfil estampado no jornal de São Borja, ele continuava adepto de um tipo bem específico de folguedo. Poente anoitece aos poucos, saudosa dos teus olhos trocados e vadios, escreveu-lhe por essa época João Neves da Fontoura, referindo-se a mais um misterioso codinome feminino. Pelo disposto na Constituição Castilhista do Rio Grande do Sul, a rotina de um deputado nada tinha de excitante. Um tribuno morreria de tédio, reconheceria um biógrafo oficial de Getúlio, André Carrasoni. Eleita em março de 1909, a Assembleia dos Representantes só se reuniu pela primeira vez seis meses depois, em setembro, para a escolha dos membros das comissões internas. Em outubro, começaram os trabalhos propriamente ditos. Conforme previsto no regimento, estes duraram bem pouco, apenas dois curtos meses, seguidos de outros dez meses de recesso parlamentar. Como as atribuições da Assembleia se resumiam a referendar o orçamento estadual, o plenário ficava vazio na maior parte do tempo. Não havia propriamente debate político, pois as eleições a bico de pena não permitiam a oposição eleger ninguém, embora a lei eleitoral previsse a representação das minorias, a proporção de um deputado por distrito. Para burlar tal regra, o Partido Republicano sempre recorria ao expediente de lançar um candidato carancho, ou seja, um candidato avulso, oficialmente sem partido, mas ligado ao PRR, que tomava o lugar em tese reservado à oposição. Não sem motivo a Assembleia dos Representantes era apelidada de Duminha, em alusão a Duma, o parlamento russo subjugado pelos Tsarys. Mesmo a mais leve dissidência era silenciada. Nenhum deputado ousava discordar das orientações gerais do chefe do partido, Borges de Medeiros, maior responsável pela eleição de cada um deles. Conhecedor das normas e praxes do Partido Republicano, não viria apresentar à Assembleia um projeto ou uma proposta a qualquer se suspeitasse que assim procedendo iria melindrar a orientação do governo do Estado. resumiu a questão o deputado Alcides Cruz, em uma das raras sessões da Casa.